Que o Deus Pai, que o Deus Filho e que o Deus Espírito Santo possa abençoar, proteger e te livrar de todos os males. Nesse momento, você está preste a ouvir as duas orações mais poderosas da Bíblia, que é o Salmo 23 e também o Salmo 91. O Salmo 23 é uma oração muito forte para trazer para a sua vida mudança de cenários, para trazer um tempo de honra, um tempo de fartura, para trazer tempo de prosperidade. O Salmo 23 é o Salmo que faz com que Deus tire você dos momentos difíceis, como o próprio Salmo diz que Deus te livraria do vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte representa o dia mau, representa o momento difíceis, representa o momento de perca, o momento de tribulação. Mas se você apega-se a Deus com esta oração e com muita fé, em poucos dias você vê a ação do Divino Espírito Santo entrando com providência na sua vida e fazendo o seu cálice transbordar, como relata o Salmo 23. O cálice transbordar representa você sendo uma bênção em todas as áreas da sua vida. E também nós vamos orar o Salmo 91. O Salmo 91 é a oração mais poderosa para trazer livramento, proteção, para quebrar todas as amarras e também todos os ataques espirituais contra a sua vida. Todas as pessoas que estiverem passando por um momento de tribulação espiritual, sendo vítima de inveja, sendo vítima de olho grande, de problemas na área sentimental, a vida sentimental, debaixo de ataques espirituais. Todas as pessoas que estiverem passando por problemas de enfermidades. É quanto você se apega no Salmo 91, essas pessoas vêem a ação de Deus, o livramento. Quando você, em alguns minutos, ouvir o Salmo 23 e o Salmo 91, pode ter certeza que você vai receber vitória. Tempo de prosperidade, tempo de portas abertas, tempo de honra, tempo de mudança de cenários, mas também um tempo de livramento, tempo de muita proteção, que nem o mal chega perto de você e nenhuma praga se aproxime da tua vida, da tua casa e da tua família. Nos comentários, preste atenção, eu quero que você preencha, escreva, o seu primeiro nome e o nome também de quem você quer que essas duas poderosas orações, escreva aí, saiba que as coisas de Deus não existem coincidências. Ou Ele faz acontecer, ou Ele permite que aconteça. Se você está ouvindo esta oração, se esta oração chegou até você, é porque Deus tem um propósito. Ele quer te abençoar, Ele quer abrir portas, Ele quer entrar com providências na sua vida, e Ele quer te dar muitas vitórias. O Salmo 91, antes de eu começar a orar, como eu disse há minutos atrás, Ele traz proteção, Ele também traz livramento. Onde esta oração chegar? E quem tiver passando algum problema na área sentimental, depois que você ouvir esta oração, se você quiser a minha ajuda, em oração, uma oração específica, na sua vida sentimental, você que tem um relacionamento, que está passando dificuldade, você pode enviar a sua foto, e a foto da pessoa que você tem um relacionamento, para o meu Instagram. o meu Instagram é arroba, é arroba, ppluiz com s, o Washington. Assim que eu visualizar, eu vou estar apresentando a Deus. Se você é uma pessoa, que quer que Deus venha abençoar a sua área sentimental, pode também enviar a sua foto, que abaixo da foto, que você escreva oração pela vida sentimental, porque eu vou estar orando por você. Amém? Quero também te pedir, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva nesse canal que tem crescido, e tem atingido milhares de pessoas. Aqui nós não falamos só de religião, não. Aqui nós falamos de Deus. Tá? Se você não é inscrito, se inscreva, está aí embaixo em letras vermelhas. Clique e se inscreva. E a partir de agora, a sua vida será muito abençoada. Nesse momento, prepare aí o seu coração, que vamos orar. O Salmo 23, e também o Salmo 91. Se você tiver jeito de preparar um copo com água, será muito bom. Porque depois dessas duas orações, você vai beber essa água, e a sua vida será abençoada. E uma última direção, para a gente orarmos. Eu direciono você, está ouvindo esta oração agora, que você também ouça, daqui nos próximos seis dias. porque tudo o que você faz para Deus, no número sete, você está potencializando a sua oração. O número sete na Bíblia, é o número de Deus, é o número da vitória. Ouça esta oração, por mais seis dias, para completar os sete, e tenha certeza, que grandes bênçãos, da parte de Deus, virão sobre a sua vida. Eu quero que você receba esta oração, você pode orar comigo, repetindo esta oração, com palavras, ou mentalmente. Vamos orar? Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar-me, em pastos verdejantes, leva para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande, pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu és, melhor, tu estás comigo, o teu bordão, o teu cajado me consola. Preparas-me uma mesa, na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia, certamente me seguirão, todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor, para todo sempre. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e descansa na sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio, pois Ele te livrará do Lázaro do Passarinheiro, e da peste perniciosa. Cobriste-ás com as suas penas, e sobre as suas asas, estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo, não te assustarás do terror noturno, e nem da seta que voa de dia, e nem da peste que se propaga nas trevas, e nem da mortandade que assola o meio-dia, caia mil ao teu lado, e dez mil à tua direita. Tu não serás atingido, somente com teus olhos, contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos já deu ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com o amor. Eu os livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele, livrarei e glorificarei, sacialoei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse momento de oração, debaixo da bênção do Salmo 23, e também do Salmo 91. Eu quero orar agora, meu Deus, por esta vida. E eu quero pedir, meu Deus, que neste momento, a tua filha, o teu filho, venha ser tocada, tocado, com todas as sortes de bênção. e portas que estão fechadas, venham ser abertas. Senhor, aqueles que estão ouvindo esta oração agora, que estão desempregados, que estão, meu Deus, com a vida financeira em aperto, a tua palavra diz, que tu és o nosso pastor, e nada nos faltaria. Então, meu Deus, eu quero declarar, que portas abertas vão se abrir. Pessoas que têm causas na justiça, essas causas serão liberadas. Aqueles que estão endividados, eu creio que a provisão de Deus está chegando, para quitar estas dívidas, para que elas venham a ser pagas, para que eles venham a viver, Senhor Deus, um momento bom. Eu tenho certeza, que o Senhor vai tirar, estas pessoas da humilhação, da luta, e entrará um tempo de bênção e de vitória, Pai. Eu também, quero apresentar a vida de todos, que estão me ouvindo agora, que estão, abaixo de ataques espirituais, sofrendo vítimas, com inveja, olho gordo, olho grande, setas de doenças, enfermidades, debaixo de palavras de maldições, que agora, meu Pai, todo ataque do inimigo, do adversário, caia por terra, que não prevaleça, Senhor, aonde esta oração estiver chegando agora, que o Senhor abençoe todo o ambiente, que o Senhor abençoe todo o lugar, aonde esta oração estiver chegando, que leve, meu Deus, prosperidade, que leve, meu Deus, paz, que leve, meu Deus, união, que leve a luz do Senhor, e eu declaro, que toda sorte de bênçãos, sobre a sua vida, sobre a sua casa, como também, sobre a tua família, em nome do Senhor Jesus, Pai, consagra agora, este copo com água, e através desta água, teu filho e a tua filha, bebê, seja ele, seja ela abençoado, abençoada, liberto, que sejam livres, de todos os males, antes de beber desta água, preste atenção, eu quero que você ore assim comigo, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha em nós, o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como nos céus, o pão nosso de cada dia, nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, os nossos devedores, e não nos deixes, cair em tentações, mas nos livra de todo o mal, pois teu é o reino, o poder, a honra, e a glória, hoje, amanhã, e para a ara, todo, sempre, você diga agora amém, e diga também, graças a Deus, creia, a bênção, do Salmo 23, a bênção, do Salmo 91, estão, sobre a sua vida, beba, o copo, de água, que nós consagramos, e tenha saúde, paz, e muitas vitórias, não esqueça, viu, ouve esta oração, nos próximos seis dias, volte a ouvir, porque, se você precisa, de oração, na área sentimental, não esqueça, de enviar a foto, lá no Instagram, arroba, pp, Luiz, conheço, o hosto, que eu estarei orando, por vocês, vocês estão, debaixo da bênção, eu quero só pedir, mais uma coisa, para você, compartilhe esta oração, com seus familiares, com seus amigos, e todos, que você quer, que sejam abençoados, a oração, do Salmo 23, e do Salmo 91, porque, aonde esta oração, chegar, através de você, todos, que você ama, sejam abençoados, Deus, e os céus, te guarda, e que Jeová, Rafa, Jeová, Jire, te abençoe, estamos juntos, e misturados, no reino de Deus, que o Deus Pai, que o Deus Filho, e que o Deus Espírito Santo, possa, abençoar, proteger, e te livrar, de todos os males, Nesse momento, você está preste a ouvir, as duas orações, mais poderosas da Bíblia, que é o Salmo 23, e também, o Salmo 91, o Salmo 23, é uma oração, muito forte, para trazer, para a sua vida, mudança de cenários, para trazer, um tempo de honra, um tempo de fartura, para trazer, tempo de prosperidade, o Salmo 23, é o Salmo que faz, com que Deus tire você, dos momentos difíceis, como, o próprio Salmo diz, que Deus te livraria, do vale, da sombra da morte, o vale, o vale da sombra, da morte, representa, o dia mau, representa, o momento difíceis, representa, o momento de perca, o momento, de tribulação, mas, se você, apega-se a Deus, com esta oração, e com muita fé, em poucos dias, você vê, a ação, do Divino, Espírito Santo, entrando, com providência, na sua vida, e fazendo, o seu cálice, transbordar, como, relata, o Salmo 23, o cálice, transbordar, representa, você, sendo, uma bênção, em todas, as áreas, da sua vida, e, também, nós vamos orar, o Salmo 91, o Salmo 91, é a oração, mais poderosa, para trazer, livramento, proteção, para quebrar, todas as amarras, e, também, todos os ataques, espirituais, contra a sua vida, todas as pessoas, que estiverem passando, por um momento, de tribulação espiritual, sendo vítima, de inveja, sendo, vítima, de olho grande, de problemas, na área sentimental, a vida sentimental, debaixo, de ataques espirituais, todas as pessoas, que estiverem passando, por problemas, de enfermidades, é, quanto você, se apega, do Salmo 91, essas pessoas, vê, a ação de Deus, o livramento, quando você, em alguns minutos, ouvir, o Salmo 23, e o Salmo 91, pode ter certeza, que você, vai receber vitória, tempo de prosperidade, tempo de portas abertas, tempo de honra, tempo de mudança, de cenários, mas também, um tempo de livramento, tempo de muita proteção, que nem o mal, chega perto de você, e nenhuma praga, se aproxime da tua vida, da tua casa, e da tua família, nos comentários, preste atenção, eu quero que você, preenche, escreva, o seu, primeiro nome, e o nome, também, de quem você, quer, que essas duas, poderosas, orações, escreva aí, saiba, que as coisas, de Deus, não existe coincidências, ou ele faz acontecer, ou ele permite, que aconteça, se você, está ouvindo, esta oração, se esta oração, chegou até você, é porque, Deus tem um propósito, ele quer te abençoar, ele quer abrir portas, ele quer entrar, com providências, na sua vida, ele quer te dar, muitas vitórias, o Salmo 91, antes de eu começar a orar, como eu disse, há minutos atrás, ele traz proteção, ele também, traz livramento, onde, esta oração, chegar, e quem, tiver, passando, algum problema, na área, sentimental, depois, que você, ouvir esta oração, se você, quiser, me ajuda, em oração, uma oração, específica, na sua vida, sentimental, você, que tem um relacionamento, que está passando dificuldade, você, pode, enviar, a sua foto, e a foto, da pessoa, que você tem um relacionamento, para, o meu, Instagram, é, arroba, BP, Luiz, com S, Washington, assim, que eu visualizar, eu, vou estar apresentando, a Deus, se você, é uma pessoa, que quer, que Deus, venha, abençoar, sua área, sentimental, pode, também, enviar, a sua foto, que, abaixo, da foto, você, escreva, oração, pela vida, sentimental, porque, eu, vou estar, orando, por você, amém, quer, também, te pedir, se você, ainda, não é inscrito, aqui, no canal, se, inscreva, nesse, canal, que, tem, crescido, e, tem, atingido, milhares, de, pessoas, aqui, nós, não, falamos, só, de, religião, não, aqui, nós, falamos, de, Deus, tá, se, você, não, é, inscrito, se, inscreva, está, aí, embaixo, em, letras, vermelhas, clique, e, agora, a sua vida, será, muito, abençoada, nesse, momento, prepare, aí, o seu coração, que, vamos, orar, o salmo, 23, e, também, o salmo, 91, se, você, tiver, jeito, de, preparar, um copo, com, água, será, muito, bom, porque, depois, dessas, duas, orações, você, vai, beber, essa, água, e, a sua vida, será, abençoada, uma última direção, para a gente orarmos, eu direciono você, está ouvindo esta oração agora, que você também, ouça, daqui, nos próximos seis dias, tá, porque, tudo que você faz, para Deus, no número sete, você está potencializando, a sua oração, o número sete, na Bíblia, é o número de Deus, é o número da vitória, ouça esta oração, por mais seis dias, para completar os sete, e tenha certeza, que grandes bênçãos, da parte de Deus, virão, sobre a sua vida, eu quero que você, receba esta oração, você pode orar comigo, repetindo esta oração, com palavras, ou mentalmente, vamos orar, Salmo 23, e três, o Senhor, é o meu pastor, e nada, me faltará, ele me faz, repousar-me, em pastos verdejantes, leva, para junto, das águas, de descanso, refrigera, a minha alma, guia-me, pelas veredas, da justiça, por amor, do seu nome, ainda, que eu ande, pelo vale, da sombra, da morte, não temerei, mal algum, porque tu és, melhor, tu estás comigo, o teu bordão, o teu cajado, me consola, preparas-me, uma mesa, na presença, dos meus adversários, unge a minha cabeça, com óleo, e meu cálice, transborda, bondade, e misericórdia, certamente, me seguirão, todos os dias, da minha vida, e habitarei, na casa do Senhor, para, todo, sempre, Salmo, 91, aquele, que habita, no esconderijo, do Altíssimo, e descansa, na sombra, do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, e meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio, pois ele, te livrará, do Lácero, do Passarinheiro, e da peste, perniciosa, cobrir-te as, com as suas penas, e sobre as suas asas, estarás seguro, a sua verdade, é pavês, e escudo, não te assustarás, do terror noturno, e nem da seta, que voa de dia, e nem da peste, que se propaga, nas trevas, e nem da mortandade, que assola, ao meio-dia, caia mil, ao teu lado, e dez mil, a tua direita, tu, não serás, atingido, somente, com teus olhos, contemplarás, e verás, o castigo, dos ímpios, pois disseste, o Senhor, é o meu refúgio, fizeste, do Altíssimo, a tua morada, nenhum mal, te sucederá, praga alguma, chegará a tua tenda, porque os seus anjos, já deu ordem, ao teu respeito, para que te guardem, em todos os teus caminhos, eles te sustentarão, nas suas mãos, para não tropeçares, em alguma pedra, pisarás, o leão, e a áspide, caoscarás, os pés, o leãozinho, e a serpente, porque a mim, se apegou, com o amor, eu os livrarei, poloei a salvo, porque conhece, o meu nome, ele me invocará, e eu, me responderei, na sua angústia, eu estarei, com ele, livrarei, e glorificarei, sacialoei, com longevidade, e lhe mostrarei, a minha salvação, Senhor, nosso Deus, e nosso Pai, nesse momento, de oração, debaixo, da benção, do Salmo 23, e também, do Salmo 91, eu quero, orar agora, meu Deus, por esta vida, e eu quero pedir, meu Deus, que neste momento, a tua filha, o teu filho, venha ser tocada, tocado, com todas as sortes, de benção, e portas, que estão fechadas, venham ser abertas, Senhor, aqueles, que estão, ouvindo esta oração, agora, que estão, desempregados, que estão, meu Deus, com a vida, financeira, em aperto, a tua palavra, diz, que tu és, o nosso pastor, e nada, nos faltaria, então, meu Deus, eu quero declarar, que portas abertas, vão se abrir, pessoas, que tem causas, na justiça, essas causas, serão liberadas, aqueles, que estão, endividados, eu creio, que a provisão, de Deus, está chegando, para quitar, estas dívidas, para que elas, venham ser pagas, para que eles, venham viver, Senhor Deus, um momento bom, eu tenho certeza, que o Senhor, vai tirar, estas pessoas, da humilhação, da luta, e entrará, um tempo, de bênção, e de vitória, Pai, eu também, quero apresentar, a vida, de todos, que estão, me ouvindo agora, que estão, abaixo, de ataques, espirituais, sofrendo, vítimas, com inveja, olho gordo, olho grande, setas, de doenças, enfermidades, debaixo, de palavras, de maldições, que agora, meu Pai, todo ataque, do inimigo, do adversário, caia por terra, que não prevaleça, Senhor, aonde esta oração, estiver chegando agora, que o Senhor, abençoe, todo o ambiente, que o Senhor, abençoe, todo o lugar, aonde esta oração, estiver chegando, que leve, meu Deus, prosperidade, que leve, meu Deus, paz, paz, que leve, meu Deus, união, que leve, a luz do Senhor, e eu declaro, que toda sorte, de bênçãos, sobre a sua vida, sobre a sua casa, como também, sobre, a tua família, em nome, do Senhor Jesus, Pai, consagra, agora, este copo, com água, e através desta água, teu filho, e a tua filha, bebê, seja ele, seja ela, abençoado, abençoada, liberto, que sejam livres, de todos os males, antes de beber desta água, preste atenção, eu quero que você ore, assim comigo, Pai nosso, que estás no céu, santificado, seja o teu nome, venha em nós, o vosso reino, seja feita, a tua vontade, assim na terra, como nos céus, o pão nosso, de cada dia, nos dai hoje, perdoa, as nossas dívidas, assim como nós, perdoamos, os nossos, devedores, e não nos deixes, cair, em tentações, mas nos livra, de todo o mal, pois teu é o reino, o poder, a honra, e a glória, hoje, amanhã, e para, todo, sempre, você diga agora, amém, e diga também, graças a Deus, creia, a bênção, do salmo 23, a bênção, do salmo 91, estão, sobre a sua vida, beba, o copo, de água, que nós consagramos, e tenha saúde, paz, e muitas vitórias, não esqueça, viu, ouve esta oração, nos próximos, seis dias, volte a ouvir, porque, se você, precisa de oração, na área sentimental, né, não esqueça, de enviar a foto, lá no Instagram, arroba, ppluiz, com essa, o osto, que eu estarei orando, por vocês, vocês estão, debaixo da bênção, eu quero, só pedir, mais uma coisa, para você, compartilhe, esta oração, com seus familiares, com seus amigos, e todos, que você, que seja, abençoado, a oração, do salmo 23, e do salmo 91, porque, aonde esta oração, chegar, através de você, todos, que você ama, sejam abençoados, Deus, e os céus, te guardo, e que Jeová, Rafa, Jeová, Jire, te abençoe, estamos juntos, e misturados, no reino de Deus, que o Deus, que o Deus, Pai, que o Deus, Filho, e que o Deus, Espírito Santo, possa, abençoar, proteger, e te livrar, de todos os males, Nesse momento, você está, preste a ouvir, as duas orações, mais poderosas, da Bíblia, que é o salmo, 23, e também, o salmo, 91, o salmo, 23, é uma oração, muito forte, para trazer, para a sua vida, mudança, de cenários, para trazer, um tempo, de honra, um tempo, de fartura, para trazer, tempo, de prosperidade, o salmo, 23, é o salmo, que faz, com que Deus, tire você, dos momentos, difíceis, como, o próprio salmo, diz, que Deus, te livraria, do vale, da sombra, da morte, o vale, da sombra, da morte, representa, o dia mau, representa, o momento, difíceis, representa, o momento, de perca, o momento, de tribulação, mas, se você, apega-se a Deus, com esta oração, e com muita fé, em poucos dias, você vê, a ação, do divino, Espírito Santo, entrando, com providência, na sua vida, e fazendo, seu cálice, transbordar, como, relata, o salmo, 23, o cálice, transbordar, representa, você, sendo, uma bênção, em todas as áreas, da sua vida, e também, nós vamos, orar, o salmo 91, o salmo 91, é a oração, mais poderosa, para trazer, livramento, proteção, para quebrar, todas as amarras, e também, todos os ataques, espirituais, contra a sua vida, todas as pessoas, que estiverem passando, por um momento, de tribulação espiritual, sendo vítima, de inveja, sendo, vítima, de olho grande, de problemas, na área sentimental, a vida sentimental, debaixo, de ataques espirituais, todas as pessoas, que estiverem, passando, por problemas, de enfermidades, é quanto você, se apega, no salmo 91, essas pessoas, vê a ação de Deus, o livramento, quando você, em alguns minutos, ouvir, o salmo 23, e o salmo 91, pode ter certeza, que você, vai receber vitória, tempo de prosperidade, tempo de portas abertas, tempo de honra, tempo de mudança, de cenários, mas também, um tempo de livramento, tempo de muita proteção, que nem o mal, chega perto de você, e nenhuma praga, se aproxime da tua vida, da tua casa, e da tua família, nos comentários, preste atenção, eu quero que você, preenche, escreva, o seu, primeiro nome, e o nome, também, de quem você, quer, que essas duas, poderosas, orações, escreva aí, saiba, que as coisas, de Deus, não existe coincidências, ou ele, faz acontecer, ou ele, permite, que aconteça, se você, está ouvindo, esta oração, se esta oração, chegou até você, é porque, Deus, tem um propósito, ele, quer te abençoar, ele, quer abrir portas, ele, quer entrar, com providências, na sua vida, ele, quer te dar, muitas vitórias, O Salmo 91, antes de eu, começar a orar, como eu disse, há minutos atrás, ele, traz proteção, ele, também, traz livramento, onde, esta oração, chegar, e quem, tiver, passando, algum problema, na área, sentimental, depois, que você, ouvir esta oração, se você, quiser, me ajuda, em oração, uma oração, específica, na sua vida, sentimental, você, que tem um relacionamento, está passando dificuldade, você, pode, enviar, a sua foto, e a foto, da pessoa, que você, tem um relacionamento, para, o meu, Instagram, é, arroba, bp, Luiz, com S, Washington, assim, que eu, visualizar, eu, vou estar, apresentando, a Deus, se, você, é, uma pessoa, que, quer, que Deus, venha, abençoar, sua área, sentimental, pode, também, enviar, a sua, foto, que, abaixo, da foto, você, escreva, oração, pela vida, sentimental, porque, eu, vou estar, orando, por, você, amém, quero, também, te pedir, se, você, ainda, não, é, inscrito, aqui, no canal, se, inscreva, nesse, canal, que, tem, crescido, e, tem, atingido, milhares, de pessoas, aqui, nós, não, falamos, só, de religião, não, aqui, nós, falamos, de Deus, tá, se, você, não, é, inscrito, se, inscreva, tá, embaixo, em letra, vermelhas, clique, e, se, inscreva, e, a partir, de, agora, a, sua, vida, será, muito, abençoada, nesse, momento, prepare, aí, o seu coração, que, vamos, orar, o, salmo, 23, e, também, o salmo, 91, se, você, tiver, jeito, de, preparar, um copo, com, água, será, muito, bom, porque, depois, dessas, duas, orações, você, vai, beber, essa, água, e, a, sua, vida, será, abençoada, uma, última, direção, para, gente, orarmos, eu, direciono, você, está, ouvindo, esta, oração, agora, que, você, também, ouça, daqui, nos próximos, seis, dias, tá, porque, tudo, que, faz, para, Deus, no, número, sete, você, está, potencializando, a, sua, oração, o, número, sete, na, Bíblia, é, o, número, de, Deus, é, o, número, da, vitória, ouça, ouça, essa, oração, por, mais, seis, dias, para, completar, sete, e, tenha, certeza, que, grandes, bênçãos, da, parte, de, Deus, virão, sobre, a, sua, vida, eu, quero, que, você, receba, esta, oração, você, pode, orar, comigo, repetindo, esta, oração, com, palavras, ou, mentalmente, vamos, orar, Salmo, 23, o, Senhor, é, o, pastor, e, nada, me, faltará, ele, me, repousar-me, em, pastos, verdejantes, leva, para, junto, das, águas, de, descanso, refrigera, a, minha, alma, guia-me, pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, ainda, que eu ande, pelo vale da sombra da morte, não temerei, mal algum, porque tu és, melhor, tu estás comigo, o teu bordão, o teu cajado, me consola, preparas-me, uma mesa, na presença, dos meus adversários, unge a minha cabeça, com óleo, e meu cálice, transborda, bondade, e misericórdia, certamente, me seguirão, todos os dias, da minha vida, e habitarei, na casa do Senhor, para, todo, sempre, salmo, 91, salmo, que habita, no esconderijo, do altíssimo, e descansa, na sombra, do onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, e meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio, pois, pois, te livrará, do lássaro, do passarinheiro, e da peste perniciosa, cobriste-ás, com as suas penas, e sobre as suas asas, estarás seguro, a sua verdade, é pavês, e escudo, não te assustarás, do terror noturno, e nem da seta que voa de dia, e nem da peste que se propaga nas trevas, e nem da mortandade, que assola o meio-dia, caia mil ao teu lado, e dez mil à tua direita, tu não serás atingido, somente com teus olhos, contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo, a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos já deu ordem, ao teu respeito, para que te guardem, em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares, em alguma pedra, pisarás o leão e a áspide, causcarás os pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com o amor, eu os livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará, e eu lhe responderei, na sua angústia, eu estarei com ele, livrarei e glorificarei, sacialoei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação, Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse momento de oração, debaixo da bênção do Salmo 23, e também do Salmo 91, eu quero orar agora, meu Deus, por esta vida, e eu quero pedir, meu Deus, que neste momento, a tua filha, o teu filho, venha ser tocada, tocado, com todas as sortes de bênção, e portas que estão fechadas, venham ser abertas, Senhor, aqueles, que estão ouvindo esta oração agora, que estão desempregados, que estão, meu Deus, com a vida financeira, em aperto, a tua palavra diz, que tu és o nosso pastor, e nada nos faltaria, então, meu Deus, eu quero declarar, que portas abertas, vão se abrir, pessoas que tem causas na justiça, essas causas serão liberadas, aqueles que estão endividados, eu creio que a provisão de Deus, está chegando, para quitar estas dívidas, para que elas venham a ser pagas, para que eles venham a viver, Senhor Deus, um momento bom, eu tenho certeza, que o Senhor vai tirar, estas pessoas da humilhação, da luta, e entrará um tempo de bênção, e de vitória, Pai, eu também, quero apresentar a vida, de todos que estão me ouvindo agora, que estão, abaixo de ataques espirituais, sofrendo vítimas, com inveja, olho gordo, olho grande, setas de doenças, enfermidades, debaixo de palavras de maldições, que agora, meu Pai, todo ataque, do inimigo, do adversário, caia por terra, que não prevaleça, Senhor, aonde esta oração estiver chegando agora, que o Senhor abençoe todo o ambiente, que o Senhor abençoe todo o lugar, aonde esta oração estiver chegando, que leve, meu Deus, prosperidade, que leve, meu Deus, paz, que leve, meu Deus, união, que leve a luz do Senhor, e eu declaro, que toda sorte de bênçãos, sobre a sua vida, sobre a sua casa, como também, sobre a tua família, em nome do Senhor Jesus, Pai, consagra agora, este copo com água, e através desta água, teu filho e a tua filha, bebê, seja ele, seja ela abençoado, abençoada, liberto, que sejam livres, de todos os males, antes de beber desta água, preste atenção, eu quero que você ore assim comigo, Pai nosso, que estás no céu, santificado, seja o teu nome, venha em nós, o vosso reino, seja feita, a tua vontade, assim na terra, como nos céus, o pão nosso, o pão nosso, de cada dia, nos dai hoje, perdoa, as nossas dívidas, assim como nós, perdoamos, os nossos, devedores, e não nos deixes, cair, em tentações, mas nos livra, de todo o mal, pois teu, é o reino, o poder, a honra, e a glória, hoje, amanhã, e para, todo, sempre, você diga agora, amém, e diga também, graças a Deus, creia, a bênção, do Salmo 23, a bênção, do Salmo 91, estão, sobre a sua vida, beba, o copo, de água, que nós consagramos, e tenha saúde, paz, e muitas vitórias, não esqueça, viu, ouve esta oração, nos próximos, seis dias, volte a ouvir, porque, se você, precisa de oração, na área sentimental, não esqueça, de enviar a foto, lá no Instagram, arroba, B.P. Luiz, com essa, o Osto, que eu estarei, orando por vocês, vocês estão, debaixo da bênção, eu quero, só pedir, mais uma coisa, para você, compartilhe, esta oração, com seus familiares, com seus amigos, e todos, que você, que você, que seja, abençoado, a oração, do Salmo 23, e do Salmo 91, porque, aonde esta oração, chegar, através de você, todos, que você ama, sejam abençoados, Deus, e os céus, te guardo, e que Jeová, Rafa, Jeová, Jire, te abençoe, estamos juntos, e misturados, no reino de Deus, que o Deus, que o Deus, Pai, que o Deus, Filho, e que o Deus, Espírito Santo, possa, abençoar, proteger, e te livrar, de todos os males, nesse momento, você está, preste a ouvir, as duas orações, mais poderosas, da Bíblia, que é o Salmo 23, e também, o Salmo 91, o Salmo 23, é uma oração, muito forte, para trazer, para a sua vida, mudança, de cenários, para trazer, um tempo de honra, um tempo de fartura, para trazer, tempo de prosperidade, o Salmo 23, é o Salmo, que faz, com que Deus, tire você, dos momentos difíceis, como, o próprio Salmo, diz, que Deus, te livraria, do vale, da sombra, da morte, o vale, da sombra, da morte, representa, o dia mau, representa, o momento, difíceis, representa, o momento, de perca, o momento, de tribulação, mas, se você, apega-se a Deus, com esta oração, e com muita fé, em poucos dias, você vê, a ação, do Divino, Espírito Santo, entrando, com providência, na sua vida, e fazendo, o seu cálice, transbordar, como, relata, o Salmo 23, o cálice, transbordar, representa, você, sendo, uma bênção, em todas, as áreas, da sua vida, e, também, nós vamos orar, o Salmo 91, o Salmo 91, é a oração, mais poderosa, para trazer, livramento, proteção, para quebrar, todas as amarras, e também, todos os ataques, espirituais, contra a sua vida, todas as pessoas, que estiverem, passando, por um momento, de tribulação, espiritual, sendo vítima, de inveja, sendo, vítima, de olho grande, de problemas, na área, sentimental, a vida, debaixo, de ataques, espirituais, todas as pessoas, que estiverem, passando, por problemas, de enfermidades, é, quanto você, se apega, no Salmo 91, essas pessoas, vê, a ação de Deus, o livramento, quando você, em alguns minutos, ouvir, o Salmo 23, e o Salmo 91, pode ter certeza, que você, vai receber vitória, tempo de prosperidade, tempo de portas abertas, tempo de honra, tempo de mudança, de cenários, mas também, um tempo de livramento, tempo de muita proteção, que nem o mal, chega perto de você, e nenhuma praga, se aproxime da tua vida, da tua casa, e da tua família, nos comentários, nos comentários, preste atenção, eu quero que você, preenche, escreva, o seu, primeiro nome, e o nome, também, de quem você quer, que essas duas, poderosas orações, escreva aí, saiba, que as coisas, de Deus, não existe coincidências, ou ele faz acontecer, ou ele permite, que aconteça, se você, está ouvindo, esta oração, se esta oração, chegou até você, é porque, Deus, tem um propósito, ele quer, te abençoar, ele quer, abrir portas, ele quer, com providências, na sua vida, ele quer, te dar, muitas vitórias, o Salmo 91, antes de eu, começar a orar, como eu disse, há minutos atrás, ele traz proteção, ele também, traz livramento, onde, esta oração, chegar, e quem, tiver, passando, algum problema, na área, sentimental, depois, que você, ouvir esta oração, se você, quiser, a minha ajuda, em oração, uma oração, específica, na sua vida, sentimental, você, que tem um relacionamento, que está passando dificuldade, você, pode, enviar, a sua foto, e a foto, da pessoa, que você, tem um relacionamento, para, o meu, Instagram, é, arroba, pp, Luiz, com S, Washington, assim, que eu, visualizar, eu, vou estar, apresentando, a Deus, Deus, se, você, é, uma pessoa, que, quer, que, Deus, venha, abençoar, sua área, sentimental, pode, também, enviar, a sua, foto, que, abaixo, da foto, você, escreva, oração, pela vida sentimental, porque, eu, vou estar, orando, por você, tá bem, quero, também, te pedir, se você, ainda, não é inscrito, aqui, no canal, se, inscreva, nesse, canal, que, tem, crescido, e, tem, atingido, milhares, de, pessoas, aqui, nós, não, falamos, só, de, religião, não, aqui, nós, falamos, de, Deus, tá, se, você, não, é inscrito, se, inscreva, tá, embaixo, em letras, vermelhas, clique, e, se, inscreva, e, a, partir, de, agora, a, sua, vida, será, muito, abençoada, nesse, momento, prepare, aí, o, seu, coração, que, vamos, orar, o, salmo, 23, e, também, o, salmo, 91, se, você, tiver, jeito, de, preparar, um, copo com a água, será, muito, bom, porque, depois, dessas, duas, orações, você, vai, beber, essa, água, e, a, sua, vida, será, abençoada, e, uma, última, direção, para, gente, orarmos, eu, direciono, você, está, ouvindo, esta, oração, agora, que, você, também, ouça, daqui, nos, próximos, seis, dias, tá, porque, tudo, que, faz, para, Deus, no, número, sete, você, está, potencializando, a, sua, oração, o, número, sete, na, Bíblia, é, o, número, de, Deus, é, o, da, vitória, ouça, essa, oração, por, mais, seis, dias, para, completar, sete, e, tenha, certeza, que, grandes, bênçãos, da, parte, de, Deus, virão, sobre, a, sua, vida, eu, quero, que, você, receba, esta, oração, você, pode, orar, comigo, repetindo, esta, oração, com, palavras, ou, mentalmente, vamos, orar, Salmo 23, O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar-me em pastos verdejantes, leva para junto das águas de descanso, refrigera, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu és, está, melhor, tu estás comigo, o teu bordão, o teu cajado me consola, preparas-me uma mesa, na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, e meu cálice transborda, bondade e misericórdia, certamente me seguirão, todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor, para todo sempre. Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio, pois ele te livrará do Lázaro do Passarinheiro e da peste perniciosa, cobriste-ás com as suas penas, e sobre as suas asas estarás seguro, A sua verdade é pavês e escudo, não te assustarás do terror noturno, e nem da seta que voa de dia, e nem da peste que se propaga nas trevas, e nem da mortandade que assola o meio-dia, caia mil ao teu lado, e dez mil à tua direita, tu não serás atingido, somente com teus olhos, contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos já deu ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra, pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com o amor, eu os livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará, e eu me responderei, na sua angústia, eu estarei com ele, livrarei e glorificarei, sacialoei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação, Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse momento de oração, debaixo da bênção do Salmo 23, e também do Salmo 91, eu quero orar agora, meu Deus, por esta vida, e eu quero pedir, meu Deus, que neste momento, a tua filha, o teu filho, venha a ser tocada, tocado, com todas as sortes de bênção, e portas que estão fechadas, venham ser abertas, Senhor, aqueles, que estão ouvindo esta oração agora, que estão desempregados, que estão, meu Deus, com a vida financeira, em aperto, a tua palavra diz, que tu és o nosso pastor, e nada nos faltaria, então, meu Deus, eu quero declarar, que portas abertas, vão se abrir, pessoas que tem causas na justiça, essas causas serão liberadas, aqueles que estão endividados, eu creio que a provisão de Deus, está chegando, para quitar estas dívidas, para que elas venham a ser pagas, para que eles venham a viver, Senhor Deus, um momento bom, eu tenho certeza, que o Senhor vai tirar, estas pessoas da humilhação, da luta, e entrará um tempo de bênção, e de vitória, Pai, eu também, quero apresentar a vida, de todos que estão me ouvindo agora, que estão, abaixo de ataques espirituais, sofrendo vítimas, com inveja, olho gordo, olho grande, setas de doenças, enfermidades, debaixo de palavras de maldições, que agora, meu Pai, todo ataque, do inimigo, do adversário, caia por terra, que não prevaleça, Senhor, aonde esta oração estiver chegando agora, que o Senhor abençoe todo o ambiente, que o Senhor abençoe todo o lugar, aonde esta oração estiver chegando, que leve, meu Deus, prosperidade, que leve, meu Deus, paz, que leve, meu Deus, união, que leve a luz do Senhor, e eu declaro, que toda sorte de bênçãos, sobre a sua vida, sobre a sua casa, como também, sobre a tua família, em nome do Senhor Jesus, Pai, consagra agora, este copo com água, e através desta água, teu filho e a tua filha, bebê, seja ele, seja ela abençoado, abençoada, liberto, que sejam livres, de todos os males, antes de beber desta água, preste atenção, eu quero que você ore assim comigo, Pai nosso, que estás no céu, santificado, seja o teu nome, venha em nós, o vosso reino, seja feita, a tua vontade, assim na terra, como nos céus, o pão nosso, de cada dia, nos dai hoje, perdoa, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, os nossos devedores, e não nos deixes, cair em tentações, mas nos livra de todo o mal, pois teu é o reino, o poder, a honra, e a glória, hoje, amanhã, e para, todo, sempre, você diga agora amém, e diga também graças a Deus, creia, a bênção do Salmo 23, a bênção do Salmo 91, estão sobre a sua vida, beba o copo de água, que nós consagramos, e tenha saúde, paz, e muitas vitórias, não esqueça, viu, ouve esta oração, nos próximos seis dias, volte a ouvir, porque, se você precisa, de oração, na área sentimental, não esqueça, de enviar a foto, lá no Instagram, arroba, pp, Luiz, conheço o osto, que eu estarei orando, por vocês, vocês estão, debaixo da bênção, eu quero só pedir, mais uma coisa, para você, compartilha esta oração, com seus familiares, com seus amigos, e todos, que você quer, que sejam abençoados, a oração, do Salmo 23, e do Salmo 91, porque aonde, esta oração chegar, através de você, todos que você ama, sejam abençoados, Deus, e os céus, te guarda, e que Jeová, Rafa, Jeová Jire, te abençoe, estamos juntos, e misturados, no reino de Deus, que o Deus, Pai, que o Deus, Filho, e que o Deus, Espírito Santo, possa, abençoar, proteger, proteger, e te livrar, de todos os males, nesse momento, você está, preste a ouvir, as duas orações, mais poderosas, da Bíblia, que é o Salmo, 23, e também, o Salmo, 91, o Salmo, o Salmo, 23, é uma oração, muito forte, para trazer, para a sua vida, mudança de cenários, para trazer, um tempo de honra, um tempo de fartura, para trazer, tempo de prosperidade, O Salmo, 23, é o Salmo, que faz, com que Deus, tire você, dos momentos, difíceis, como, o próprio Salmo, diz, que Deus, te livraria, do vale, da sombra, da morte, o vale, da sombra, da morte, representa, o dia mau, representa, o momento, difíceis, representa, o momento, de perca, o momento, de tribulação, mas, se você, apega-se a Deus, com esta oração, e com muita fé, em poucos dias, você vê, a ação, do Divino, Espírito Santo, entrando, com providência, na sua vida, e fazendo, o seu cálice, transbordar, como, relata, o Salmo, 23, o cálice, transbordar, representa, você, sendo, uma bênção, em todas as áreas, da sua vida, e também, nós vamos orar, o Salmo, 91, o Salmo, 91, é a oração, mais poderosa, para trazer, livramento, proteção, para, para quebrar, todas as amarras, e também, todos os ataques, espirituais, contra a sua vida, todas as pessoas, que estiverem, passando, por um momento, de tribulação, espiritual, sendo vítima, de inveja, sendo, vítima, de olho grande, de problemas, na área sentimental, a vida sentimental, debaixo, de ataques, espirituais, todas as pessoas, que estiverem, passando, por problemas, de enfermidades, é, quanto você, se apega, do Salmo, 91, essas pessoas, vê, a ação, de Deus, o livramento, quando você, em alguns minutos, ouvir, o Salmo, 23, e o Salmo, 91, pode ter certeza, que você, vai receber, vitória, tempo, de prosperidade, tempo, de portas, abertas, tempo, de honra, tempo, de mudança, de cenários, mas, também, um tempo, de livramento, tempo, de muita, proteção, que nem o mal, chega perto de você, e nenhuma praga, se aproxime, da tua vida, da tua casa, e da tua família, nos comentários, preste atenção, eu quero que você, preencha, escreva, o seu, primeiro nome, e o nome, também, de quem você, quer, que essas duas, poderosas, orações, escreva aí, saiba, que as coisas, de Deus, não existem, coincidências, ou ele, faz acontecer, ou ele, permite, que aconteça, se você, está ouvindo, esta oração, se esta oração, chegou até você, é porque, Deus, tem um propósito, ele, quer te abençoar, ele, quer abrir portas, ele, quer entrar, com providências, na sua vida, ele, quer te dar, muitas vitórias, o Salmo 91, antes, de eu começar, a orar, como eu disse, há minutos, atrás, ele, traz proteção, ele, também, traz livramento, onde, esta oração, chegar, e quem, tiver, passando, algum problema, na área, sentimental, depois, que você, ouvir esta oração, se, você, quiser, me ajuda, em oração, uma oração, específica, na sua vida, sentimental, você, que tem um relacionamento, está passando dificuldade, você, pode, enviar, a sua foto, e a foto, da pessoa, que você, tem um relacionamento, para, o meu, Instagram, é, arroba, bp, Luiz, com S, Washington, assim, que eu, visualizar, eu, vou, estar, apresentando, a Deus, se, você, é, uma, pessoa, que, quer, que, Deus, venha, abençoar, sua, área, sentimental, pode, também, enviar, a sua, foto, que, abaixo, da foto, você, escreva, oração, pela vida, sentimental, porque, eu, vou, estar, orando, por você, também, quer também te pedir, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, nesse canal que tem crescido, e tem atingido milhares de pessoas, aqui nós não falamos só de religião, não, aqui nós falamos de Deus, tá, se você não é inscrito, se inscreva, está aí embaixo, em letras vermelhas, clique, e se inscreva, e a partir de agora, a sua vida, será muito abençoada, nesse momento, prepare aí o seu coração, que vamos orar, o Salmo 23, e também o Salmo 91, se você, tiver jeito de preparar um copo com água, será muito bom, porque depois dessas duas orações, você vai beber essa água, e a sua vida será abençoada, e uma última direção, para a gente orarmos, eu direciono você, está ouvindo esta oração agora, que você também, ouça, daqui nos próximos seis dias, tá, porque, tudo que você faz, para Deus, no número sete, você está potencializando, a sua oração, o número sete, na Bíblia, é o número de Deus, é o número da vitória, ouça essa oração, por mais seis dias, para completar os sete, e tenha certeza, que grandes bênçãos, da parte de Deus, virão, sobre a sua vida, eu quero que você receba esta oração, você pode orar comigo, repetindo esta oração, com palavras, ou mentalmente, vamos orar, Salmo 23, O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, Ele me faz repousar-me, em pastos verdejantes, leva para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu ande, pelo vale da sombra da morte, não temerei, mal algum, porque tu és, melhor, tu estás comigo, o teu bordão, o teu cajado, me consola, preparas-me, uma mesa, na presença, dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, e meu cálice transborda, bondade, e misericórdia, certamente, me seguirão, todos os dias, da minha vida, e habitarei, na casa do Senhor, para, todo, sempre, Salmo, 91, Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e descansa na sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, e meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio, pois ele, te livrará, do Lázaro do Passarinheiro, e da peste perniciosa, cobriste-ás com as suas penas, e sobre as suas asas, estarás seguro, a sua verdade, é pavês e escudo, não te assustarás, do terror noturno, e nem da seta que voa de dia, e nem da peste que se propaga nas trevas, e nem da mortandade, que assola o meio-dia, caia mil ao teu lado, e dez mil à tua direita, tu não serás atingido, somente com teus olhos, contemplarás e verás, o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, cujo fizeste do Altíssimo, a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga alguma, chegará a tua tenda, porque os seus anjos, já deu ordem, ao teu respeito, para que te guardem, em todos os teus caminhos, eles te sustentarão, nas suas mãos, para não tropeçares, em alguma pedra, pisarás o leão, e a áspide, caoscarás os pés, o leãozinho, e a serpente, porque a mim, se apegou com o amor, eu os livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará, e eu lhe responderei, na sua angústia, eu estarei com ele, livrarei, e glorificarei, sacialoei, com longevidade, e lhe mostrarei, a minha salvação, Senhor, nosso Deus, e nosso Pai, nesse momento, de oração, debaixo, da benção, do Salmo 23, e também, do Salmo 91, eu quero, orar agora, meu Deus, por esta vida, e eu quero pedir, meu Deus, que neste momento, a tua filha, ou teu filho, venha ser tocada, tocado, com todas as sortes, de benção, e portas, que estão fechadas, venham ser abertas, Senhor, aqueles, que estão ouvindo, esta oração, agora, que estão desempregados, que estão, meu Deus, com a vida financeira, em aperto, a tua palavra, diz, que tu és, o nosso pastor, e nada, nos faltaria, então, meu Deus, eu quero declarar, que portas abertas, vão se abrir, pessoas, que têm causas, na justiça, essas causas, serão liberadas, aqueles, que estão endividados, eu creio, que a provisão, de Deus, está chegando, para quitar, estas dívidas, para que elas, venham ser pagas, para que eles, venham viver, Senhor Deus, um momento bom, eu tenho certeza, que o Senhor, vai tirar, estas pessoas, da humilhação, da luta, e entrará, um tempo, de bênção, e de vitória, Pai, eu também, quero apresentar, a vida, de todos, que estão, me ouvindo agora, que estão, abaixo, de ataques, espirituais, sofrendo, vítimas, com inveja, olho gordo, olho grande, setas, de doenças, enfermidades, debaixo, de palavras, de maldições, que agora, meu Pai, todo ataque, do inimigo, do adversário, caia por terra, que não prevaleça, Senhor, aonde esta oração, estiver chegando agora, que o Senhor, abençoe, todo o ambiente, que o Senhor, abençoe, todo o lugar, aonde esta oração, estiver chegando, que leve, meu Deus, prosperidade, que leve, meu Deus, paz, que leve, meu Deus, união, que leve, a luz do Senhor, e eu declaro, que toda sorte de bênçãos, sobre a sua vida, sobre a sua casa, como também, sobre a tua família, em nome do Senhor Jesus, Pai, consagra agora, este copo com água, e através desta água, teu filho e a tua filha, bebê, seja ele, seja ela, abençoado, abençoada, liberto, que sejam livres, de todos os males, antes de beber desta água, preste atenção, eu quero que você ore, assim comigo, Pai nosso, que estás no céu, santificado, seja o teu nome, venha em nós, o vosso reino, seja feita, a tua vontade, assim na terra, como nos céus, o pão nosso, de cada dia, nos dai hoje, perdoa, as nossas dívidas, assim como nós, perdoamos, os nossos, devedores, e não nos deixes, cair em tentações, mas nos livra de todo o mal, pois teu é o reino, o poder, a honra, e a glória, hoje, amanhã, e para, para, todo, sempre, você diga agora amém, e diga também, graças a Deus, creia, a bênção, do Salmo 23, a bênção, do Salmo 91, estão, sobre a sua vida, beba, o copo, de água, que nós consagramos, e tenha saúde, paz, e muitas vitórias, não esqueça, viu, ouve esta oração, nos próximos, seis dias, volte a ouvir, porque, se você, precisa de oração, na área sentimental, não esqueça, de enviar a foto, lá no Instagram, arroba, pp, Luiz, com essa, o osto, que eu estarei orando, por vocês, vocês estão, debaixo da bênção, eu quero só pedir, mais uma coisa, para você, compartilhe, esta oração, com seus familiares, com seus amigos, e todos, que você, que sejam abençoados, a oração, do Salmo 23, e do Salmo 91, porque, aonde esta oração, chegar, através de você, todos, que você ama, sejam abençoados, Deus, e os céus, te guarda, e que Jeová, Rafa, Jeová, Jire, te abençoe, estamos juntos, e misturados, no reino de Deus, que o Deus, que o Deus, Pai, que o Deus, Filho, e que o Deus, Espírito Santo, possa, abençoar, proteger, e te livrar, de todos os males, Nesse momento, você está preste a ouvir, as duas orações, mais poderosas da Bíblia, que é o Salmo 23, e também, o Salmo 91, o Salmo 23, é uma oração, muito forte, para trazer, para a sua vida, mudança de cenários, para trazer, um tempo de honra, um tempo de fartura, para trazer, tempo de prosperidade, o Salmo 23, é o Salmo que faz, com que Deus, tire você, dos momentos difíceis, como, o próprio Salmo diz, que Deus te livraria, do vale, da sombra, da morte, o vale, da sombra, da morte, representa, o dia mau, representa, o momento, difíceis, representa, o momento, de perca, o momento, de tribulação, mas, se você, apega-se a Deus, com esta oração, e com muita fé, em poucos dias, você vê, a ação, do Divino, Espírito Santo, entrando, entrando, com providência, na sua vida, e fazendo, seu cálice, transbordar, como, relata, o Salmo 23, o cálice, transbordar, representa, você, sendo, uma bênção, em todas, as áreas, da sua vida, e também, nós vamos orar, o Salmo 91, o Salmo 91, é a oração, mais poderosa, para trazer, livramento, proteção, para quebrar, todas as amarras, e também, todos os ataques, espirituais, contra a sua vida, todas as pessoas, que estiverem passando, por um momento, de tribulação espiritual, sendo vítima, de inveja, sendo, vítima, de olho grande, de problemas, na área sentimental, a vida sentimental, debaixo, de ataques espirituais, todas as pessoas, que estiverem passando, por problemas, de enfermidades, é quanto você, se apega, no Salmo 91, essas pessoas, vê a ação de Deus, o livramento, quando você, em alguns minutos, ouvir, o Salmo 23, e o Salmo 91, pode ter certeza, que você, vai receber vitória, tempo de prosperidade, tempo de portas abertas, tempo de honra, tempo de mudança, de cenários, mas também, um tempo de livramento, tempo de muita proteção, que nem o mal, chega perto de você, e nenhuma praga, se aproxime da tua vida, da tua casa, e da tua família, nos comentários, preste atenção, eu quero que você, preenche, escreva, o seu, primeiro nome, e o nome, também, de quem você, quer, que essas duas, poderosas, orações, escreva aí, saiba, que as coisas, de Deus, não existe coincidências, ou ele, faz acontecer, ou ele, permite, que aconteça, se você, está ouvindo, esta oração, se esta oração, chegou até você, é porque, Deus, tem um propósito, ele, quer te abençoar, ele, quer abrir portas, ele, quer entrar, com providências, na sua vida, ele, quer te dar, muitas vitórias, O Salmo 91, antes de eu, começar a orar, como eu disse, há minutos atrás, ele, traz proteção, ele, também, traz livramento, onde, esta oração, chegar, e quem, tiver, passando, algum problema, na área, sentimental, depois, que você, ouvir esta oração, se você, quiser, me ajuda, em oração, uma oração, específica, na sua vida, sentimental, você, que tem um relacionamento, que está passando dificuldade, você, pode, enviar, a sua foto, e a foto, da pessoa, que você, tem um relacionamento, para, o meu, Instagram, é, arroba, bp, Luiz, com S, Washington, assim, que eu, visualizar, eu, vou estar, apresentando, a Deus, se, você, é, uma pessoa, que, quer, que Deus, venha, abençoar, sua área, sentimental, pode, também, enviar, a sua foto, que, abaixo, da foto, você, escreva, oração, pela vida, sentimental, porque, eu, vou estar, orando, por você, amém, quero, também, te pedir, se você, ainda, não, inscrito, aqui, no canal, se, inscreva, nesse, canal, que, tem, crescido, e, tem, atingido, milhares, de, pessoas, aqui, nós, não, falamos, só, de, religião, não, aqui, nós, falamos, de, Deus, tá, se, você, não, é, inscrito, se, inscreva, está, embaixo, em, letras, vermelhas, clique, e se, inscreva, e, a partir, de, agora, a, sua, vida, será, muito, abençoada, nesse, momento, prepare, aí, o seu coração, que, vamos, orar, o salmo, 23, e, também, o salmo, 91, se, você, tiver, jeito, de, preparar, um copo, com água, será, muito, bom, porque, depois, dessas, duas, orações, você, vai, beber, essa, água, e, sua, vida, será, abençoada, e, uma, última, direção, para, gente, orarmos, eu, direciono, você, está, ouvindo, esta, oração, agora, que, você, também, ouça, daqui, nos, próximos, seis, dias, tá, porque, tudo, que, você, faz, para, Deus, no, número, sete, você, está, potencializando, a, sua, oração, o, número, sete, na, Bíblia, é o, número, de, Deus, é o, número, da, vitória, ouça, essa, oração, por, mais, seis, dias, para, completar, sete, e, tenha, certeza, que, que, bênçãos, da, parte, de, Deus, virão, sobre, a, sua, vida, eu, quero, que, você, receba, esta, oração, você, pode, orar, comigo, repetindo, esta, oração, com, palavras, ou, mentalmente, vamos, orar, Salmo 23, o Senhor, é o meu pastor, e nada, me faltará, ele, me faz, repousar-me, em pastos verdejantes, leva, para, junto, das águas, de descanso, refrigera, a minha alma, guia-me, pelas veredas, da justiça, por amor, do seu nome, ainda, que eu ande, pelo vale, da sombra, da morte, não, temerei, mal algum, porque, tu és, melhor, tu estás, comigo, o teu bordão, o teu cajado, me consola, preparas-me, uma mesa, na presença, dos meus adversários, unge a minha cabeça, com óleo, e meu cálice, transborda, bondade, e misericórdia, certamente, me seguirão, todos os dias, da minha vida, e habitarei, na casa, do Senhor, para, todo, sempre, salmo, 91, aquele, que habita, no esconderijo, do Altíssimo, e descansa, na sombra, do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, e meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio, pois, pois, te livrará, do Lázaro, do Passarinheiro, e da peste perniciosa, cobriste-ás, com as suas penas, e sobre as suas asas, estarás seguro, a sua verdade, é pavês, e escudo, não te assustarás, do terror noturno, e nem da seta que voa de dia, e nem da peste que se propaga nas trevas, e nem da mortandade, que assola o meio-dia, caia mil ao teu lado, e dez mil à tua direita, tu não serás atingido, somente com teus olhos, contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo, a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos já deu ordem, ao teu respeito, para que te guardem, em todos os seus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares, em alguma pedra, pisarás o leão e a áspide, causcarás os pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com o amor, eu os livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará, e eu lhe responderei, na sua angústia, eu estarei com ele, livrarei e glorificarei, sacialoei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação, Senhor nosso Deus, e nosso Pai, nesse momento de oração, debaixo da bênção, do Salmo 23, e também do Salmo 91, eu quero orar agora, meu Deus, por esta vida, e eu quero pedir, meu Deus, que neste momento, a tua filha, o teu filho, venha ser tocada, tocado, com todas as sortes de bênção, e portas que estão fechadas, venham ser abertas, Senhor, aqueles, que estão ouvindo esta oração agora, que estão desempregados, que estão, meu Deus, com a vida financeira, em aperto, a tua palavra diz, que tu és o nosso pastor, e nada nos faltaria, então, meu Deus, eu quero declarar, que portas abertas, vão se abrir, pessoas que tem causas na justiça, essas causas serão liberadas, aqueles que estão endividados, eu creio que a provisão de Deus, está chegando, para quitar estas dívidas, para que elas venham a ser pagas, para que eles venham a viver, Senhor Deus, um momento bom, eu tenho certeza, que o Senhor vai tirar, estas pessoas da humilhação, da luta, e entrará um tempo, de bênção e de vitória, Pai, eu também, quero apresentar, a vida de todos, que estão me ouvindo agora, que estão, abaixo de ataques espirituais, sofrendo vítimas, com inveja, olho gordo, olho grande, setas de doenças, enfermidades, debaixo de palavras de maldições, que agora, meu Pai, todo ataque, do inimigo, do adversário, caia por terra, que não prevaleça, Senhor, aonde esta oração estiver chegando agora, que o Senhor abençoe todo o ambiente, que o Senhor abençoe todo o lugar, aonde esta oração estiver chegando, que leve, meu Deus, prosperidade, que leve, meu Deus, paz, que leve, meu Deus, união, que leve a luz do Senhor, e eu declaro, que toda sorte de bênçãos, sobre a sua vida, sobre a sua casa, como também, sobre a tua família, em nome do Senhor Jesus, Pai, consagra agora, este copo com água, e através desta água, teu filho e a tua filha, bebê, seja ele, seja ela abençoado, abençoada, liberto, que sejam livres, de todos os males, antes de beber desta água, preste atenção, eu quero que você ore assim comigo, Pai nosso, que estás no céu, santificado, seja o teu nome, venha em nós, o vosso reino, seja feita, a tua vontade, assim na terra, como nos céus, o pão nosso, de cada dia, nos dai hoje, perdoa, as nossas dívidas, assim como nós, perdoamos, os nossos, devedores, e não nos deixes, cair, em tentações, mas nos livra, de todo o mal, pois teu, é o reino, o poder, a honra, e a glória, hoje, amanhã, e para, todo, sempre, você diga agora, amém, e diga também, graças a Deus, creia, a bênção, do Salmo 23, a bênção, do Salmo 91, estão, sobre a sua vida, beba, o copo, de água, que nós consagramos, e tenha saúde, paz, e muitas vitórias, não esqueça, viu, ouve esta oração, nos próximos, seis dias, volte a ouvir, porque, se você, precisa de oração, na área sentimental, né, não esqueça, de enviar a foto, lá no Instagram, arroba, bp, Luiz, com essa, o hosto, que eu estarei orando, por vocês, vocês estão, debaixo da bênção, eu quero, só pedir, mais uma coisa, para você, compartilhe, esta oração, com seus familiares, com seus amigos, e todos, que você, que seja, abençoado, a oração, do Salmo 23, e do Salmo 91, porque, aonde esta oração, chegar, através de você, todos, que você ama, sejam abençoados, Deus, e os céus, te guardo, e que Jeová, Rafa, Jeová Jire, te abençoe, estamos juntos, e misturados, no reino de Deus, que o Deus, que o Deus, Pai, que o Deus, Filho, e que o Deus, Espírito Santo, possa, abençoar, proteger, e te livrar, de todos os males, nesse momento, você está, preste a ouvir, as duas orações, mais poderosas, da Bíblia, que é o Salmo 23, e também, o Salmo 91, o Salmo 23, é uma oração, muito forte, para trazer, para a sua vida, mudança, de cenários, para trazer, um tempo de honra, um tempo de fartura, para trazer, tempo de prosperidade, o Salmo 23, é o Salmo, que faz, com que Deus, tire você, dos momentos difíceis, como, o próprio Salmo, diz, que Deus, te livraria, do vale, da sombra, da morte, o vale, da sombra, da morte, representa, o dia mau, representa, o momento, difíceis, representa, o momento, de perca, o momento, de tribulação, mas, se você, apega-se a Deus, com esta oração, e com muita fé, em poucos dias, você vê, a ação, do Divino, Espírito Santo, entrando, com providência, com providência, na sua vida, e fazendo, seu cálice, transbordar, como, relata, o Salmo 23, o cálice, transbordar, representa, você, sendo, uma bênção, em todas as áreas, da sua vida, e também, nós vamos orar, o Salmo 91, o Salmo 91, é a oração, mais poderosa, para trazer, livramento, proteção, para quebrar, todas as amarras, e também, todos os ataques, espirituais, contra a sua vida, todas as pessoas, que estiverem passando, por um momento, de tribulação espiritual, sendo vítima, de inveja, sendo, vítima, de olho grande, de problemas, na área sentimental, a vida sentimental, debaixo, de ataques espirituais, todas as pessoas, que estiverem passando, por problemas, de enfermidades, é quanto você, se apega, no Salmo 91, essas pessoas, vê a ação de Deus, o livramento, quando você, em alguns minutos, ouvir, o Salmo 23, e o Salmo 91, pode ter certeza, que você, vai receber vitória, tempo de prosperidade, tempo de portas abertas, tempo de honra, tempo de mudança, de cenários, mas também, um tempo de livramento, tempo de muita proteção, que nem o mal, chega perto de você, e nenhuma praga, se aproxime, da tua vida, da tua casa, e da tua família, nos comentários, preste atenção, eu quero que você, preenche, escreva, o seu, primeiro nome, e o nome, também, de quem você, quer, que essas duas, poderosas, orações, escreva aí, saiba, que as coisas, de Deus, não existe coincidências, ou ele, faz acontecer, ou ele, permite, que aconteça, se você, está ouvindo, esta oração, se esta oração, chegou até você, é porque, Deus, tem um propósito, ele, quer te abençoar, ele, quer abrir portas, ele, quer entrar, com providências, vitórias, na sua vida, ele, quer te dar, muitas vitórias, o Salmo 91, antes, de eu começar, a orar, como eu disse, há minutos, atrás, ele, traz proteção, ele, também, traz livramento, onde, esta oração, chegar, e quem, tiver, passando, algum problema, na área, sentimental, depois, que você, ouvir esta oração, se você, quiser, me ajuda, em oração, uma oração, específica, na sua vida, sentimental, você, que tem um relacionamento, que está passando, dificuldade, você, pode, enviar, a sua foto, e a foto, da pessoa, que você, tem um relacionamento, para, o meu, Instagram, é, arroba, ppluis, com s, o Washington, assim, que eu, visualizar, eu, vou, estar, apresentando, a Deus, se, você, é, uma, pessoa, que, quer, que, Deus, venha, abençoar, sua, área, sentimental, pode, também, enviar, a sua, foto, que, abaixo, da foto, você, escreva, oração, pela vida, sentimental, porque, eu, vou, estar, orando, por você, também, quer também, te pedir, se você ainda não é inscrito, aqui no canal, se inscreva, nesse canal, que tem crescido, e tem atingido, milhares, de pessoas, aqui, nós não falamos, só de religião, não, aqui, nós falamos, de Deus, tá, se você não é inscrito, se inscreva, está aí embaixo, em letras vermelhas, clique, e se inscreva, e a partir, de agora, a sua vida, será muito abençoada, nesse momento, prepare aí, o seu coração, que vamos orar, o Salmo 23, e também, o Salmo 91, se você, tiver jeito, de preparar, um copo com água, será muito bom, porque, depois, dessas duas orações, você vai beber, essa água, e a sua vida, será abençoada, e uma última direção, para a gente orarmos, eu direciono você, está ouvindo, esta oração, agora, que você também, ouça, daqui, nos próximos, seis dias, tá, porque, tudo que você faz, para Deus, no número sete, você está, potencializando, a sua oração, o número sete, na Bíblia, é o número de Deus, é o número da vitória, ouça essa oração, por mais seis dias, para completar o sete, e tenha certeza, que grandes bênçãos, da parte de Deus, virão, sobre a sua vida, eu quero que você, receba esta oração, você pode orar comigo, repetindo esta oração, com palavras, ou mentalmente, vamos orar, Salmo, 23, o Senhor, é o meu pastor, e nada, me faltará, ele me faz, repousar-me, em pastos verdejantes, leva, para junto, das águas, de descanso, refrigera, a minha alma, guia-me, pelas veredas, da justiça, por amor, do seu nome, ainda, que eu ande, pelo vale, da sombra, da morte, não temerei, mal algum, porque tu és, melhor, tu estás comigo, o teu bordão, o teu cajado, me consola, preparas-me, uma mesa, na presença, dos meus adversários, unge a minha cabeça, com óleo, e meu cálice, transborda, bondade, e misericórdia, certamente, me seguirão, todos os dias, da minha vida, e habitarei, na casa, do Senhor, para, todo, sempre, Salmo, 91, aquele, que habita, no esconderijo, do Altíssimo, e descansa, na sombra, do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, e meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio, pois ele, te livrará, do Lázaro, do Passarinheiro, e da peste perniciosa, cobriste-ás, com as suas penas, e sobre as suas asas, estarás seguro, a sua verdade, é pavês, e escudo, não te assustarás, do terror noturno, e nem da seta, que voa de dia, e nem da peste, que se propaga, nas trevas, e nem da mortandade, que assola, ao meio dia, caia mil, ao teu lado, e dez mil, à tua direita, tu, não serás atingido, somente, com teus olhos, contemplarás, e verás, o castigo, dos ímpios, pois disseste, o Senhor, é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo, a tua morada, nenhum mal, te sucederá, praga alguma, chegará a tua tenda, porque os seus anjos, já deu ordem, ao teu respeito, para que te guardem, em todos os teus caminhos, eles te sustentarão, nas suas mãos, para não tropeçares, em alguma pedra, pisarás, o leão, e a áspide, calcarás, os pés, o leãozinho, e a serpente, porque a mim, se apegou com o amor, eu os livrarei, poloei a salvo, porque conhece, o meu nome, ele me invocará, e eu lhe responderei, na sua angústia, eu estarei com ele, livrarei, e glorificarei, sacialoei, com longevidade, e lhe mostrarei, a minha salvação, Senhor nosso Deus, e nosso Pai, nesse momento, de oração, debaixo, da bênção, do Salmo 23, e também, do Salmo 91, eu quero, orar agora, meu Deus, por esta vida, e eu quero pedir, meu Deus, que neste momento, a tua filha, o teu filho, venha ser tocada, tocado, com todas as sortes, de bênção, e portas, que estão fechadas, venham ser abertas, Senhor, aqueles, que estão ouvindo, esta oração, agora, que estão, desempregados, que estão, meu Deus, com a vida, financeira, em aperto, a tua palavra, diz, que tu és, o nosso pastor, e nada, nos faltaria, então, meu Deus, eu quero, declarar, que portas, abertas, vão se abrir, pessoas, que tem causas, na justiça, essas causas, serão, liberadas, aqueles, que estão, endividados, eu creio, que a provisão, de Deus, está chegando, para quitar, estas dívidas, para que elas, venham ser paga, para que eles, venham viver, Senhor Deus, um momento bom, eu tenho certeza, que o Senhor, vai tirar, estas pessoas, da humilhação, da luta, e entrará, um tempo, de bênção, e de vitória, Pai, eu também, quero apresentar, a vida, de todos, que estão, me ouvindo agora, que estão, abaixo, de ataques, espirituais, sofrendo, vítimas, com inveja, olho gordo, olho grande, setas de doenças, enfermidades, debaixo, de palavras, de maldições, que agora, meu Pai, todo ataque, do inimigo, do adversário, caia por terra, que não prevaleça, Senhor, aonde, esta oração, estiver chegando agora, que o Senhor, abençoe, todo o ambiente, que o Senhor, abençoe, todo o lugar, aonde, esta oração, estiver chegando, que leve, meu Deus, prosperidade, que leve, meu Deus, paz, que leve, meu Deus, união, que leve, a luz, do Senhor, e eu declaro, que toda sorte, de bênçãos, sobre a sua vida, sobre a sua casa, como também, sobre, a tua família, em nome, do Senhor Jesus, Pai, consagra, agora, este copo, com água, e através, desta água, teu filho, e a tua filha, bebê, seja ele, seja ela, abençoado, abençoada, liberto, que sejam livres, de todos os males, antes de beber, desta água, preste atenção, eu quero que você ore, assim comigo, Pai nosso, que estás no céu, santificado, seja o teu nome, venha em nós, o vosso reino, seja feita, a tua vontade, assim na terra, como nos céus, o pão nosso, de cada dia, nos dai hoje, perdoa, as nossas dívidas, assim como nós, perdoamos, os nossos, devedores, e não nos deixes, cair, em tentações, mas nos livra, de todo o mal, pois teu, é o reino, o poder, a honra, e a glória, hoje, amanhã, e para, todo, sempre, você diga agora, amém, e diga também, graças a Deus, creia, a bênção, do Salmo 23, a bênção, do Salmo 91, estão, sobre a sua vida, beba, o copo, de água, que nós consagramos, e tenha saúde, paz, e muitas vitórias, não esqueça, viu, ouve esta oração, nos próximos, seis dias, volte a ouvir, porque, se você, precisa de oração, na área sentimental, não esqueça, de enviar a foto, lá no Instagram, arroba, pp, Luiz, conheço, o osto, que eu estarei, orando por vocês, vocês estão, debaixo da bênção, eu quero, só pedir, mais uma coisa, para você, compartilhe, esta oração, com seus familiares, com seus amigos, e todos, que você, querem, que sejam abençoados, a oração, do Salmo 23, e do Salmo 91, porque, aonde esta oração, chegar, através de você, todos, que você ama, sejam abençoados, Deus, e os céus, te guardo, e que Jeová, Rafa, Jeová, Jire, te abençoe, estamos juntos, e misturados, no reino de Deus, que o Deus, Pai, que o Deus, Filho, e que o Deus, Espírito Santo, possa, abençoar, proteger, e te livrar, de todos os males, nesse momento, você está preste a ouvir, as duas orações, mais poderosas, da Bíblia, que é o Salmo 23, e também, o Salmo 91, o Salmo 23, é uma oração, é uma oração muito forte, para trazer para a sua vida, mudança de cenários, para trazer um tempo de honra, um tempo de fartura, para trazer, tempo de prosperidade, o Salmo 23, é o Salmo que faz, com que Deus tire você, dos momentos difíceis, como, o próprio Salmo diz, que Deus te livraria, do vale, da sombra da morte, o vale, da sombra da morte, representa o dia mau, representa o momento difíceis, representa o momento de perca, o momento de tribulação, mas, se você apega-se a Deus, com esta oração, e com muita fé, em poucos dias, você vê, a ação, do Divino Espírito Santo, entrando, com providência, na sua vida, e fazendo, o seu cálice, transbordar, como, relata, o Salmo 23, o cálice, transbordar, representa, você, sendo, uma bênção, em todas as áreas, da sua vida, e também, nós vamos orar, o Salmo 91, o Salmo 91, é a oração, mais poderosa, para trazer, livramento, proteção, para quebrar, todas as amarras, e também, todos os ataques, espirituais, contra a sua vida, todas as pessoas, que estiverem, passando, por um momento, de tribulação, espiritual, sendo vítima, de inveja, sendo, vítima, de olho grande, de problemas, na área sentimental, a vida sentimental, debaixo, de ataques, espirituais, todas as pessoas, que estiverem, passando, por problemas, de enfermidades, é, quanto você, se apega, no Salmo 91, essas pessoas, vê, a ação de Deus, o livramento, quando você, em alguns minutos, ouvir, o Salmo 23, e o Salmo 91, pode ter certeza, que você, vai receber vitória, tempo de prosperidade, tempo de portas abertas, tempo de honra, tempo de mudança, de cenários, mas também, um tempo de livramento, tempo de muita proteção, que nem o mal, chega perto de você, e nenhuma praga, se aproxime da tua vida, da tua casa, e da tua família, nos comentários, preste atenção, eu quero que você, preenche, escreva, o seu, primeiro nome, e o nome, também, de quem você quer, que essas duas, poderosas orações, escreva aí, saiba, que as coisas, de Deus, não existe coincidências, ou ele, faz acontecer, ou ele, permite, que aconteça, se você, está ouvindo, esta oração, se esta oração, chegou até você, é porque, Deus, tem um propósito, ele, quer te abençoar, ele, quer abrir portas, ele, quer entrar, com providências, na sua vida, ele, quer te dar, muitas vitórias, o Salmo 91, antes de eu, começar a orar, como eu disse, há minutos atrás, ele, traz proteção, ele, também, traz livramento, onde, esta oração, chegar, e quem, tiver, passando, algum problema, na área, sentimental, depois, que você, ouvir esta oração, se você, quiser, me ajuda, em oração, uma oração, específica, na sua vida, você, que tem um relacionamento, está passando dificuldade, você, pode, enviar, a sua foto, e a foto, da pessoa, que você, tem um relacionamento, para, o meu, Instagram, é, arroba, bp, Luiz, com S, Washington, assim, que eu, visualizar, eu, vou, estar, apresentando, a Deus, se, você, é, uma, pessoa, que, quer, que, Deus, venha, abençoar, sua, área, sentimental, pode, também, enviar, a sua, foto, que, abaixo, da foto, você, escreva, oração, pela vida, sentimental, porque, eu, estar, orando, por, você, amém, quer, também, te pedir, se, você, ainda, não, é, inscrito, aqui, no canal, se, inscreva, nesse, canal, que, tem, crescido, e, tem, atingido, milhares, de, pessoas, aqui, nós, não, falamos, só, de, religião, não, aqui, nós, falamos, de, Deus, tá, se, você, não, é, inscrito, se, inscreva, tá, embaixo, em letras vermelhas, clique, e, inscreva, e, a, partir, de, agora, a, sua, vida, será, muito, abençoada, nesse, momento, prepare, aí, o seu coração, que, vamos, orar, o, salmo, 23, e, também, o, salmo, 91, se, você, tiver, jeito, de, preparar, um, copo, com, água, será, muito, bom, porque, depois, dessas, duas, orações, você, vai, beber, essa, água, e, a, sua, vida, será, abençoada, e, uma, última, direção, para, gente, orarmos, eu, direciono, você, está, ouvindo, esta, oração, agora, que, você, também, ouça, daqui, nos, próximos, seis, dias, tá, porque, tudo, que, você, faz, para, Deus, no, número, sete, você, está, potencializando, a, sua, oração, o, número, sete, na, Bíblia, é, o, número, de, Deus, é, o, número, da, vitória, ouça, ouça, essa, oração, por mais, seis, dias, para, completar, os, sete, e, tenha, certeza, que, grandes, bênçãos, da, parte, de, Deus, virão, sobre, a, sua, vida, eu, quero, que, você, receba, esta, oração, você, pode, orar, comigo, repetindo, esta, oração, com, palavras, ou, mentalmente, vamos, orar, Salmo 23, o Senhor, é o meu pastor, e nada, me faltará, ele, me faz, repousar-me, em pastos verdejantes, leva, para, junto, das águas, de descanso, refrigera, a minha alma, guia-me, pelas veredas, da justiça, por amor, do seu nome, ainda, que eu ande, pelo vale, da sombra, da morte, não, temerei, mal algum, porque, tu és, melhor, tu estás, comigo, o teu bordão, o teu cajado, me consola, preparas-me, uma mesa, na presença, dos meus adversários, unge a minha cabeça, com óleo, e meu cálice, transborda, bondade, e misericórdia, certamente, me seguirão, todos os dias, da minha vida, e habitarei, na casa, do Senhor, para, todo, sempre, salmo, salmo, noventa e um, aquele, que habita, no esconderijo, do altíssimo, e descansa, na sombra, do onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, e meu baluarte, Deus, Deus meu, em quem eu confio, pois ele, te livrará, do Láçaro, do passarinheiro, e da peste perniciosa, cobriste as, com as suas penas, e sobre as suas asas, estarás seguro, a sua verdade, é pavês, e escudo, não te assustarás, do terror noturno, e nem da seta, que voa de dia, e nem da peste, que se propaga, nas trevas, e nem da mortandade, que assola o meio dia, caia mil, ao teu lado, e dez mil, a tua direita, tu, não serás atingido, somente, com teus olhos, contemplarás, e verás, o castigo, dos ímpios, pois disseste, o Senhor, é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo, a tua morada, nenhum mal, te sucederá, praga alguma, chegará a tua tenda, porque os seus anjos, já deu ordem, ao teu respeito, para que te guardem, em todos os teus caminhos, eles, eles te sustentarão, nas suas mãos, para não tropeçares, em alguma pedra, pisarás, o leão, e a áspide, caoscarás, os pés, o leãozinho, e a serpente, porque a mim, se apegou com o amor, eu os livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará, e eu lhe responderei, na sua angústia, eu estarei com ele, livrarei, e glorificarei, sacialoei, com longevidade, e lhe mostrarei, a minha salvação, Senhor nosso Deus, e nosso Pai, nesse momento, de oração, debaixo, da bênção, do Salmo 23, e também, do Salmo 91, eu quero, orar agora, meu Deus, por esta vida, e eu quero pedir, meu Deus, que neste momento, a tua filha, ou teu filho, venha ser tocada, tocado, com todas as sortes de bênção, e portas que estão fechadas, venham ser abertas, Senhor, aqueles, que estão ouvindo esta oração, agora, que estão desempregados, que estão, meu Deus, com a vida financeira, em aperto, a tua palavra, diz, que tu és, o nosso pastor, e nada, nos faltaria, então, meu Deus, eu quero declarar, que portas abertas, vão se abrir, pessoas, que tem causas, na justiça, essas causas, serão liberadas, aqueles, que estão endividados, eu creio, que a provisão, de Deus, está chegando, para quitar, estas dívidas, para que elas, venham ser pagas, para que eles, venham viver, Senhor Deus, um momento bom, eu tenho certeza, que o Senhor, vai tirar, estas pessoas, da humilhação, da luta, e entrará, um tempo, de bênção, e de vitória, Pai, eu também, quero apresentar, a vida de todos, que estão me ouvindo agora, que estão, abaixo de ataques espirituais, sofrendo vítimas, com inveja, olho gordo, olho grande, setas de doenças, enfermidades, debaixo de palavras, de maldições, que agora, meu Pai, todo ataque, do inimigo, do adversário, caia por terra, que não prevaleça, Senhor, aonde esta oração, estiver chegando agora, que o Senhor, abençoe todo o ambiente, que o Senhor, abençoe todo o lugar, aonde esta oração, estiver chegando, que leve, meu Deus, prosperidade, que leve, meu Deus, paz, que leve, meu Deus, união, que leve, a luz do Senhor, e eu declaro, que toda sorte, de bênçãos, sobre a sua vida, sobre a sua casa, como também, sobre, a tua família, em nome do Senhor Jesus, Pai, consagra, agora, este copo com água, e através desta água, teu filho, e a tua filha, bebê, seja ele, seja ela, abençoado, abençoada, liberto, que sejam livres, de todos os males, antes de beber desta água, preste atenção, eu quero que você ore, assim comigo, Pai nosso, que estás no céu, santificado, seja o teu nome, venha em nós, o vosso reino, seja feita, a tua vontade, assim na terra, como nos céus, o pão nosso, de cada dia, nos dai hoje, perdoa, as nossas dívidas, assim como nós, perdoamos, os nossos devedores, e não nos deixes, cair, em tentações, mas nos livra, de todo o mal, pois teu, é o reino, o poder, a honra, e a glória, hoje, amanhã, e pra ara, todo, sempre, você diga agora, amém, e diga também, graças a Deus, creia, a bênção, do Salmo 23, a bênção, do Salmo 91, estão, sobre a sua vida, beba, o copo, de água, que nós consagramos, e tenha saúde, paz, e muitas vitórias, não esqueça, viu, ouve esta oração, nos próximos, seis dias, volte a ouvir, porque, se você, precisa de oração, na área sentimental, né, não esqueça, de enviar a foto, lá no Instagram, arroba, pp, Luiz, conheço, oóstolo, que eu estarei, orando por vocês, vocês estão, debaixo da benção, eu quero, só pedir, mais uma coisa, para você, compartilhe, esta oração, com seus familiares, com seus amigos, e todos, que você, que seja, abençoado, a oração, do Salmo 23, e do Salmo 91, porque, aonde esta oração, chegar, através de você, todos, que você ama, sejam abençoados, Deus, e os céus, te guarda, e que Jeová, Rafa, Jeová, Jire, te abençoe, estamos juntos, e misturados, no reino de Deus, que o Deus, Pai, que o Deus Filho, e que o Deus Espírito Santo, possa, abençoar, proteger, e te livrar, de todos os males, nesse momento, você está, preste a ouvir, as duas orações, mais poderosas, da Bíblia, que é o Salmo, 23, e também, o Salmo, 91, o Salmo, 23, é uma oração, muito forte, para trazer, para a sua vida, mudança, de cenários, para trazer, um tempo de honra, um tempo de fartura, para trazer, tempo, de prosperidade, verdade, o Salmo, o Salmo, 23, é o Salmo, que faz, com que Deus, tire você, dos momentos difíceis, como, o próprio Salmo, diz, que Deus, te livraria, do vale, da sombra, da morte, o vale, da sombra, da morte, representa, o dia mal, representa, o momento, difíceis, representa, o momento, de perca, o momento, de tribulação, mas, se você, apega-se a Deus, com esta oração, e com muita fé, em poucos dias, você vê, a ação, do Divino, Espírito Santo, entrando, com providência, na sua vida, e fazendo, seu cálice, transbordar, como, relata, o Salmo, 23, o cálice, transbordar, representa, você, sendo, uma bênção, em todas, as áreas, da sua vida, e também, nós vamos, orar, o Salmo, 91, o Salmo, 91, é a oração, mais poderosa, para trazer, livramento, proteção, para quebrar, todas as amarras, e também, todos os ataques, espirituais, contra a sua vida, todas as pessoas, que estiverem, passando, por um momento, de tribulação, espiritual, sendo vítima, de inveja, sendo, vítima, de olho grande, de problemas, na área sentimental, a vida sentimental, debaixo, de ataques, espirituais, todas as pessoas, que estiverem, passando, por problemas, de enfermidades, é, quanto você, se apega, do Salmo, 91, essas pessoas, vê, a ação, de Deus, o livramento, quando você, em alguns minutos, ouvir, o Salmo 23, e o Salmo 91, pode ter certeza, que você, vai receber vitória, tempo de prosperidade, tempo de portas abertas, tempo de honra, tempo de mudança, de cenários, mas também, um tempo de livramento, tempo de muita proteção, que nem o mal, chega perto de você, e nenhuma praga, se aproxime, da tua vida, da tua casa, e da tua família, nos comentários, preste atenção, eu quero que você, preenche, escreva, o seu, primeiro nome, e o nome, também, de quem você quer, que essas duas, poderosas orações, escreva aí, saiba, que as coisas, de Deus, não existe coincidências, ou ele, faz acontecer, ou ele, permite, que aconteça, se você, está ouvindo, esta oração, se esta oração, chegou até você, é porque, Deus, tem um propósito, ele quer, te abençoar, ele quer, abrir portas, ele quer, com providências, na sua vida, ele quer, te dar, muitas vitórias, o Salmo 91, antes, de eu começar, a orar, como eu disse, há minutos, atrás, ele traz, proteção, ele também, traz livramento, onde, esta oração, chegar, e quem, tiver, passando, algum problema, na área, sentimental, depois, que você, ouvir esta oração, se, se, você, quiser, me, ajuda, em oração, uma oração, específica, na sua vida, sentimental, você, que tem um relacionamento, que está passando dificuldade, você, pode, enviar, a sua foto, e a foto, da pessoa, que você, tem um relacionamento, para, o meu, Instagram, é, arroba, ppluis, com s, o, Washington, assim, que eu, visualizar, eu, vou, estar, apresentando, a Deus, se, você, é, uma pessoa, que, quer, que Deus, venha, abençoar, sua área, sentimental, pode, também, enviar, a sua, foto, que, abaixo, da foto, você, escreva, oração, pela vida, sentimental, porque, eu, vou, estar, orando, por você, amém, quero, também, te pedir, se, você, ainda, não, inscrito, aqui, no canal, se, inscreva, nesse, canal, que, tem, crescido, e, tem, atingido, milhares, de, pessoas, aqui, nós, não, falamos, só, de, religião, não, aqui, nós, falamos, de, Deus, tá, se, você, não, é, inscrito, vermelhas, clique, e, inscreva, e, a, partir, de, agora, a, sua, vida, será, muito, abençoada, nesse, momento, prepare, aí, o, seu, coração, que, vamos, orar, o, salmo, 23, e, também, o, salmo, 91, se, você, tiver, jeito, de, preparar, um, copo, com, água, será, muito, bom, porque, depois, dessas, duas, orações, você, vai, beber, essa, água, e, a, sua, vida, será, abençoada, e, uma, última, direção, para, gente, orarmos, eu, direciono, você, está, ouvindo, esta, oração, agora, que, você, também, ouça, daqui, nos, próximos, seis, dias, tá, porque, tudo, que, faz, para, Deus, no número, sete, você, tá, potencializando, a, sua, oração, o número, sete, na, bíblia, é, o número, de, Deus, é, o número, da, vitória, ouça, essa, oração, por, mais, seis, dias, para, completar, os, sete, e, tenha, certeza, que, grandes, bênçãos, da, parte, de, Deus, virão, sobre, a, sua, vida, eu, quero, que, você, recebe esta oração, você, pode, orar comigo, repetindo esta oração, com palavras, ou, mentalmente, vamos, orar, Salmo, 23, o Senhor, é o meu pastor, e nada, me faltará, ele, me faz, repousar-me, em pastos verdejantes, leva, para, junto, das águas, de descanso, refrigera, a minha alma, guia-me, pelas veredas, da justiça, por amor, do seu nome, ainda, que eu ande, pelo vale, da sombra, da morte, não, temerei, mal algum, porque, tu és, melhor, tu estás, comigo, o teu bordão, o teu cajado, me consola, preparas-me, uma mesa, na presença, dos meus adversários, unge a minha cabeça, com óleo, e meu cálice, transborda, bondade, e misericórdia, certamente, me seguirão, todos os dias, da minha vida, e habitarei, na casa, do Senhor, para, todo, sempre, Salmo, 91, aquele, que habita, no esconderijo, do Altíssimo, e descansa, na sombra, do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, e meu baluarte, Deus, Deus meu, em quem eu confio, pois ele, te livrará, do Lázaro, do Passarinheiro, e da peste perniciosa, cobriste-ás, com as suas penas, e sobre as suas asas, estarás seguro, a sua verdade, é pavês, e escudo, não te assustarás, do terror noturno, e nem da seta, que voa de dia, e nem da peste, que se propaga, nas trevas, e nem da mortandade, que assola o meio-dia, caiam mil, ao teu lado, e dez mil, à tua direita, tu, não serás atingido, somente, com os teus olhos, contemplarás, e verás, o castigo, dos ímpios, pois disseste, o Senhor, é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo, a tua morada, nenhum mal, te sucederá, praga alguma, chegará a tua tenda, porque os seus anjos, já deu ordem, ao teu respeito, para que te guardem, em todos os teus caminhos, eles te sustentarão, nas suas mãos, para não tropeçares, em alguma pedra, pisarás, o leão, e a áspide, calcarás, os pés, o leãozinho, e a serpente, porque a mim, se apegou com o amor, eu os livrarei, poloei a salvo, porque conhece, o meu nome, ele me invocará, e eu me responderei, na sua angústia, eu estarei com ele, livraroei, e glorificarei, sacialoei, com longevidade, e lhe mostrarei, a minha salvação, Senhor, nosso Deus, e nosso Pai, nesse momento, de oração, debaixo, da bênção, do Salmo 23, e também, do Salmo 91, eu quero, orar agora, meu Deus, por esta vida, e eu quero pedir, meu Deus, que neste momento, a tua filha, ou teu filho, venha ser tocada, tocado, com todas as sortes de bênção, e portas que estão fechadas, venham ser abertas, Senhor, aqueles, que estão ouvindo esta oração, agora, que estão desempregados, que estão, meu Deus, com a vida financeira, em aperto, a tua palavra, diz, que tu és, o nosso pastor, e nada, nos faltaria, então, meu Deus, eu quero declarar, que portas abertas, vão se abrir, pessoas, que tem causas, na justiça, essas causas, serão liberadas, aqueles, que estão endividados, eu creio, que a provisão, de Deus, está chegando, para quitar, estas dívidas, para que elas, venham ser paga, para que eles, venham viver, Senhor Deus, um momento bom, eu tenho certeza, que o Senhor, vai tirar, estas pessoas, da humilhação, da luta, e entrará, um tempo, de bênção, e de vitória, Pai, eu também, quero apresentar, a vida, de todos, que estão me ouvindo, agora, que estão, abaixo, de ataques, espirituais, sofrendo, vítimas, com inveja, olho gordo, olho grande, setas de doenças, enfermidades, debaixo, de palavras, de maldições, que agora, meu Pai, todo ataque, do inimigo, do adversário, caia por terra, que não prevaleça, Senhor, aonde esta oração, estiver chegando agora, que o Senhor, abençoe, todo o ambiente, que o Senhor, abençoe, todo o lugar, aonde esta oração, estiver chegando, que leve, meu Deus, prosperidade, que leve, meu Deus, paz, que leve, meu Deus, união, que leve, a luz, do Senhor, e eu declaro, que toda sorte, de bênçãos, sobre a sua vida, sobre a sua casa, como também, sobre a tua família, em nome do Senhor Jesus, Pai, consagra agora, este copo com água, e através desta água, teu filho e a tua filha, bebê, seja ele, seja ela, abençoado, abençoada, liberto, que sejam livres, de todos os males, antes de beber desta água, preste atenção, eu quero que você ore assim comigo, Pai Nosso, que estás no céu, santificado, seja o teu nome, venha em nós, o vosso reino, seja feita, a tua vontade, assim na terra, como nos céus, o pão nosso, de cada dia, nos dai hoje, perdoa, as nossas dívidas, assim como nós, perdoamos, os nossos devedores, e não nos deixes, cair em tentações, mas nos livra de todo o mal, pois teu é o reino, o poder, a honra, e a glória, hoje, amanhã, e para, para, todo, sempre, você diga agora amém, e diga também, graças a Deus, creia, a bênção, do Salmo 23, a bênção, do Salmo 91, estão, sobre a sua vida, beba, o copo, de água, que nós consagramos, e tenha saúde, paz, e muitas vitórias, não esqueça, viu, ouve esta oração, nos próximos, seis dias, volte a ouvir, porque, se você, precisa de oração, na área sentimental, né, não esqueça, de enviar a foto, lá no Instagram, arroba, bp, Luiz, com essa, o hosto, que eu estarei orando, por vocês, vocês estão, debaixo da bênção, eu quero, só pedir, mais uma coisa, para você, compartilhe, esta oração, com seus familiares, com seus amigos, e todos, que você, que seja, abençoado, a oração, do Salmo 23, e do Salmo 91, porque, aonde esta oração, chegar, através de você, todos, que você ama, sejam abençoados, Deus, e os céus, te guardo, e que Jeová, Rafa, Jeová, Jire, te abençoe, estamos juntos, e misturados, no reino de Deus, que o Deus, que o Deus, Pai, que o Deus, Filho, e que o Deus, Espírito Santo, possa, abençoar, proteger, e te livrar, de todos os males, Nesse momento, você está, preste a ouvir, as duas orações, mais poderosas, da Bíblia, que é o Salmo 23, e também, o Salmo 91, o Salmo 23, é uma oração, muito forte, para trazer, para a sua vida, mudança, de cenários, para trazer, um tempo de honra, um tempo de fartura, para trazer, tempo de prosperidade, o Salmo 23, é o Salmo que faz, com que Deus, tire você, dos momentos difíceis, como, o próprio Salmo diz, que Deus, te livraria, do vale, da sombra, da morte, o vale, da sombra, da morte, representa, o dia mau, representa, o momento, difíceis, representa, o momento, de perca, o momento, de tribulação, mas, se você, apega-se a Deus, com esta oração, e com muita fé, em poucos dias, você vê, a ação, do Divino, Espírito Santo, entrando, com providência, com providência, na sua vida, e fazendo, o seu cálice, transbordar, como, relata, o Salmo 23, o cálice, transbordar, representa, você, você sendo, uma bênção, em todas as áreas, da sua vida, e também, nós vamos orar, o Salmo 91, o Salmo 91, é a oração, mais poderosa, para trazer, livramento, proteção, para quebrar, todas as amarras, e também, todos os ataques, espirituais, contra a sua vida, todas as pessoas, que estiverem, passando, por um momento, de tribulação, espiritual, sendo vítima, de inveja, sendo, vítima, de olho grande, de problemas, na área, sentimental, a vida, debaixo, de ataques, espirituais, todas as pessoas, que estiverem, passando, por problemas, de enfermidades, é quanto, você se apega, do Salmo 91, essas pessoas, vê, a ação de Deus, o livramento, quando você, em alguns minutos, ouvir, o Salmo 23, e o Salmo 91, pode ter certeza, que você, vai receber vitória, tempo de prosperidade, tempo de portas abertas, tempo de honra, tempo de mudança, de cenários, mas também, um tempo de livramento, tempo de muita proteção, que nem o mal, chega perto de você, e nenhuma praga, se aproxime, da tua vida, da tua casa, e da tua família, nos comentários, preste atenção, eu quero que você, preenche, escreva, o seu, primeiro nome, e o nome, também, de quem você, quer, que essas duas, poderosas, orações, escreva aí, saiba, que as coisas, de Deus, não existe coincidências, ou ele, faz acontecer, ou ele, permite, que aconteça, se você, está ouvindo, esta oração, se esta oração, chegou até você, é porque, Deus, tem um propósito, ele quer te abençoar, ele quer abrir portas, ele quer entrar, com providências, na sua vida, ele quer te dar, muitas vitórias, o Salmo 91, antes de eu, começar a orar, como eu disse, há minutos atrás, ele traz proteção, ele também, traz livramento, onde, esta oração, chegar, e quem, tivesse passando, algum problema, na área, sentimental, depois, que você, ouvir esta oração, se você, quiser, a minha ajuda, em oração, uma oração, específica, na sua vida, você, que tem um relacionamento, que está passando dificuldade, você pode, enviar, a sua foto, e a foto, da pessoa, que você tem um relacionamento, para, o meu, o meu, o meu, arroba, pp, luiz, com s, o, 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 assim, que eu, visualizar, eu, vou estar, apresentando, a Deus, se você, é, uma pessoa, que quer, que Deus, venha, abençoar, sua área, sentimental, pode, também, enviar, a sua foto, que, abaixo da foto, você, escreva, oração pela vida sentimental, porque, eu vou estar, orando por você, tá bem? Quero, também, te pedir, se você, ainda não é inscrito, aqui no canal, se inscreva, nesse canal, que tem crescido, e tem atingido, milhares, de pessoas, aqui, nós não falamos, só de religião, não, aqui, nós falamos, de Deus, tá? Se você, não é inscrito, se inscreva, tá aí embaixo, em letras vermelhas, clique, e se inscreva, e a partir, de agora, a sua vida, será muito, abençoada, nesse momento, prepare aí, o seu coração, que vamos orar, o Salmo 23, e também, o Salmo 91, se você, tiver jeito, de preparar, um copo com água, será muito bom, porque, depois, dessas duas orações, você, vai beber, essa água, e a sua vida, será abençoada, e uma última direção, para a gente, orarmos, eu direciono, você, está ouvindo, esta oração, agora, que você, também, ouça, daqui, nos próximos, seis dias, tá, porque, tudo, que você, faz, para Deus, no número, sete, você, está, potencializando, a sua oração, o número, sete, na Bíblia, é o número, de Deus, é o número, da vitória, ouça, essa oração, por mais, seis dias, para, completar, os sete, e, tenha certeza, que, grandes bênçãos, da parte de Deus, virão, sobre a sua vida, eu quero que você, receba esta oração, você pode, orar comigo, repetindo, esta oração, com palavras, ou, mentalmente, vamos, orar, Salmo, vinte e três, o Senhor, é o meu, pastor, e nada, me, faltará, ele, me, repousar-me, em pastos, verdejantes, leva, para, junto, das águas, de descanso, refrigera, a minha alma, guia-me, pelas, veredas, da justiça, por amor, do seu nome, ainda, que eu ande, pelo vale, da sombra, da morte, não, temerei, mal algum, porque, tu és, melhor, tu estás comigo, o teu bordão, o teu cajado, me consola, preparas-me, uma mesa, na presença, dos meus adversários, unge a minha cabeça, com óleo, e meu cálice, transborda, bondade, e misericórdia, certamente, me seguirão, todos os dias, da minha vida, e habitarei, na casa, do Senhor, para, todo, sempre, salmo, salmo, noventa e um, aquele, que habita, no esconderijo, do altíssimo, e descansa, na sombra, do onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, e meu baluarte, Deus, Deus meu, em quem eu confio, pois ele, te livrará, do Lázaro, do passarinheiro, e da peste perniciosa, cobriste-ás, com as suas penas, e sobre as suas asas, estarás seguro, a sua verdade, é pavês, e escudo, não te assustarás, do terror noturno, e nem da seta, que voa de dia, e nem da peste, que se propaga, nas trevas, e nem da mortandade, que assola o meio dia, caia mil, ao teu lado, e dez mil, a tua direita, tu, não serás atingido, somente, com teus olhos, contemplarás, e verás, o castigo, dos ímpios, pois disseste, o Senhor, é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo, a tua morada, nenhum mal, te sucederá, praga alguma, chegará a tua tenda, porque os seus anjos, já deu ordem, ao teu respeito, para que te guardem, em todos os teus caminhos, eles te sustentarão, nas suas mãos, para não tropeçares, em alguma pedra, pisarás, o leão, e a áspide, calcarás, os pés, o leãozinho, e a serpente, porque a mim, se apegou, com o amor, eu os livrarei, poloei a salvo, porque conhece, o meu nome, ele me invocará, e eu lhe responderei, na sua angústia, eu estarei com ele, livrarei, e glorificarei, sacialoei, com longevidade, e lhe mostrarei, a minha salvação, e a minha salvação, Senhor, nosso Deus, e nosso Pai, nesse momento, de oração, debaixo, da bênção, do Salmo 23, e também, do Salmo 91, eu quero, orar agora, meu Deus, por esta vida, e eu quero pedir, meu Deus, que neste momento, a tua filha, ou teu filho, venha ser tocada, tocado, com todas as sortes de benção, e portas que estão fechadas, venham ser abertas, Senhor, aqueles, que estão ouvindo esta oração agora, que estão desempregados, que estão, meu Deus, com a vida financeira, em aperto, a tua palavra diz, que tu és, o nosso pastor, e nada, nos faltaria, então, meu Deus, eu quero declarar, que portas abertas, vão se abrir, pessoas que tem, causas na justiça, essas causas, serão liberadas, aqueles, que estão endividados, eu creio, que a provisão, de Deus, está chegando, para quitar estas dívidas, para que elas, venham ser pagas, para que eles, venham viver, Senhor Deus, um momento bom, eu tenho certeza, que o Senhor, vai tirar, estas pessoas, da humilhação, da luta, e entrará, um tempo, de bênção, e de vitória, Pai, eu também, quero apresentar, a vida, de todos, que estão me ouvindo agora, que estão, abaixo, de ataques espirituais, sofrendo, vítimas, com inveja, olho gordo, olho grande, setas de doenças, enfermidades, debaixo, de palavras, de maldições, que agora, meu Pai, todo ataque, do inimigo, do adversário, caia por terra, que não prevaleça, Senhor, aonde esta oração, estiver chegando agora, que o Senhor abençoe, todo o ambiente, que o Senhor abençoe, todo o lugar, aonde esta oração, estiver chegando, que leve, meu Deus, prosperidade, que leve, meu Deus, paz, que leve, meu Deus, união, que leve, a luz do Senhor, e eu declaro, que toda sorte, de bênçãos, sobre a sua vida, sobre a sua casa, como também, sobre a tua família, em nome do Senhor Jesus, Pai, consagra agora, este copo com água, e através desta água, teu filho e a tua filha, bebê, seja ele, seja ela abençoado, abençoada, liberto, que sejam livres, de todos os males, antes de beber desta água, preste atenção, eu quero que você ore, assim comigo, Pai nosso, que estás no céu, santificado, seja o teu nome, venha em nós, o vosso reino, seja feita, a tua vontade, assim na terra, como nos céus, o pão nosso, de cada dia, nos dai hoje, perdoa, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, os nossos devedores, e não nos deixes, cair em tentações, mas nos livra de todo o mal, pois teu é o reino, o poder, a honra, e a glória, hoje, amanhã, e para, para, todo, sempre, você diga agora, amém, e diga também, graças a Deus, creia, a bênção, do salmo 23, a bênção, do salmo 91, estão, sobre a sua vida, beba, o copo, de água, que nós consagramos, e tenha saúde, paz, e muitas vitórias, não esqueça, viu, ouve esta oração, nos próximos, seis dias, volte a ouvir, porque, se você precisa de oração, na área sentimental, não esqueça de enviar a foto, lá no Instagram, arroba, bpluiz, com essa o osto, porque eu estarei orando por vocês, vocês estão debaixo da bênção, eu quero só pedir mais uma coisa para você, compartilhe esta oração, com seus familiares, com seus amigos, e todos, que você quer que sejam abençoados, a oração do Salmo 23, e do Salmo 91, porque aonde esta oração chegar, através de você, todos que você ama, sejam abençoados, Deus, e os céus, te guardo, e que Jeová, Rafa, Jeová, te abençoe, estamos juntos, e misturados, no reino de Deus, que o Deus Pai, que o Deus Filho, e que o Deus Espírito Santo, possa, abençoar, proteger, e te livrar, de todos os males, Nesse momento, você está preste a ouvir, as duas orações, mais poderosas da Bíblia, que é o Salmo 23, e também, o Salmo 91, o Salmo 23, é uma oração, muito forte, para trazer, para a sua vida, mudança de cenários, para trazer, um tempo de honra, um tempo de fartura, para trazer, tempo de prosperidade, o Salmo 23, é o Salmo que faz, com que Deus tire você, dos momentos difíceis, como, o próprio Salmo diz, que Deus te livraria, do vale, da sombra da morte, o vale, da sombra da morte, representa, o dia mau, representa, o momento difíceis, representa, o momento de perca, o momento, de tribulação, mas, se você, apega-se a Deus, com esta oração, e com muita fé, em poucos dias, você vê, a ação, do Divino, Espírito Santo, entrando, entrando, com providência, na sua vida, e fazendo, o seu cálice, transbordar, como, relata, o Salmo 23, o cálice, transbordar, representa, você, sendo, uma bênção, em todas as áreas, da sua vida, e também, nós vamos, orar, o Salmo 91, O Salmo 91, é a oração, mais poderosa, para trazer, livramento, proteção, para quebrar, todas as amarras, e também, todos os ataques, espirituais, contra a sua vida, todas as pessoas, que estiverem, passando, por um momento, de tribulação, espiritual, sendo, vítima, de inveja, sendo, vítima, de olho grande, de problemas, na área, sentimental, a vida, debaixo, de ataques, espirituais, todas as pessoas, que estiverem, passando, por problemas, de enfermidades, é, quanto você, se apega, no Salmo 91, essas pessoas, vê, a ação de Deus, o livramento, quando você, em alguns minutos, ouvir, o Salmo 23, e o Salmo 91, pode ter certeza, que você, vai receber vitória, tempo de prosperidade, tempo de portas abertas, tempo de honra, tempo de mudança, de cenários, mas também, um tempo de livramento, tempo de muita proteção, que nem o mal, chega perto de você, e nenhuma praga, se aproxime, da tua vida, da tua casa, e da tua família, nos comentários, preste atenção, eu quero que você, preencha, escreva, o seu primeiro nome, e o nome, também, de quem você, quer, que essas duas, poderosas orações, escreva aí, saiba, que as coisas, de Deus, não existe coincidências, ou ele, faz acontecer, ou ele, permite, que aconteça, se você, está ouvindo, esta oração, se esta oração, chegou até você, é porque, Deus, tem um propósito, ele quer te abençoar, ele quer abrir portas, ele quer entrar, com providências, na sua vida, ele quer te dar, muitas vitórias, o Salmo 91, antes de eu, começar a orar, como eu disse, há minutos atrás, ele traz proteção, ele também, traz livramento, onde, esta oração, chegar, e quem, tivesse, passando, algum problema, na área, sentimental, depois, que você, ouvir esta oração, se você, quiser, me ajuda, em oração, uma oração, específica, na sua vida, sentimental, você, que tem um relacionamento, que está passando dificuldade, você, pode, enviar, a sua foto, e a foto, da pessoa, que você, tem um relacionamento, para, o meu, o meu, arroba, pp, luiz, com s, o, 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 assim, que eu, visualizar, eu, vou estar, apresentando, a Deus, se, se, é, uma pessoa, que, quer, que, Deus, venha, abençoar, sua área, sentimental, pode, também, enviar, a sua, foto, que, abaixo, da foto, você, escreva, oração, pela vida, sentimental, porque, eu, vou estar, orando, por você, amém? Quer também te pedir, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, nesse canal que tem crescido, e tem atingido milhares de pessoas, aqui nós não falamos só de religião, não, aqui nós falamos de Deus, tá, se você não é inscrito, se inscreva, está aí embaixo, em letras vermelhas, clique e se inscreva, e a partir de agora, a sua vida, será muito abençoada, nesse momento, prepare aí o seu coração, que vamos orar, o Salmo 23, e também o Salmo 91, se você, tiver jeito de preparar um copo com água, será muito bom, porque depois dessas duas orações, você vai beber essa água, e a sua vida será abençoada, e uma última direção, para a gente orarmos, eu direciono você, está ouvindo esta oração agora, que você também, ouça, daqui nos próximos seis dias, tá, porque, tudo que você faz, para Deus, no número sete, você está potencializando, a sua oração, o número sete, na Bíblia, é o número de Deus, é o número da vitória, ouça esta oração, por mais seis dias, para completar os sete, e tenha certeza, que grandes bênçãos, da parte de Deus, virão, sobre a sua vida, eu quero que você, receba esta oração, você pode orar comigo, repetindo esta oração, com palavras, ou mentalmente, vamos orar, Salmo 23, e três, o Senhor, é o meu pastor, e nada, me faltará, ele me faz, repousar-me, em pastos verdejantes, leva, para junto, das águas, de descanso, refrigera, a minha alma, guia-me, pelas veredas, da justiça, por amor, do seu nome, ainda, que eu ande, pelo vale, da sombra, da morte, não temerei, mal algum, porque tu és, melhor, tu estás comigo, o teu bordão, o teu cajado, me consola, preparas-me, uma mesa, na presença, dos meus adversários, unge a minha cabeça, com óleo, e meu cálice, transborda, bondade, e misericórdia, certamente, me seguirão, todos os dias, da minha vida, e habitarei, na casa, do Senhor, para, todo, sempre, Salmo, 91, Aquele, que habita, no esconderijo, do Altíssimo, e descansa, na sombra, do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, e meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio, pois ele, te livrará, do Lázaro, do passarinheiro, e da peste perniciosa, cobristeás, com as suas penas, e sobre as suas asas, estarás seguro, a sua verdade, é pavês, e escudo, não te assustarás, do terror noturno, e nem da seta, que voa de dia, e nem da peste, que se propaga, nas trevas, e nem da mortandade, que assola o meio-dia, caia mil ao teu lado, e dez mil à tua direita, tu não serás atingido, somente com teus olhos, contemplarás, e verás, o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor, é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo, a tua morada, nenhum mal, te sucederá, praga alguma, chegará a tua tenda, porque os seus anjos, já deu ordem, ao teu respeito, para que te guardem, em todos os teus caminhos, eles te sustentarão, nas suas mãos, para não tropeçares, em alguma pedra, pisarás o leão, e a áspide, calcarás os pés, o leãozinho, e a serpente, porque a mim, se apegou com o amor, eu os livrarei, poloei a salvo, porque conhece, o meu nome, ele me invocará, e eu me responderei, na sua angústia, eu estarei com ele, livraroei, e glorificarei, sacialoei, com longevidade, e lhe mostrarei, a minha salvação, Senhor nosso Deus, e nosso Pai, nesse momento, de oração, debaixo, da bênção, do Salmo 23, e também, do Salmo 91, eu quero, orar agora, meu Deus, por esta vida, e eu quero pedir, meu Deus, que neste momento, a tua filha, o teu filho, venha ser tocada, tocado, com todas as sortes de bênção, e portas, que estão fechadas, venham ser abertas, Senhor, aqueles, que estão ouvindo, esta oração agora, que estão desempregados, que estão, meu Deus, com a vida financeira, em aperto, a tua palavra, que tu és, o nosso pastor, e nada, nos faltaria, então, meu Deus, eu quero declarar, que portas abertas, vão se abrir, pessoas, que tem causas, na justiça, essas causas, serão liberadas, aqueles, que estão endividados, eu creio, que a provisão, de Deus, está chegando, para quitar, estas dívidas, para que elas, venham ser pagas, para que eles, venham viver, Senhor Deus, um momento bom, eu tenho certeza, que o Senhor, vai tirar, estas pessoas, da humilhação, da luta, e entrará, um tempo, de bênção, e de vitória, Pai, eu também, quero apresentar, a vida, de todos, que estão, me ouvindo agora, que estão, abaixo, de ataques, espirituais, sofrendo, vítimas, com inveja, olho gordo, olho grande, setas, de doenças, enfermidades, debaixo, de palavras, de maldições, que agora, meu Pai, todo ataque, do inimigo, do adversário, caia por terra, que não prevaleça, Senhor, aonde esta oração, estiver chegando agora, que o Senhor, abençoe, todo o ambiente, que o Senhor, abençoe, todo o lugar, aonde esta oração, estiver chegando, que leve, meu Deus, prosperidade, que leve, meu Deus, paz, que leve, meu Deus, união, que leve, a luz do Senhor, e eu declaro, que toda sorte, de bênçãos, sobre a sua vida, sobre a sua casa, como também, sobre, a tua família, em nome, do Senhor Jesus, Pai, consagra, agora, este copo, com água, e através desta água, teu filho e a tua filha, bebê, seja ele, seja ela, abençoado, abençoada, liberto, que sejam livres, de todos os males, antes de beber desta água, preste atenção, eu quero que você ore, assim comigo, Pai nosso, que estás no céu, santificado, seja o teu nome, venha em nós, o vosso reino, seja feita, a tua vontade, assim, na terra, como nos céus, o pão nosso, de cada dia, nos dai hoje, perdoa, as nossas dívidas, assim, como nós, perdoamos, os nossos, devedores, e não nos deixes, cair, em tentações, mas nos livra, de todo o mal, pois teu, é o reino, o poder, a honra, e a glória, hoje, amanhã, e para, todo, sempre, você diga, agora amém, e diga, também, graças a Deus, creia, a bênção, do Salmo 23, a bênção, do Salmo 91, estão, sobre a sua vida, beba, o copo, de água, que nós consagramos, e tenha saúde, paz, e muitas vitórias, não esqueça, viu, ouve, esta oração, nos próximos, seis dias, volte a ouvir, porque, se você, precisa de oração, na área sentimental, não esqueça, de enviar a foto, lá no Instagram, arroba, pp, Luiz, conheço, o hosto, que eu estarei, orando por vocês, vocês estão, debaixo da benção, eu quero, só pedir, mais uma coisa, para você, compartilhe, esta oração, com seus familiares, com seus amigos, e todos, que você, queira, que sejam abençoados, a oração, do Salmo 23, e do Salmo 91, porque, aonde esta oração, chegar, através de você, todos, que você ama, sejam abençoados, Deus, e os céus, te guarda, e que Jeová, Rafa, Jeová, Jire, te abençoe, estamos juntos, e misturados, no reino de Deus, que o Deus, Pai, que o Deus, Filho, e que o Deus, Espírito Santo, possa, abençoar, proteger, e te livrar, de todos os males, nesse momento, você está preste a ouvir, as duas orações, mais poderosas, da Bíblia, que é o Salmo 23, e também, o Salmo 91, o Salmo 23, é uma oração, muito forte, para trazer, para a sua vida, mudança, de cenários, para trazer, um tempo, de honra, um tempo, de fartura, para trazer, tempo, de prosperidade, o Salmo 23, é o Salmo, que faz, com que Deus, tire você, dos momentos, difíceis, como, o próprio Salmo, diz, que Deus, te livraria, do vale, da sombra, da morte, o vale, da sombra, da morte, representa, o dia mau, representa, o momento, difíceis, representa, o momento, de perca, o momento, de tribulação, mas, se você, apega-se a Deus, com esta oração, e com muita fé, em poucos dias, você vê, a ação, do divino, Espírito Santo, entrando, com providência, na sua vida, e fazendo, seu cálice, transbordar, como, relata, o Salmo 23, o cálice, transbordar, representa, você, sendo, uma bênção, em todas, as áreas, da sua vida, e também, nós vamos orar, o Salmo 91, o Salmo 91, é a oração, mais poderosa, para trazer, livramento, proteção, para quebrar, todas as amarras, e também, todos os ataques, espirituais, contra a sua vida, todas as pessoas, que estiverem passando, por um momento, de tribulação espiritual, sendo vítima, de inveja, sendo, vítima, de olho grande, de problemas, na área sentimental, a vida sentimental, debaixo, de ataques espirituais, todas as pessoas, que estiverem, passando, por problemas, de enfermidades, é quanto, você, se apega, do Salmo 91, essas pessoas, vê, a ação de Deus, o livramento, quando, você, em alguns minutos, ouvir, o Salmo 23, e o Salmo 91, pode, ter certeza, que você, vai receber, vitória, tempo, de prosperidade, tempo, de portas abertas, tempo, de honra, tempo, de mudança, de cenários, mas, também, um tempo, de livramento, tempo, de muita proteção, que, nem o mal, chega perto, de você, e, nenhuma, praga, se aproxime, da tua vida, da tua casa, e, da tua família, nos comentários, preste atenção, eu, quero, que você, preenche, escreva, o seu, primeiro nome, e, o nome, também, de quem, você, quer, que, essas duas, poderosas, orações, escreva, aí, saiba, que, as coisas, de Deus, não existe, coincidências, ou, ele, faz, acontecer, ou, ele, permite, que, aconteça, se, você, está, ouvindo, esta, oração, se, esta, oração, chegou, até, você, é, porque, Deus, tem, um, propósito, ele, quer, te, abençoar, ele, quer, abrir, portas, ele, quer, entrar, com, providências, vitórias, na sua vida, ele, quer, te, dar, muitas, vitórias, o, Salmo 91, antes, de, eu, começar, a, orar, como, eu, há minutos, atrás, ele, traz, proteção, ele, também, traz, livramento, onde, esta, oração, chegar, e, quem, tiver, passando, algum, problema, na, área, sentimental, depois, que, você, ouvir, esta, oração, se, você, me, ajuda, em, oração, uma, oração, específica, na, sua, vida, sentimental, você, que, tem, um, relacionamento, está, passando, dificuldade, você, pode, enviar, a, sua, foto, e, a, foto, da, pessoa, que, você, tem, um, relacionamento, para, o, meu, Instagram, é, arroba, bp, Luiz, com, S, Washington, assim, que, eu, visualizar, eu, vou, estar, apresentando, a, Deus, se, você, é, uma, pessoa, que, quer, que, Deus, venha, abençoar, sua, área, sentimental, pode, também, enviar, a, sua, foto, que, abaixo, da, foto, você, escreva, oração, pela, vida, sentimental, porque, eu, vou, estar, orando, por, você, amém? quero, também, te pedir, se você, ainda, não, inscrito, aqui, no canal, se, inscreva, nesse, canal, que, tem, crescido, e, tem, atingido, milhares, de, pessoas, aqui, nós, não, falamos, só, de, religião, não, aqui, nós, falamos, de, Deus, tá, se, você, não, é, inscrito, se, inscreva, está, embaixo, em, letras, vermelhas, clique, e, inscreva, e, a partir, de, agora, a, sua, vida, será, muito, abençoada, nesse, momento, prepare, aí, o seu coração, que, vamos, orar, o salmo, 23, e, também, o salmo, 91, se, você, tiver, jeito, de, preparar, um copo, com, água, será, muito, bom, porque, depois, dessas, duas, orações, você, vai, beber, essa, água, e, a, sua, vida, será, abençoada, e, uma, última, direção, para, gente, orarmos, eu, direciono, você, está, ouvindo, esta, oração, agora, que, você, também, ouça, daqui, nos, próximos, seis, dias, tá, porque, tudo, que, você, faz, para, Deus, no, número, sete, você, está, potencializando, a, sua, oração, o, número, sete, na, Bíblia, é, o, número, de, Deus, é, o, número, da, vitória, ouça, essa, oração, por, mais, seis, dias, para, 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 completar, sete, e, tenha, certeza, que, grandes, bênçãos, da, parte, de, Deus, virão, sobre, a, sua, vida, eu, quero, que, você, receba, esta, oração, você, pode, orar, comigo, repetindo, esta, oração, com, palavras, ou, mentalmente, vamos, orar, Salmo, 23, e, 3, o Senhor, é o meu pastor, e nada, me faltará, ele, me faz, repousar-me, em pastos verdejantes, leva, para, junto, das águas, de descanso, refrigera, a minha alma, guia-me, pelas veredas, da justiça, por amor, do seu nome, ainda, que eu ande, pelo vale, da sombra, da morte, não, temerei, mal, algum, porque, tu és, melhor, tu estás, comigo, o teu bordão, o teu cajado, me consola, preparas-me, uma mesa, na presença, dos meus adversários, unge a minha cabeça, com óleo, e meu cálice, transborda, bondade, e misericórdia, certamente, me seguirão, todos os dias, da minha vida, e habitarei, na casa do Senhor, para, todo, sempre, salmo, salmo, noventa e um, aquele, que habita, no esconderijo, do altíssimo, e descansa, na sombra, do onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, e meu baluarte, Deus, Deus meu, em quem eu confio, pois ele, te livrará, do Lázaro, do passarinheiro, e da peste perniciosa, cobristeás, com as suas penas, e sobre as suas asas, estarás seguro, a sua verdade, é pavês, e escudo, não te assustarás, do terror noturno, e nem da seta, que voa de dia, e nem da peste, que se propaga, nas trevas, e nem da mortandade, que assola o meio dia, caia mil, ao teu lado, e dez mil, a tua direita, tu, não serás atingido, somente, com teus olhos, contemplarás, e verás, o castigo, dos ímpios, pois disseste, o Senhor, é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo, a tua morada, nenhum mal, te sucederá, praga alguma, chegará a tua tenda, porque os seus anjos, já deu ordem, ao teu respeito, para que te guardem, em todos os teus caminhos, eles, eles te sustentarão, nas suas mãos, para não tropeçares, em alguma pedra, pisarás, o leão, e a áspide, caoscarás, os pés, o leãozinho, e a serpente, porque a mim, se apegou, com amor, eu os livrarei, poloei a salvo, porque conhece, o meu nome, ele me invocará, e eu me responderei, na sua angústia, eu estarei com ele, livrarei, e glorificarei, sacialoei, com longevidade, e lhe mostrarei, a minha salvação, Senhor, nosso Deus, e nosso Pai, nesse momento, de oração, debaixo, da benção, do Salmo 23, e também, do Salmo 91, eu quero, orar agora, meu Deus, por esta vida, e eu quero pedir, meu Deus, que neste momento, a tua filha, ou teu filho, venha ser tocada, tocado, com todas as sortes de benção, e portas que estão fechadas, venham ser abertas, Senhor, aqueles, que estão ouvindo esta oração agora, que estão desempregados, que estão, meu Deus, com a vida financeira, em aperto, a tua palavra diz, que tu és o nosso pastor, e nada nos faltaria, então, meu Deus, eu quero declarar, que portas abertas, vão se abrir, pessoas que tem causas na justiça, essas causas serão liberadas, aqueles que estão endividados, eu creio que a provisão de Deus, está chegando, para quitar estas dívidas, para que elas venham a ser pagas, para que eles venham a viver, Senhor Deus, um momento bom, eu tenho certeza, que o Senhor vai tirar, estas pessoas da humilhação, da luta, e entrará um tempo, de bênção e de vitória, Pai, eu também, quero apresentar, a vida de todos, que estão me ouvindo agora, que estão, abaixo de ataques espirituais, sofrendo vítimas, com inveja, olho gordo, olho grande, setas de doenças, enfermidades, debaixo de palavras, de maldições, que agora, meu Pai, todo ataque, do inimigo, do adversário, caia por terra, que não prevaleça, Senhor, aonde esta oração estiver chegando agora, que o Senhor abençoe todo o ambiente, que o Senhor abençoe todo o lugar, aonde esta oração estiver chegando, que leve, meu Deus, prosperidade, que leve, meu Deus, paz, que leve, meu Deus, união, que leve a luz do Senhor, e eu declaro, que toda sorte de bênçãos, sobre a sua vida, sobre a sua casa, como também, sobre a tua família, em nome do Senhor Jesus, Pai, consagra agora, este copo com água, e através desta água, teu filho e a tua filha, bebê, seja ele, seja ela abençoado, abençoada, liberto, que sejam livres, de todos os males, antes de beber desta água, preste atenção, eu quero que você ore assim comigo, Pai nosso, que estás no céu, santificado, seja o teu nome, venha em nós, o vosso reino, seja feita, a tua vontade, assim na terra, como nos céus, o pão nosso, de cada dia, nos dai hoje, perdoa, as nossas dívidas, assim como nós, perdoamos, os nossos devedores, e não nos deixes, cair, em tentações, mas nos livra, de todo o mal, pois teu, é o reino, o poder, a honra, e a glória, hoje, amanhã, e para, todo, sempre, você diga agora, amém, e diga também, graças a Deus, creia, a bênção, do salmo 23, a bênção, do salmo 91, estão, sobre a sua vida, beba, o copo, de água, que nós consagramos, e tenha saúde, paz, e muitas vitórias, não esqueça, viu, ouve esta oração, nos próximos, seis dias, volte a ouvir, porque, se você, precisa de oração, na área sentimental, não esqueça, de enviar a foto, lá no Instagram, arroba, bp, Luiz, com essa, o hosto, que eu estarei orando, por vocês, vocês estão, debaixo da benção, eu quero só pedir, mais uma coisa, para você, compartilhe, esta oração, com seus familiares, com seus amigos, e todos, que você, que seja um abençoado, a oração, do Salmo 23, e do Salmo 91, porque, aonde esta oração, chegar, através de você, todos, que você ama, sejam abençoados, Deus, e os céus, te guardo, e que Jeová, Rafa, Jeová, Jire, te abençoe, estamos juntos, e misturados, no reino de Deus. que o Deus, Pai, que o Deus, Filho, e que o Deus, Espírito Santo, possa, bençoar, proteger, e te livrar, de todos os males, nesse momento, você está, preste a ouvir, as duas orações, mais poderosas, da Bíblia, que é o Salmo 23, e também, o Salmo 91, o Salmo 23, é uma oração, muito forte, para trazer, para a sua vida, mudança, de cenários, para trazer, um tempo de honra, um tempo de fartura, para trazer, tempo de prosperidade, o Salmo 23, é o Salmo, que faz, com que Deus, tire você, dos momentos difíceis, como, o próprio Salmo, diz, que Deus, te livraria, do vale, da sombra, da morte, o vale, da sombra, da morte, representa, o dia mal, representa, o momento, difíceis, representa, o momento, de perca, o momento, de tribulação, mas, se você, apega-se a Deus, com esta oração, e com muita fé, em poucos dias, você vê, a ação, do divino, Espírito Santo, entrando, com providência, na sua vida, e fazendo, e fazendo, o seu cálice, transbordar, como, relata, o Salmo, 23, o cálice, transbordar, representa, você, sendo, uma bênção, em todas, as áreas, da sua vida, e também, nós vamos, orar, o Salmo, 91, O Salmo, 91, é a oração, mais poderosa, para trazer, livramento, proteção, para quebrar, todas as amarras, e também, todos os ataques, espirituais, contra a sua vida, todas as pessoas, que estiverem, passando, por um momento, de tribulação, espiritual, sendo vítima, de inveja, sendo, vítima, de olho grande, de problemas, na área, sentimental, a vida, debaixo, de ataques, espirituais, todas as pessoas, que estiverem, passando, por problemas, de enfermidades, é quanto, você se apega, no Salmo, 91, essas pessoas, vê, a ação, de Deus, o livramento, quando você, em alguns minutos, ouvir, o Salmo, 23, e o Salmo, 91, pode, ter certeza, que você, vai receber, vitória, tempo, de prosperidade, tempo, de portas, abertas, tempo, de honra, tempo, de mudança, de cenários, mas, também, um tempo, de livramento, tempo, de muita proteção, que, nem o mal, chega perto, de você, e, nenhuma praga, se aproxime, da tua vida, da tua casa, e, da tua família, nos comentários, preste atenção, eu quero, que você, preenche, escreva, o seu, primeiro nome, e, o nome, também, de quem, você, quer, que, essas duas, poderosas, orações, escreva, saiba, que, as coisas, de Deus, não, existem coincidências, ou, ele, faz, acontecer, ou, ele, permite, que, aconteça, se, você, está, ouvindo, esta, oração, se, esta, oração, chegou, até, você, é, porque, Deus, tem, um, propósito, ele, quer, te, abençoar, ele, quer, abrir, portas, ele, quer, entrar, com, providências, na, sua, vida, ele, quer, te, dar, muitas, vitórias, o, salmo, 91, antes, de, eu, começar, orar, como, eu, há, minutos, atrás, ele, traz, proteção, ele, também, traz, livramento, onde, esta, oração, chegar, e, quem, tiver, passando, algum, problema, na, depois, você, ouvir, esta, oração, se, você, quiser, me, ajuda, em, oração, uma, oração, específica, na, sua, vida, sentimental, você, que, tem, um, relacionamento, está, passando, dificuldade, você, enviar, a, sua, foto, e, a, foto, da, pessoa, que, você, tem, um, relacionamento, para, o, meu, instagram, é, arroba, bp, luiz, com s, o, o, assim, que, eu, visualizar, eu, vou, estar, apresentando, a, Deus, se, você, é, uma, pessoa, que, quer, que, Deus, venha, abençoar, sua, área sentimental, pode, também, enviar, a, sua, foto, que, abaixo, da, foto, você, escreva, oração, pela, vida, sentimental, porque, eu, vou, estar, orando, por, você, tá, bem? Quero, também, te, pedir, se, você, ainda, não, é, inscrito, aqui, no, canal, se, inscreva, nesse, canal, que, tem, crescido, e, tem, atingido, milhares, de, pessoas, aqui, não, falamos, só, de, religião, não, aqui, nós, falamos, de, tá, se, você, não, é, inscrito, se, inscreva, tá, embaixo, em, letra, vermelhas, clique, e, se, inscreva, e, a, partir, de, agora, a, sua, vida, será, muito, abençoada, nesse, momento, prepare, aí, o, seu, coração, que vamos orar, o, salmo 23, e, também, o, salmo 91, se, você, tiver, jeito, de, preparar, um, copo, com, água, será, muito, bom, porque, depois, dessas, duas, orações, você, vai, beber, essa, água, e, a, sua, vida, será, abençoada, uma, última, direção, para, gente, orarmos, eu, direciono, você, está, ouvindo, esta, oração, agora, que, você, também, ouça, daqui, nos, próximos, seis, dias, tá, porque, tudo, que, você, faz, para, Deus, no, número, sete, você, está, potencializando, a, sua, oração, o, número, sete, na, Bíblia, é, o, número, de, Deus, é, o, número, da, vitória, ouça, essa, oração, por mais, seis, dias, para, completar, sete, e, tenha, certeza, que, grandes, bênçãos, da, parte, de, Deus, virão, sobre, a, sua, vida, eu, quero, que, você, receba, esta, oração, você, pode, orar, comigo, repetindo, esta, oração, com, palavras, ou, mentalmente, vamos, orar, salmo, 23, o, é, o, meu, pastor, e, nada, me, faltará, ele, me, repousar-me, em, pastos, verdejantes, leva, para, junto, das, águas, de, descanso, refrigera, a, minha, alma, guia-me, pelas, veredas, da, justiça, por, amor, do, seu, nome, ainda, que, eu, ande, pelo, vale, da, sombra, da, morte, não, temerei, mal, algum, porque, tu, és, está, melhor, tu, estás, comigo, o, teu, bordão, o, teu, cajado, me, consola, preparas-me, uma, mesa, na, presença, dos, meus, adversários, unge, a, minha, cabeça, com, óleo, e meu cálice transborda, bondade e misericórdia, certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio, pois ele te livrará do Láçaro do Passarinheiro e da Peste Pernicórdia. Salmo 91 A sua verdade é pavês e escudo, não te assustarás do terror noturno, e nem da seta que voa de dia, e nem da peste que se propaga nas trevas, e nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caia mil ao teu lado, e dez mil à tua direita, tu não serás atingido, somente com teus olhos, contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos já deu ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra, pisarás o leão e a áspide, causcarás os pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com o amor, eu os livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará, e eu lhe responderei, na sua angústia, eu estarei com ele, livrarei e glorificarei, sacialoei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse momento de oração, debaixo da bênção do Salmo 23 e também do Salmo 91, eu quero orar agora, meu Deus, por esta vida, e eu quero pedir, meu Deus, que neste momento, a tua filha, o teu filho, venha ser tocada, tocado, com todas as sortes de bênção, e portas que estão fechadas, venham ser abertas, Senhor, aqueles que estão ouvindo esta oração agora, que estão desempregados, que estão, meu Deus, com a vida financeira em aperto, a tua palavra diz, que tu és o nosso pastor, e nada nos faltaria, então, meu Deus, eu quero declarar, que portas abertas vão se abrir, pessoas que têm causas na justiça, essas causas serão liberadas, aqueles que estão endividados, eu creio que a provisão de Deus está chegando, para quitar estas dívidas, para que elas venham a ser pagas, para que eles venham a viver, Senhor Deus, um momento bom, eu tenho certeza, que o Senhor vai tirar estas pessoas da humilhação, da luta, e entrará um tempo de bênção e de vitória, Pai, eu também quero apresentar a vida de todos que estão me ouvindo agora, que estão abaixo de ataques espirituais, sofrendo vítimas com inveja, olho gordo, olho grande, setas de doenças, enfermidades, debaixo de palavras de maldições, que agora, meu Pai, todo ataque do inimigo, do adversário, caia por terra, que não prevaleça, Senhor, aonde esta oração estiver chegando agora, que o Senhor abençoe todo o ambiente, que o Senhor abençoe todo o lugar, aonde esta oração estiver chegando, que leve, meu Deus, prosperidade, que leve, meu Deus, paz, que leve, meu Deus, união, que leve à luz do Senhor, e eu declaro, que toda sorte de bênçãos, sobre a sua vida, sobre a sua casa, como também sobre a tua família, em nome do Senhor Jesus, Pai, consagra agora este copo com água, e através desta água, teu filho e a tua filha, bebê, seja ele, seja ela abençoado, abençoada, liberto, que sejam livres de todos os males. Antes de beber desta água, preste atenção, eu quero que você ore assim comigo, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, Venha em nós, o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentações, mas nos livra de todo o mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Você diga agora amém, e diga também graças a Deus. Deus, creia, a bênção do Salmo 23, a bênção do Salmo 91, estão sobre a sua vida. Beba o copo de água que nós consagramos, e tenha saúde, paz e muitas vitórias. Não esqueça, viu? Ouve esta oração nos próximos seis dias. Volte a ouvir, porque se você precisa de oração na área sentimental, não esqueça de enviar a foto lá no Instagram, arroba ppluizconensoostro, porque eu estarei orando por vocês. Vocês estão debaixo da bênção. Eu quero só pedir mais uma coisa para você. Compartilhe esta oração com seus familiares, com seus amigos, e todos que você querem que sejam abençoados. A oração do Salmo 23 e do Salmo 91. Porque aonde esta oração chegar, através de você, todos que você ama, sejam abençoados. Deus e os céus te guardo, e que Jeová Rafa, Jeová Jireh te abençoe. Estamos juntos e misturados no reino de Deus. Que o Deus Pai, que o Deus Filho e que o Deus Espírito Santo possa abençoar, proteger e te livrar de todos os males. Mas, nesse momento, você está preste a ouvir as duas orações mais poderosas da Bíblia, que é o Salmo 23 e também o Salmo 91. O Salmo 23 é uma oração muito forte para trazer para a sua vida mudança de cenários. Para trazer um tempo de honra, um tempo de fartura, para trazer tempo de prosperidade. O Salmo 23 é o Salmo que faz com que Deus tire você dos momentos difíceis, como o próprio Salmo diz que Deus te livraria do vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte representa o dia mau, representa o momento difíceis, representa o momento de perca, o momento de tribulação. Mas, se você apega-se a Deus com esta oração e com muita fé, em poucos dias, você vê a ação do Divino Espírito Santo entrando com providência na sua vida e fazendo o seu cálice transbordar. Como relata o Salmo 23, o cálice transbordar representa você sendo uma bênção em todas as áreas da sua vida. E também nós vamos orar o Salmo 91. O Salmo 91 é a oração mais poderosa para trazer livramento, proteção, para quebrar todas as amarras e também todos os ataques espirituais contra a sua vida. Todas as pessoas que estiverem passando por um momento de tribulação espiritual, sendo vítima de inveja, sendo vítima de olho grande, de problemas na área sentimental, a vida sentimental, debaixo de ataques espirituais. Todas as pessoas que estiverem passando por problemas de enfermidades. É quanto você se apega no Salmo 91, essas pessoas vêem a ação de Deus, o livramento. Quando você, em alguns minutos, ouvir o Salmo 23 e o Salmo 91, pode ter certeza que você vai receber vitória. Tempo de prosperidade, tempo de portas abertas, tempo de honra, tempo de mudança de cenários, mas também um tempo de livramento, tempo de muita proteção, que nem o mal chega perto de você e nenhuma praga se aproxime da tua vida, da tua casa e da tua família. Nos comentários, preste atenção, eu quero que você preenche, escreva o seu primeiro nome e o nome também de quem você quer que essas duas poderosas orações escrevam aí. Saiba que as coisas de Deus não existem coincidências. ou ele faz acontecer, ou ele permite que aconteça. Se você está ouvindo esta oração, se esta oração chegou até você, é porque Deus tem um propósito, ele quer te abençoar, ele quer abrir portas, ele quer entrar com providências na sua vida, ele quer te dar muitas vitórias. Mas o Salmo 91, antes de eu começar a orar, como eu disse há minutos atrás, ele traz proteção, ele também traz livramento. Onde esta oração chegar? e quem tiver passando algum problema na área sentimental, depois que você ouvir esta oração, se você quiser a minha ajuda em oração, uma oração específica na sua vida sentimental, você que tem um relacionamento, que está passando dificuldade, você pode enviar a sua foto e a foto da pessoa que você tem um relacionamento para o meu Instagram. É arroba ppluizcomswoston. Assim que eu visualizar, eu vou estar apresentando a Deus. Se você é uma pessoa que quer que Deus venha abençoar a sua área sentimental, pode também enviar a sua foto. Que abaixo da foto, você escreva oração pela vida sentimental, porque eu vou estar orando por você. Está bem? Quero também te pedir, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva nesse canal que tem crescido e tem atingido milhares de pessoas. Aqui nós não falamos só de religião, não. Aqui nós falamos de Deus. Tá? Se você não é inscrito, se inscreva. Está aí embaixo em letras vermelhas. Clique e se inscreva. E a partir de agora, a sua vida será muito abençoada. Nesse momento, prepare aí o seu coração que vamos orar. O Salmo 23 e também o Salmo 91. Se você tiver jeito de preparar um copo com água, será muito bom. Porque depois dessas duas orações, você vai beber essa água e a sua vida será abençoada. E uma última direção para a gente orarmos. Eu direciono você está ouvindo esta oração agora que você também ouça daqui nos próximos seis dias. Tá? Porque tudo o que você faz para Deus, no número sete, você está potencializando a sua oração. O número sete na Bíblia é o número de Deus. É o número da vitória. ouça esta oração por mais seis dias para completar os sete e tenha certeza que grandes bênçãos da parte de Deus virão sobre a sua vida. Eu quero que você receba esta oração. Você pode orar comigo repetindo esta oração com palavras ou mentalmente. Vamos orar? Salmo 23 O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar-me em pastos verdejantes. Leva para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque tu és está melhor tu estás comigo o teu bordão o teu cajado me consola preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra do Onipotente diz ao Senhor meu refúgio e meu baluarte Deus meu em quem eu confio pois ele te livrará do Lázaro do Passarinheiro e da peste perniciosa cobriste-ás com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro a sua verdade é pavês e escudo não te assustarás do terror noturno e nem da seta que voa de dia e nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola ao meio-dia caia mil ao teu lado e dez mil à tua direita tu não serás atingido somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios pois disseste o Senhor é o meu refúgio fizeste do Altíssimo a tua morada nenhum mal te sucederá praga alguma chegará à tua tenda porque os seus anjos já deu ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra pisarás o leão e a áspide causcarás os pés o leãozinho e a serpente porque a mim se apegou com o amor eu os livrarei poloei a salvo porque conhece o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei na sua angústia eu estarei com ele livraroei e glorificarei sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação Senhor nosso Deus e nosso Pai nesse momento de oração debaixo da benção do Salmo 23 e também do Salmo 91 eu quero orar agora meu Deus por esta vida e eu quero pedir meu Deus que neste momento a tua filha ou teu filho venha ser tocada tocado com todas as sortes de benção e portas que estão fechadas venham ser abertas Senhor aqueles que estão ouvindo esta oração agora que estão desempregados que estão meu Deus com a vida financeira em aperto a tua palavra diz que tu és o nosso pastor e nada nos faltaria então meu Deus eu quero declarar que portas abertas vão se abrir pessoas que tem causas na justiça essas causas serão liberadas aqueles que estão endividados eu creio que a provisão de Deus está chegando para quitar estas dívidas para que elas venham ser pagas para que eles venham viver Senhor Deus um momento bom eu tenho certeza que o Senhor vai tirar estas pessoas da humilhação da luta e entrará um tempo de bênção e de vitória Pai eu também quero apresentar a vida de todos que estão me ouvindo agora que estão abaixo de ataques espirituais sofrendo vítimas com inveja olho gordo olho grande setas de doenças enfermidades de baixo de palavras de maldições que agora meu Pai todo ataque do inimigo do adversário caia por terra que não prevaleça Senhor aonde esta oração estiver chegando agora que o Senhor abençoe todo o ambiente que o Senhor abençoe todo o lugar aonde esta oração estiver chegando que leve meu Deus prosperidade que leve meu Deus paz que leve meu Deus união que leve a luz do Senhor e eu declaro que toda sorte de bênçãos sobre a sua vida sobre a sua casa como também sobre a tua família em nome do Senhor Jesus Pai consagra agora este copo com água e através desta água teu filho e a tua filha beber seja ele seja ela abençoado abençoada liberto que sejam livres de todos os males antes de beber desta água preste atenção eu quero que você ore assim comigo Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha em nós o vosso reino seja seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores e não nos deixes cair em tentações mas nos livra de todo mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para para todo sempre você diga agora amém e diga também graças a Deus creia a benção do salmo 23 a benção do salmo 91 estão sobre a sua vida beba o copo de água que nós consagramos e tenha saúde paz e muitas vitórias não esqueça viu ouve esta oração nos próximos seis dias volte a ouvir porque se você precisa de oração na área sentimental não esqueça de enviar a foto lá no instagram arroba ppluiz conheço o osto que eu estarei orando por vocês vocês estão debaixo da benção eu quero só pedir mais uma coisa para você compartilha esta oração com seus familiares com seus amigos e todos que você querem que sejam abençoados a oração do salmo 23 e do salmo 91 porque aonde esta oração chegar através de você todos que você ama sejam abençoados Deus e os céus te guarda e que Jeová Rafa Jeová Jire te abençoe estamos juntos e misturados no reino de Deus que o Deus Pai que o Deus Filho e que o Deus Espírito Santo possa abençoar proteger e te livrar de todos os males mas nesse momento você está preste a ouvir as duas orações mais poderosas da Bíblia que é o salmo 23 e também o salmo 91 o salmo 23 é uma oração muito forte para trazer para sua vida mudança de cenários para trazer um tempo de honra um tempo de fartura para trazer tempo de prosperidade o salmo 23 é o salmo que faz com que Deus tire você dos momentos difíceis como o próprio salmo diz que Deus te livraria do vale da sombra da morte o vale da sombra da morte representa o dia mal representa o momento difíceis representa o momento de perca o momento de tribulação mas se você apega-se a Deus com esta oração e com muita fé em poucos dias você vê a ação do divino Espírito Santo entrando com providência na sua vida e fazendo seu cálice transbordar como relata o salmo 23 o cálice transbordar representa você sendo uma bênção em todas as áreas da sua vida e também nós vamos orar o salmo 91 o salmo 91 é a oração mais poderosa para trazer livramento proteção para quebrar todas as amarras e também todos os ataques espirituais contra a sua vida todas as pessoas que estiverem passando por um momento de tribulação espiritual sendo vítima de inveja sendo vítima de olho grande de problemas na área sentimental a vida sentimental debaixo de ataques espirituais todas as pessoas que estiverem passando por problemas de enfermidades é quanto você se apega do salmo 91 essas pessoas vê a ação de Deus o livramento quando você em alguns minutos ouvir o salmo 23 e o salmo 91 pode ter certeza que você vai receber vitória tempo de prosperidade tempo de portas abertas tempo de honra tempo de mudança de cenários mas também um tempo de livramento tempo de muita proteção que nem o mal chega perto de você e nenhuma praga se aproxime da tua vida da tua casa e da tua família nos comentários preste atenção eu quero que você preencha escreva o seu primeiro nome e o nome também de quem você quer que essas duas poderosas orações escreva aí saiba que as coisas de Deus não existe coincidências ou ele ou ele faz acontecer ou ele permite que aconteça se você está ouvindo esta oração se esta oração chegou até você é porque Deus tem um propósito ele quer te abençoar ele quer abrir portas ele quer entrar com providências na sua vida ele quer te dar muitas vitórias o Salmo 91 antes de eu começar a orar como eu disse há minutos atrás ele traz proteção ele também traz livramento onde esta oração chegar e quem tiver passando algum problema na área sentimental depois que você ouvir esta oração se você quiser me ajuda em oração uma oração específica na sua vida sentimental você que tem um relacionamento que está passando dificuldade você pode enviar a sua foto e a foto da pessoa que você tem um relacionamento para o meu instagram é arroba bp luiz com s o o assim que eu visualizar eu vou estar apresentando a Deus se você é uma pessoa que quer que Deus venha abençoar sua área sentimental pode também enviar a sua foto que abaixo da foto você escreva oração pela vida sentimental porque eu vou estar orando por você amém quero também te pedir se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva nesse canal que tem crescido e tem atingido milhares de pessoas aqui nós não falamos só de religião não aqui nós falamos de Deus tá se você não é inscrito se inscreva tá aí embaixo em letras vermelhas clique e se inscreva e a partir de agora a sua vida será muito abençoada nesse momento prepare aí o seu coração que vamos orar o salmo 23 e também o salmo 91 se você tiver jeito de preparar um copo com água será muito bom porque depois dessas duas orações você vai beber essa água e a sua vida será abençoada uma última direção para a gente orarmos eu direciono você está ouvindo esta oração agora que você também ouça daqui nos próximos seis dias tá porque tudo que você faz para Deus no número sete você está potencializando a sua oração o número sete na bíblia é o número de Deus é o número da vitória ouça essa oração por mais seis dias para completar os sete e tenha certeza que grandes bênçãos da parte de Deus virão sobre a sua vida eu quero que você receba esta oração você pode orar comigo repetindo esta oração com palavras ou mentalmente vamos orar salmo 23 o senhor é o meu pastor e nada me faltará ele me faz repousar-me em pastos verdejantes leva para junto das águas de descanso refrigera a minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque tu és está melhor tu estás comigo o teu bordão o teu cajado me consola preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor para todo sempre salmo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo e descansa na sombra do onipotente diz ao senhor meu refúgio e meu baluarte Deus meu em quem eu confio pois ele te livrará do lássaro do passarinheiro e da peste perniciosa cobriste as com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro a sua verdade é pavês e escudo não te assustarás do terror noturno e nem da seta que voa de dia e nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola ao meio dia caia mil ao teu lado e dez mil a tua direita tu não serás atingido somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios pois disseste o Senhor é o meu refúgio fizeste do Altíssimo a tua morada nenhum mal te sucederá praga alguma chegará a tua tenda porque os seus anjos já deu ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra pisarás o leão e a áspide causcarás os pés o leãozinho e a serpente porque a mim se apegou com o amor eu os livrarei poloei a salvo porque conhece o meu nome ele me invocará e eu me responderei na sua angústia eu estarei com ele livrarei e glorificarei sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação Senhor nosso Deus e nosso Pai nesse momento de oração debaixo da benção do salmo 23 e também do salmo 91 eu quero orar agora meu Deus por esta vida e eu quero pedir meu Deus que neste momento a tua filha ou teu filho venha ser tocada tocado com todas as sortes de benção e portas que estão fechadas venham ser aberta Senhor aqueles que estão ouvindo esta oração agora que estão desempregados que estão meu Deus com a vida financeira em aperto a tua palavra diz que tu és o nosso pastor e nada nos faltaria então meu Deus eu quero declarar que portas abertas vão se abrir pessoas que têm causas na justiça essas causas serão liberadas aqueles que estão endividados eu creio que a provisão de Deus está chegando para quitar estas dívidas para que elas venham a ser paga para que eles venham a viver Senhor Deus um momento bom eu tenho certeza que o Senhor vai tirar estas pessoas da humilhação da luta e entrará um tempo de bênção e de vitória Pai eu também quero apresentar a vida de todos que estão me ouvindo agora que estão abaixo de ataques espirituais sofrendo vítimas com inveja olho gordo olho grande setas de doenças enfermidades debaixo de palavras de maldições que agora meu Pai todo ataque do inimigo do adversário caia por terra que não prevaleça Senhor aonde esta oração estiver chegando agora que o Senhor abençoe todo o ambiente que o Senhor abençoe todo o lugar aonde esta oração estiver chegando que leve meu Deus prosperidade que leve meu Deus paz que leve meu Deus união que leve a luz do Senhor e eu declaro que toda sorte de bênçãos sobre a sua vida sobre a sua casa como também sobre a tua família em nome do Senhor Jesus Pai consagra agora este copo com água e através desta água teu filho e a tua filha bebê seja ele seja ela abençoado abençoada liberto que sejam livres de todos os males antes de beber desta água preste atenção eu quero que você ore assim comigo Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha em nós o vosso reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores e não nos deixes cair em tentações mas nos livra de todo o mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todo sempre você diga agora amém e diga também graças a Deus creia a bênção do salmo 23 a bênção do salmo 91 estão sobre a sua vida beba o copo de água que nós consagramos e tenha saúde paz e muitas vitórias não esqueça viu ouve esta oração nos próximos seis dias volte a ouvir porque se você precisa de oração na área sentimental não esqueça de enviar a foto lá no instagram arroba pp luiz conhece o osto que eu estarei orando por vocês vocês estão debaixo da benção eu quero só pedir mais uma coisa para você compartilha esta oração com seus familiares com seus amigos e todos que você quer que sejam abençoados a oração do salmo 23 e do salmo 91 porque aonde esta oração chegar através de você todos que você ama sejam abençoados Deus Deus e os céus te guarda e que Jeová Rafa Jeová Jire te abençoe estamos juntos e misturados no reino de Deus que o Deus Pai que o Deus Filho e que o Deus Espírito Santo possa abençoar proteger e te livrar de todos os males nesse momento você está preste a ouvir as duas orações mais poderosas da Bíblia que é o salmo 23 e também o salmo 91 o salmo 23 é uma oração muito forte para trazer para a sua vida mudança de cenários para trazer um tempo de honra um tempo de fartura para trazer tempo de prosperidade o salmo 23 é o salmo que faz com que Deus tire você dos momentos difíceis como o próprio salmo diz que Deus te livraria do vale da sombra da morte o vale da sombra da morte representa representa o dia mal representa o momento difícil representa o momento de perca momento de tribulação mas se você apega-se a Deus com esta oração e com muita fé em poucos dias você vê a ação do divino espírito santo entrando com providência na sua vida e fazendo seu cálice transbordar como relata o salmo 23 o cálice transbordar representa você sendo uma bênção em todas as áreas da sua vida e também nós vamos orar o salmo 91 o salmo 91 é a oração mais poderosa para trazer livramento proteção para quebrar todas as amarras e também todos os ataques espirituais contra a sua vida todas as pessoas que estiverem passando por um momento de tribulação espiritual sendo vítima de inveja sendo vítima de olho grande de problemas na área sentimental a vida sentimental debaixo de ataques espirituais todas as pessoas que estiverem passando por problemas de enfermidades é quanto você se apega no salmo 91 essas pessoas vê a ação de Deus o livramento quando você em alguns minutos ouvir o salmo 23 e o salmo 91 pode ter certeza que você vai receber vitória tempo de prosperidade tempo de portas abertas tempo de honra tempo de mudança de cenários mas também um tempo de livramento tempo de muita proteção que nem o mal chega perto de você e nem uma praga se aproxime da tua vida da tua casa e da tua família nos comentários preste atenção eu quero que você preencha escreva o seu primeiro nome e o nome também de quem você quer que essas duas poderosas orações escreva saiba que as coisas de Deus não existe coincidências ou ele faz acontecer ou ele permite que aconteça se você está ouvindo esta oração se esta oração chegou até você é porque Deus tem um propósito ele quer te abençoar ele quer abrir portas ele quer entrar com providências na sua vida ele quer te dar muitas vitórias o salmo 91 antes de eu começar a orar como eu disse há minutos atrás ele traz proteção ele também traz livramento onde esta oração chegar e quem tiver passando algum problema na área sentimental depois que você ouvir esta oração se você quiser me ajuda em oração uma oração específica na sua vida sentimental você que tem um relacionamento que está passando dificuldade você pode enviar a sua foto e a foto da pessoa que você tem um relacionamento para o meu instagram é arroba bp luiz com s se você assim que eu visualizar eu vou estar apresentando a deus se você é uma pessoa que quer que deus venha abençoar sua área sentimental pode também enviar a sua foto que abaixo da foto você escreva oração pela vida sentimental porque eu vou estar orando por você tá bem quero também te pedir se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva nesse canal que tem crescido e tem atingido milhares de pessoas aqui nós não falamos só de religião não aqui nós falamos de deus tá se você não é inscrito se inscreva tá aí embaixo em letra vermelhas clique e se inscreva e a partir de agora a sua vida será muito abençoada nesse momento prepare aí o seu coração que vamos orar o salmo 23 e também o salmo 91 se você tiver jeito de preparar um copo com água será muito bom porque depois dessas duas orações você vai beber essa água e a sua vida será abençoada uma última direção pra gente orarmos eu direciono você está ouvindo esta oração agora que você também ouça daqui nos próximos seis dias tá porque tudo que você faz pra deus no número sete você está potencializando a sua oração o número sete na bíblia é o número de deus é o número da vitória ouça essa oração por mais seis dias para completar os sete e tenha certeza que grandes bênçãos da parte de deus virão sobre a sua vida eu quero que você receba esta oração você pode orar comigo repetindo esta oração com palavras ou mentalmente vamos orar salmo 23 o senhor é o meu pastor e nada me faltará ele me faz repousar-me em pastos verdejantes leva para junto das águas de descanso refrigera a minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque tu és está melhor tu estás comigo o teu bordão o teu cajado me consola preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor para todo sempre salmo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo e descansa na sombra do onipotente diz ao senhor meu refúgio e meu baluarte Deus meu em quem eu confio pois ele te livrará do lássaro do passarinheiro e da peste perniciosa cobristeás com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro a sua verdade é pavês e escudo não te assustarás do terror noturno e nem da seta que voa de dia e nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola ao meio dia caiam mil ao teu lado e dez mil a tua direita tu não serás atingido somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios pois disseste o senhor é o meu refúgio fizeste do altíssimo a tua morada nenhum mal te sucederá praga alguma chegará a tua tenda porque os seus anjos já deu ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra pisarás o leão e a áspide causcarás os pés o leãozinho e a serpente porque a mim se apegou com o amor eu os livrarei poloei a salvo porque conhece o meu nome ele me invocará e eu me responderei na sua angústia eu estarei com ele livrarei e glorificarei sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação Senhor nosso Deus e nosso Pai nesse momento de oração debaixo da bênção do Salmo 23 e também do Salmo 91 eu quero orar agora meu Deus por esta vida e eu quero pedir meu Deus que neste momento a tua filha ou teu filho venha ser tocada tocado com todas as sortes de benção e portas que estão fechadas venham ser abertas Senhor aqueles que estão ouvindo esta oração agora que estão desempregados que estão meu Deus com a vida financeira em aperto a tua palavra diz que tu és o nosso pastor e nada nos faltaria então meu Deus eu quero declarar que portas abertas vão se abrir pessoas que tem causas na justiça essas causas serão liberadas aqueles que estão endividados eu creio que a provisão de Deus está chegando para quitar estas dívidas para que elas venham ser pagas para que eles venham viver Senhor Deus um momento bom eu tenho certeza que o Senhor vai tirar estas pessoas da humilhação da luta e entrará um tempo de bênção e de vitória Pai eu também quero apresentar a vida de todos que estão me ouvindo agora que estão abaixo de ataques espirituais sofrendo vítimas com inveja olho gordo olho grande setas de doenças enfermidades debaixo de palavras de maldições que agora meu Pai todo ataque do inimigo do adversário caia por terra que não prevaleça Senhor aonde esta oração estiver chegando agora que o Senhor abençoe todo o ambiente que o Senhor abençoe todo o lugar aonde esta oração estiver chegando que leve meu Deus prosperidade que leve meu Deus paz que leve meu Deus união que leve a luz do Senhor e eu declaro que toda sorte de bênçãos sobre a sua vida sobre a sua casa como também sobre a tua família em nome em nome do Senhor Jesus Pai consagra agora este copo com água e através desta água teu filho e a tua filha bebê seja ele seja ela abençoado abençoada liberto que sejam livres de todos os males antes de beber desta água preste atenção eu quero que você ore assim comigo Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha em nós o vosso reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores e não nos deixes cair em tentações mas nos livra de todo o mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todo sempre você diga agora amém e diga também graças a Deus creia a bênção do salmo 23 a bênção do salmo 91 estão sobre a sua vida beba o copo de água que nós consagramos e tenha saúde paz e muitas vitórias não esqueça viu ouve esta oração nos próximos seis dias volte a ouvir porque se você precisa de oração na área sentimental né não esqueça de enviar a foto lá no instagram arroba pp luiz com essa o osto que eu estarei orando por vocês vocês estão debaixo da benção eu quero só pedir mais uma coisa para você compartilha esta oração com seus familiares com seus amigos e todos que você querem que sejam abençoados a oração do salmo 23 e do salmo 91 porque aonde esta oração chegar através de você todos que você ama sejam abençoados Deus e os céus te guarda e que Jeová Jireh te abençoe estamos juntos e misturados no reino de Deus que o Deus Pai que o Deus Filho e que o Deus Espírito Santo possa abençoar proteger e te livrar de todos os males nesse momento você está preste a ouvir as duas orações mais poderosas da Bíblia que é o salmo 23 e também o salmo 91 o salmo 23 é uma oração muito forte para trazer para a sua vida mudança de cenários para trazer um tempo de honra um tempo de fartura para trazer tempo de prosperidade o salmo 23 é o salmo que faz com que Deus tire você dos momentos difíceis como o próprio salmo diz que Deus te livraria do vale da sombra da morte o vale da sombra da morte representa o dia mal representa o momento difíceis representa o momento de perca o momento de tribulação mas se você apega-se a Deus com esta oração e com muita fé em poucos dias você vê a ação do divino Espírito Santo entrando com providência na sua vida e fazendo o seu cálice transbordar como relata o salmo 23 o cálice transbordar representa você sendo uma bênção em todas as áreas da sua vida e também nós vamos orar o salmo 91 o salmo 91 é a oração mais poderosa para trazer livramento proteção para quebrar todas as amarras e também todos os ataques espirituais contra a sua vida todas as pessoas que estiverem passando por um momento de tribulação espiritual sendo vítima de inveja sendo vítima de olho grande de problemas na área sentimental a vida sentimental debaixo de ataques espirituais todas as pessoas que estiverem passando por problemas de enfermidades é quanto você se apega no salmo 91 essas pessoas vê a ação de Deus o livramento quando você em alguns minutos ouvir o salmo 23 e o salmo 91 pode ter certeza que você vai receber vitória tempo de prosperidade tempo de portas abertas tempo de honra tempo de mudança de cenários mas também um tempo de livramento tempo de muita proteção que nem o mal chega perto de você e nenhuma praga se aproxime da tua vida da tua casa e da tua família nos comentários preste atenção eu quero que você preencha escreva o seu primeiro nome e o nome também de quem você quer que essas duas poderosas orações escreva saiba que as coisas de Deus não existem coincidências ou ele faz acontecer ou ele permite que aconteça se você está ouvindo esta oração se esta oração chegou até você é porque Deus tem um propósito ele quer te abençoar ele quer abrir portas ele quer entrar com providências na sua vida ele quer te dar muitas vitórias o salmo 91 antes de eu começar a orar como eu disse a minutos atrás ele traz proteção ele também traz livramento onde esta oração chegar e quem tiver passando algum problema na área sentimental depois que você ouvir esta oração se você quiser a minha ajuda em oração uma oração específica na sua vida sentimental você que tem um relacionamento que está passando dificuldade você pode enviar a sua foto e a foto da pessoa que você tem um relacionamento para o meu instagram é arroba pp luiz com s o o assim que eu visualizar eu vou estar apresentando a deus se você é uma pessoa que quer que deus venha abençoar sua área sentimental pode também enviar a sua foto que abaixo da foto você escreva oração pela vida sentimental porque eu vou estar orando por você também quero também te pedir se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva nesse canal que tem crescido e tem atingido milhares de pessoas aqui nós não falamos só de religião não aqui nós falamos de deus tá se você não é inscrito se inscreva tá aí embaixo em letras vermelhas clique e se inscreva e a partir de agora a sua vida será muito abençoada nesse momento prepare aí o seu coração que vamos orar o salmo 23 e também o salmo 91 se você tiver jeito de preparar um copo com água será muito bom porque depois dessas duas orações você vai beber essa água e a sua vida será abençoada uma última direção para a gente orar eu direciono você está ouvindo esta oração agora que você também ouça daqui nos próximos seis dias tá porque tudo que você faz para Deus no número sete você está potencializando a sua oração o número sete na bíblia é o número de Deus é o número da vitória ouça essa oração por mais seis dias para completar os sete e tenha certeza que grandes bênçãos da parte de Deus virão sobre a sua vida eu quero que você receba esta oração você pode orar comigo repetindo esta oração com palavras ou mentalmente vamos orar salmo 23 o senhor é o meu pastor e nada me faltará ele me faz repousar me em pastos verdejantes leva para junto das águas de descanso refrigera a minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque tu és está melhor tu estás comigo o teu bordão o teu cajado me consola preparas me uma mesa na presença dos meus adversários unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor para todo sempre salmo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo e descansa na sombra do onipotente diz ao senhor meu refúgio e meu baluarte Deus meu em quem eu confio pois ele te livrará do láçaro do passarinheiro e da peste perniciosa cobristeás com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro a sua verdade é pavês e escudo não te assustarás do terror noturno e nem da seta que voa de dia e nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola ao meio-dia caia mil ao teu lado e dez mil à tua direita tu não serás atingido somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios pois disseste o senhor é o meu refúgio fizeste do altíssimo a tua morada nenhum mal te sucederá praga alguma chegará à tua tenda porque os seus anjos já deu ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra pisarás o leão e a áspide causcarás os pés o leãozinho e a serpente porque a mim se apegou com o amor eu os livrarei poloei a salvo porque conhece o meu nome ele me invocará e eu me responderei na sua angústia eu estarei com ele livraroei e glorificarei sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação Senhor nosso Deus e nosso Pai nesse momento de oração debaixo da bênção do Salmo 23 e também do Salmo 91 eu quero orar agora meu Deus por esta vida e eu quero pedir meu Deus que neste momento a tua filha ou teu filho venha ser tocada tocado com todas as sortes de bênção e portas que estão fechadas venham ser abertas Senhor aqueles que estão ouvindo esta oração agora que estão desempregados que estão meu Deus com a vida financeira em aperto a tua palavra diz que tu és o nosso pastor e nada nos faltaria então meu Deus eu quero declarar que portas abertas vão se abrir pessoas que tem causas na justiça essas causas serão liberadas aqueles que estão endividados eu creio que a provisão de Deus está chegando para quitar estas dívidas para que elas venham ser pagas para que eles venham viver Senhor Deus um momento bom eu tenho certeza que o Senhor vai tirar estas pessoas da humilhação da luta e entrará um tempo de bênção e de vitória para Pai eu também quero apresentar a vida de todos que estão me ouvindo agora que estão abaixo de ataques espirituais sofrendo vítimas com inveja olho gordo olho grande setas de doenças enfermidades debaixo de palavras de maldições que agora meu Pai todo ataque do inimigo do adversário caia por terra que não prevaleça Senhor aonde esta oração estiver chegando agora que o Senhor abençoe todo o ambiente que o Senhor abençoe todo o lugar aonde esta oração estiver chegando que leve meu Deus prosperidade que leve meu Deus paz que leve meu Deus união que leve a luz do Senhor e eu declaro que toda sorte de bênçãos sobre a sua vida sobre a sua casa como também sobre a tua família em nome do Senhor Jesus Pai consagra agora este copo com água e através desta água teu filho e a tua filha beber seja ele seja ela abençoado abençoada liberto que sejam livres de todos os males antes de beber desta água preste atenção eu quero que você ore assim comigo Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha em nós o vosso reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores e não nos deixes cair em tentações mas nos livra de todo o mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todo sempre você diga agora amém e diga também graças a Deus creia a bênção do salmo 23 a bênção do salmo 91 estão sobre a sua vida beba o copo de água que nós consagramos e tenha saúde paz e muitas vitórias não esqueça viu ouve esta oração nos próximos seis dias volte a ouvir porque se você precisa de oração na área sentimental né não esqueça de enviar a foto lá no instagram arroba pp luiz conheço o ostro que eu estarei orando por vocês vocês estão debaixo da benção eu quero só pedir mais uma coisa para você compartilha esta oração com seus familiares com seus amigos e todos que você querem que sejam abençoados a oração do salmo 23 e do salmo 91 porque aonde esta oração chegar através de você todos que você ama sejam abençoados Deus e os céus te guarda e que Jeová Rafa Jeová Jire te abençoe estamos juntos e misturados no reino de Deus que o Deus Pai que o Deus Filho e que o Deus Espírito Santo possa abençoar proteger e te livrar de todos os males mas nesse momento você está preste a ouvir as duas orações mais poderosas da Bíblia que é o salmo 23 e também o salmo 91 o salmo 23 é uma oração muito forte para trazer para sua vida mudança de cenários para trazer um tempo de honra um tempo de fartura para trazer tempo de prosperidade o salmo 23 é o salmo que faz com que Deus tire você dos momentos difíceis como o próprio salmo diz que Deus te livraria do vale da sombra da morte o vale da sombra da morte representa o dia mal representa o momento difíceis representa o momento de perca o momento de tribulação mas se você apega-se a Deus com esta oração e com muita fé em poucos dias você vê a ação do divino Espírito Santo entrando com providência na sua vida e fazendo seu cálice transbordar como relata o salmo 23 o cálice transbordar representa você sendo uma benção em todas as áreas da sua vida e também nós vamos orar o salmo 91 o salmo 91 é a oração mais poderosa para trazer livramento proteção para quebrar todas as amarras e também todos os ataques espirituais contra a sua vida todas as pessoas que estiverem passando por um momento de tribulação espiritual sendo vítima de inveja sendo vítima de olho grande de problemas na área sentimental a vida sentimental debaixo de ataques espirituais todas as pessoas que estiverem passando por problemas de enfermidades é quanto você se apega no salmo 91 essas pessoas vê a ação de Deus o livramento quando você em alguns minutos ouvir o salmo 23 e o salmo 91 pode ter certeza que você vai receber vitória tempo de prosperidade tempo de portas abertas tempo de honra tempo de mudança de cenários mas também um tempo de livramento tempo de muita proteção que nem o mal chega perto de você e nenhuma praga se aproxime da tua vida da tua casa e da tua família nos comentários preste atenção eu quero que você preencha escreva o seu primeiro nome e o nome também de quem você quer que essas duas poderosas orações escreva aí saiba que as coisas de Deus não existe coincidências ou ele ou ele acontecer ou ele permite que aconteça se você está ouvindo esta oração se esta oração chegou até você é porque Deus tem um propósito ele quer te abençoar ele quer abrir portas ele quer entrar com providências na sua vida ele quer te dar muitas vitórias o Salmo 91 antes de eu começar a orar como eu disse há minutos atrás ele traz proteção ele também traz livramento onde esta oração chegar e quem tiver passando algum problema na área sentimental depois que você ouvir esta oração se você quiser me ajuda em oração uma oração específica na sua vida sentimental você que tem um relacionamento que está passando dificuldade você pode enviar a sua foto e a foto da pessoa que você tem um relacionamento para o meu Instagram é arroba bp Luiz com S Washington assim que eu visualizar eu vou estar apresentando a Deus se você é uma pessoa que quer que Deus venha abençoar sua área sentimental pode também enviar a sua foto que abaixo da foto você escreva oração pela vida sentimental porque eu vou estar orando por você amém quero também te pedir se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva nesse canal que tem crescido e tem atingido milhares de pessoas aqui nós não falamos só de religião não aqui nós falamos de Deus tá se você não é inscrito se inscreva tá aí embaixo em letras vermelhas clique e se inscreva e a partir de agora a sua vida será muito abençoada nesse momento prepare aí o seu coração que vamos orar o salmo 23 e também o salmo 91 se você tiver jeito de preparar um copo com água será muito bom porque depois dessas duas orações você vai beber essa água e a sua vida será abençoada e uma última direção pra gente orarmos eu direciono você está ouvindo esta oração agora que você também ouça daqui nos próximos seis dias tá porque tudo que você faz pra Deus no número sete você está potencializando a sua oração o número sete na Bíblia é o número de Deus é o número da vitória ouça essa oração por mais seis dias para completar os sete e tenha certeza que grandes bênçãos da parte de Deus virão sobre a sua vida eu quero que você receba esta oração você pode orar comigo repetindo esta oração com palavras ou mentalmente vamos orar salmo 23 o senhor é o meu pastor e nada me faltará ele me faz repousar-me em pastos verdejantes leva para junto das águas de descanso refrigera a minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque tu és está melhor tu estás comigo o teu bordão o teu cajado me consola preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor para todo sempre salmo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo e descansa na sombra do onipotente diz ao senhor meu refúgio e meu baluarte Deus meu em quem eu confio pois ele te livrará do lássaro do passarinheiro e da peste perniciosa cobriste as com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro a sua verdade é pavês e escudo não te assustarás do terror noturno e nem da seta que voa de dia e nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola ao meio dia caia mil ao teu lado e dez mil a tua direita tu não serás atingido somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios pois disseste o Senhor é o meu refúgio fizeste do Altíssimo a tua morada nenhum mal te sucederá praga alguma chegará a tua tenda porque os seus anjos já deu ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra pisarás o leão e a áspide causcarás os pés o leãozinho e a serpente porque a mim se apegou com o amor eu os livrarei poloei a salvo porque conhece o meu nome ele me invocará e eu me responderei na sua angústia eu estarei com ele livrarei e glorificarei sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação Senhor nosso Deus e nosso Pai nesse momento de oração debaixo da benção do salmo 23 e também do salmo 91 eu quero orar agora meu Deus por esta vida e eu quero pedir meu Deus que neste momento a tua filha ou teu filho venha ser tocada tocado com todas as sortes de benção e portas que estão fechadas venham ser aberta Senhor aqueles que estão ouvindo esta oração agora que estão desempregados que estão meu Deus com a vida financeira em aperto a tua palavra diz que tu és o nosso pastor e nada nos faltaria então meu Deus eu quero declarar que portas abertas vão se abrir pessoas que tem causas na justiça essas causas serão liberadas aqueles que estão endividados eu creio que a provisão de Deus está chegando para quitar estas dívidas para que elas venham a ser paga para que eles venham a viver Senhor Deus um momento bom eu tenho certeza que o Senhor vai tirar estas pessoas da humilhação da luta e entrará um tempo de bênção e de vitória Pai eu também quero apresentar a vida de todos que estão me ouvindo agora que estão abaixo de ataques espirituais sofrendo vítimas com inveja olho gordo olho grande setas de doenças enfermidades debaixo de palavras de maldições que agora meu Pai todo ataque do inimigo do adversário caia por terra que não prevaleça Senhor aonde esta oração estiver chegando agora que o Senhor abençoe todo o ambiente que o Senhor abençoe todo o lugar aonde esta oração estiver chegando que leve meu Deus prosperidade que leve meu Deus paz que leve meu Deus união que leve a luz do Senhor e eu declaro que toda sorte de bênçãos sobre a sua vida sobre a sua casa como também sobre a tua família em nome do Senhor Jesus Pai consagra agora este copo com água e através desta água teu filho e a tua filha beber seja ele seja ela abençoado abençoada liberto que sejam livres de todos os males antes de beber desta água preste atenção eu quero que você ore assim comigo Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha em nós o vosso reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores e não nos deixes cair em tentações mas nos livra de todo o mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todo sempre você diga agora amém e diga também graças a Deus creia a benção do salmo 23 a benção do salmo 91 estão sobre a sua vida beba o copo de água que nós consagramos e tenha saúde paz e muitas vitórias não esqueça viu ouve esta oração nos próximos seis dias volte a ouvir porque se você precisa de oração na área sentimental não esqueça de enviar a foto lá no instagram arroba pp luis conheço o osto que eu estarei orando por vocês vocês estão debaixo da benção eu quero só pedir mais uma coisa para você compartilhe esta oração com seus familiares com seus amigos e todos todos que você querem que sejam abençoados a oração do salmo 23 e do salmo 91 porque aonde esta oração chegar através de você todos que você ama sejam abençoados Deus Deus e os céus te guarda e que Jeová Rafa Jeová Jire te abençoe estamos juntos e misturados no reino de Deus que o Deus Pai que o Deus Filho e que o Deus Espírito Santo possa abençoar proteger e te livrar de todos os males nesse momento você está preste a ouvir as duas orações mais poderosas da Bíblia que é o salmo 23 e também o salmo 91 o salmo 23 é uma oração muito forte para trazer para a sua vida mudança de cenários para trazer um tempo de honra um tempo de fartura para trazer tempo de prosperidade o salmo 23 é o salmo que faz com que Deus tire você dos momentos difíceis como o próprio salmo diz que Deus te livraria do vale da sombra da morte o vale da sombra da morte representa o dia mal representa o momento difíceis representa o momento de perca momento de tribulação mas se você apega-se a Deus com esta oração e com muita fé em poucos dias você vê a ação do divino espírito santo entrando com providência na sua vida e fazendo seu cálice transbordar como relata o salmo 23 o cálice transbordar representa você sendo uma benção em todas as áreas da sua vida e também nós vamos orar o salmo 91 o salmo 91 é a oração mais poderosa para trazer livramento proteção para quebrar todas as amarras e também todos os ataques espirituais contra a sua vida todas as pessoas que estiverem passando por um momento de tribulação espiritual sendo vítima de inveja sendo vítima de olho grande de problemas na área sentimental a vida sentimental debaixo de ataques espirituais todas as pessoas que estiverem passando por problemas de enfermidades é quanto você se apega no salmo 91 essas pessoas vê a ação de Deus o livramento quando você em alguns minutos ouvir o salmo 23 e o salmo 91 pode ter certeza que você vai receber vitória tempo de prosperidade tempo de portas abertas tempo de honra tempo de mudança de cenários mas mas também um tempo de livramento tempo de muita proteção que nem o mal chega perto de você e nenhuma praga se aproxime da tua vida da tua casa e da tua família nos comentários preste atenção eu quero que você preencha escreva o seu primeiro nome e o nome também de quem você quer que essas duas poderosas orações escreva aí saiba que as coisas de Deus não existem coincidências ou ele faz acontecer ou ele permite que aconteça se você está ouvindo esta oração se esta oração chegou até você é porque Deus tem um propósito ele quer te abençoar ele quer abrir portas ele quer entrar com providências na sua vida ele quer te dar muitas vitórias o salmo 91 antes de eu começar a orar como eu disse há minutos atrás ele traz proteção ele também traz livramento onde esta oração chegar e quem tiver passando algum problema na área sentimental depois que você ouvir esta oração se você quiser me ajuda em oração uma oração específica na sua vida sentimental você que tem um relacionamento que está passando dificuldade você pode enviar a sua foto e a foto da pessoa que você tem um relacionamento para o meu instagram é arroba pp luiz com s o 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 a gente pedir, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva nesse canal que tem crescido e tem atingido milhares de pessoas, aqui nós não falamos só de religião, não, aqui nós falamos de Deus, tá, se você não é inscrito, se inscreva, tá aí embaixo em letras vermelhas, clique e se inscreva, e a partir de agora, a sua vida será muito abençoada, nesse momento, prepare aí o seu coração que vamos orar, o Salmo 23 e também o Salmo 91, se você tiver jeito de preparar um copo com água, será muito bom, porque depois dessas duas orações, você vai beber essa água, e a sua vida será abençoada, e uma última direção para a gente orarmos, eu direciono você, está ouvindo esta oração agora, que você também ouça daqui nos próximos seis dias, tá, porque tudo que você faz para Deus, no número sete, você está potencializando a sua oração, o número sete na Bíblia é o número de Deus, é o número da vitória, ouça esta oração por mais seis dias, para completar os sete, e tenha certeza, que grandes bênçãos da parte de Deus, virão sobre a sua vida, eu quero que você receba esta oração, você pode orar comigo, repetindo esta oração, com palavras, ou mentalmente, vamos orar? Salmo 23 O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, ele me faz repousar-me em pastos verdejantes, leva para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão, o teu cajado me consola, preparas-me uma mesa, na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, e meu cálice transborda, bondade e misericórdia, certamente me seguirão, todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor, para todo sempre. Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e descansa na sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio, pois ele te livrará do Lázaro do passarinheiro, e da peste perniciosa, cobristeás com as suas penas, e sobre as suas asas estarás seguro, a sua verdade é pavês e escudo, não te assustarás do terror noturno, e nem da seta que voa de dia, e nem da peste que se propaga nas trevas, e nem da mortandade que assola o meio-dia, caia mil ao teu lado, e dez mil à tua direita, tu não serás atingido, somente com teus olhos, contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos já deu ordem ao teu respeito, para que te guardem, em todos os seus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra, pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com o amor, eu os livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará, e eu me responderei, na sua angústia, eu estarei com ele, livrarei e glorificarei, sacialoei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação, Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse momento de oração, debaixo da bênção do Salmo 23 e também do Salmo 91, eu quero orar agora, meu Deus, Deus, por esta vida, e eu quero pedir, meu Deus, que neste momento, a tua filha, o teu filho, venha ser tocada, tocado, com todas as sortes de bênção, e portas que estão fechadas, venham ser abertas, Senhor, aqueles que estão ouvindo esta oração agora, que estão desempregados, que estão, meu Deus, com a vida financeira em aperto, a tua palavra diz que tu és o nosso pastor, e nada nos faltaria, então, meu Deus, eu quero declarar que portas abertas vão se abrir, pessoas que têm causas na justiça, essas causas serão liberadas, aqueles que estão endividados, eu creio que a provisão de Deus está chegando, para quitar estas dívidas, para que elas venham a ser pagas, para que eles venham a viver, Senhor Deus, um momento bom, eu tenho certeza que o Senhor vai tirar estas pessoas da humilhação, da luta, e entrará um tempo de bênção e de vitória, Pai, eu também quero apresentar a vida de todos que estão me ouvindo agora, que estão abaixo de ataques espirituais, sofrendo vítimas com inveja, olho gordo, olho grande, setas de doenças, as enfermidades, debaixo de palavras de maldições, que agora, meu Pai, todo ataque do inimigo, do adversário, caia por terra, que não prevaleça, Senhor, aonde esta oração estiver chegando agora, que o Senhor abençoe todo o ambiente, que o Senhor abençoe todo o lugar, aonde esta oração estiver chegando, que leve, meu Deus, prosperidade, que leve, meu Deus, paz, que leve, meu Deus, união, que leve a luz do Senhor, e eu declaro que toda sorte de bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua casa, como também sobre a tua família, em nome do Senhor Jesus, Pai, consagra agora este copo com água, e através desta água, teu filho e a tua filha, bebê, seja ele, seja ela abençoado, abençoada, liberto, que sejam livres de todos os males, antes de beber desta água, preste atenção, eu quero que você ore assim comigo, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha em nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentações, mas nos livra de todo mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã, e para a ara, todo, sempre, você diga agora amém, e diga também graças a Deus, creia, a bênção do Salmo 23, a bênção do Salmo 91, estão sobre a sua vida, não esqueça, beba o copo de água que nós consagramos, e tenha saúde, paz e muitas vitórias, não esqueça, viu, ouve esta oração nos próximos seis dias, volte a ouvir, porque se você precisa de oração na área sentimental, não esqueça de enviar a foto lá no Instagram, arroba, ppluizconensoosto, porque eu estarei orando por vocês, vocês estão debaixo da bênção, eu quero só pedir mais uma coisa para você, compartilhe esta oração com seus familiares, com seus amigos, e todos que você querem que sejam abençoados, a oração do Salmo 23, e do Salmo 91, porque aonde esta oração chegar, através de você, todos que você ama, sejam abençoados, Deus e os céus te guardo, e que Jeová Rafa, Jeová Jireh te abençoe, estamos juntos e misturados no reino de Deus. Que o Deus Pai, que o Deus Filho, e que o Deus Espírito Santo, possa abençoar, proteger e te livrar de todos os males. Mas, nesse momento, você está preste a ouvir, as duas orações mais poderosas da Bíblia, que é o Salmo 23, e também o Salmo 91. O Salmo 23, é uma oração muito forte, para trazer para a sua vida, mudança de cenários, para trazer um tempo de honra, um tempo de fartura, para trazer tempo de prosperidade. O Salmo 23, é o Salmo que faz com que Deus tire você dos momentos difíceis, como o próprio Salmo diz, que Deus te livraria do vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte, representa o dia mau, representa o momento difíceis, representa o momento de perca, o momento de tribulação. Mas, se você se apega a Deus, com esta oração e com muita fé, em poucos dias, você vê a ação do Divino Espírito Santo, entrando com providência na sua vida, e fazendo o seu cálice transbordar. Como relata o Salmo 23, o cálice transbordar, representa você sendo uma bênção, em todas as áreas da sua vida. E também, nós vamos orar o Salmo 91. O Salmo 91, é a oração mais poderosa, para trazer livramento, proteção, para quebrar todas as amarras, e também, todos os ataques espirituais, contra a sua vida. Todas as pessoas, que estiverem passando, por um momento, de tribulação espiritual, sendo vítima de inveja, sendo vítima de olho grande, de problemas na área sentimental, a vida sentimental, de baixo, de ataques espirituais. Todas as pessoas, que estiverem passando, por problemas, de enfermidades. É quanto você se apega, no Salmo 91, essas pessoas, vê a ação de Deus, o livramento. Quando você, em alguns minutos, ouvir, o Salmo 23, e o Salmo 91, pode ter certeza, que você vai receber vitória. Tempo de prosperidade, tempo de portas abertas, tempo de honra, tempo de mudança de cenários, mas também, um tempo de livramento, tempo de muita proteção, que nem o mal chega perto de você, e nenhuma praga, se aproxime da tua vida, da tua casa, e da tua família. Nos comentários, preste atenção, eu quero que você preencha, escreva, o seu primeiro nome, e o nome também, de quem você quer, que essas duas poderosas orações, escreva aí, saiba, que as coisas de Deus, não existem coincidências, ou ele faz acontecer, ou ele permite, que aconteça. Se você está ouvindo, esta oração, se esta oração, chegou até você, é porque Deus, tem um propósito, ele quer te abençoar, ele quer abrir portas, ele quer entrar, com providências, na sua vida, ele quer te dar, muitas vitórias. O Salmo 91, antes de eu começar a orar, como eu disse, há minutos atrás, ele traz proteção, ele também traz livramento, onde esta oração chegar, e quem tiver, passando algum problema, na área sentimental, depois que você ouvir esta oração, se você quiser a minha ajuda, em oração, uma oração específica, na sua vida sentimental, você que tem um relacionamento, que está passando dificuldade, você pode enviar, a sua foto, e a foto da pessoa, que você tem um relacionamento, para o meu Instagram, é arroba, bpluiz com s, o Washington, assim que eu visualizar, eu vou estar apresentando a Deus, se você, é uma pessoa, que quer que Deus, venha abençoar, sua área sentimental, pode também, enviar a sua foto, que abaixo da foto, você, escreva, oração pela vida sentimental, porque, eu vou estar, orando por você, tá bem? quero também te pedir, se você ainda não é inscrito, aqui no canal, se inscreva, nesse canal, que tem crescido, e tem atingido, milhares, de pessoas, aqui nós não falamos, só de religião, não, aqui nós falamos, de Deus, tá, se você não é inscrito, se inscreva, tá aí embaixo, em letras vermelhas, clique, e se inscreva, e a partir de agora, a sua vida, será muito abençoada, nesse momento, prepare aí, o seu coração, que vamos orar, o Salmo 23, e também, o Salmo 91, se você, tiver jeito, de preparar, um copo com água, será muito bom, porque, depois, dessas duas orações, você, vai beber, essa água, e a sua vida, será abençoada, e uma última direção, para a gente orarmos, eu direciono, você, está ouvindo, esta oração, agora, que você, também, ouça, daqui, nos próximos, seis dias, tá, porque, tudo, que você faz, para Deus, no número, sete, você, está, potencializando, a sua oração, o número, sete, na Bíblia, é o número, de Deus, é o número, da vitória, ouça, essa oração, por mais, seis dias, para completar, os sete, e tenha certeza, que, grandes bênçãos, da parte, de Deus, virão, sobre a sua vida, eu quero, que você, receba, esta oração, você, pode, orar, comigo, repetindo, esta oração, com palavras, ou, mentalmente, vamos, orar, Salmo, 23, o Senhor, é o meu, pastor, e nada, me, faltará, ele, me, repousar-me, em pastos verdejantes, leva, para, junto, das águas, de descanso, refrigera, a minha alma, guia-me, pelas veredas, da justiça, por amor, do seu nome, ainda, que eu ande, pelo vale, da sombra, da morte, não, temerei, mal algum, porque, tu és, melhor, tu estás comigo, o teu bordão, o teu cajado, me consola, preparas-me, uma mesa, na presença, dos meus adversários, unge a minha cabeça, com óleo, e meu cálice, transborda, bondade, e misericórdia, certamente, me seguirão, todos os dias, da minha vida, e habitarei, na casa, do Senhor, para, todo, sempre, salmo, 91, aquele, que habita, no esconderijo, do altíssimo, e descansa, na sombra, do onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, e meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio, pois ele, te livrará, do Lázaro, do passarinheiro, e da peste perniciosa, cobriste-ás, com as suas penas, e sobre as suas asas, estarás seguro, a sua verdade, é pavês, e escudo, não te assustarás, do terror noturno, e nem da seta, que voa de dia, e nem da peste, que se propaga, nas trevas, e nem da mortandade, que assola o meio dia, caia mil, ao teu lado, e dez mil, a tua direita, tu, não serás atingido, somente, com teus olhos, contemplarás, e verás, o castigo, dos ímpios, pois disseste, o Senhor, é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo, a tua morada, nenhum mal, te sucederá, praga alguma, chegará a tua tenda, porque os seus anjos, já deu ordem, ao teu respeito, para que te guardem, em todos os teus caminhos, eles te sustentarão, nas suas mãos, para não tropeçares, em alguma pedra, pisarás, o leão, e a áspide, calcarás, os pés, o leãozinho, e a serpente, porque a mim, se apegou com o amor, eu os livrarei, poloei a salvo, porque conhece, o meu nome, ele me invocará, e eu lhe responderei, na sua angústia, eu estarei com ele, livrarei, e glorificarei, sacialoei, com longevidade, e lhe mostrarei, a minha salvação, Senhor nosso Deus, e nosso Pai, nesse momento, de oração, debaixo, da bênção, do Salmo 23, e também, do Salmo 91, eu quero, orar agora, meu Deus, por esta vida, e eu quero pedir, meu Deus, que neste momento, a tua filha, o teu filho, venha ser tocada, tocado, com todas as sortes de bênção, e portas que estão fechadas, venham ser abertas, Senhor, aqueles, que estão ouvindo esta oração agora, que estão desempregados, que estão, meu Deus, com a vida financeira, em aperto, a tua palavra, diz, que tu és, o nosso pastor, e nada, nos faltaria, então, meu Deus, eu quero declarar, que portas abertas, vão se abrir, pessoas, que tem causas, na justiça, essas causas, serão liberadas, aqueles, que estão endividados, eu creio, que a provisão, de Deus, está chegando, para quitar, estas dívidas, para que elas, venham ser pagas, para que eles, venham viver, Senhor Deus, um momento bom, eu tenho certeza, que o Senhor, vai tirar, estas pessoas, da humilhação, da luta, e entrará, um tempo, de bênção, e de vitória, Pai, eu também, quero apresentar, a vida, de todos, que estão me ouvindo agora, que estão, abaixo de ataques espirituais, sofrendo, vítimas, com inveja, olho gordo, olho grande, setas de doenças, enfermidades, debaixo de palavras, de maldições, que agora, meu Pai, todo ataque, do inimigo, do adversário, caia por terra, que não prevaleça, Senhor, aonde esta oração, estiver chegando agora, que o Senhor, abençoe, todo o ambiente, que o Senhor, abençoe, todo o lugar, aonde esta oração, estiver chegando, que leve, meu Deus, prosperidade, que leve, meu Deus, paz, que leve, meu Deus, união, que leve, a luz do Senhor, e eu declaro, que toda sorte, de bênçãos, sobre a sua vida, sobre a sua casa, como também, sobre a tua família, em nome do Senhor Jesus, Pai, consagra agora, este copo com água, e através desta água, teu filho e a tua filha, bebê, seja ele, seja ela, abençoado, abençoada, liberto, que sejam livres, de todos os males, antes de beber desta água, preste atenção, eu quero que você ore, assim comigo, Pai nosso, que estás no céu, santificado, seja o teu nome, venha em nós, o vosso reino, seja feita, a tua vontade, assim na terra, como nos céus, o pão nosso, de cada dia, nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, os nossos devedores, e não nos deixes, cair em tentações, mas nos livra de todo o mal, pois teu é o reino, o poder, a honra, e a glória, hoje, amanhã, e para, para, todo, sempre, você diga agora amém, e diga também, graças a Deus, creia, a bênção, do Salmo 23, a bênção, do Salmo 91, estão, sobre a sua vida, beba, o copo, de água, que nós consagramos, e tenha saúde, paz, e muitas vitórias, não esqueça, viu, ouve esta oração, nos próximos, seis dias, volte a ouvir, porque, se você precisa, de oração, na área sentimental, não esqueça, de enviar a foto, lá no Instagram, arroba, pp, Luiz, conheço o ostro, que eu estarei, orando por vocês, vocês estão, debaixo da bênção, eu quero, só pedir, mais uma coisa, para você, compartilhe, esta oração, com seus familiares, com seus amigos, e todos, que você, que seja, abençoado, a oração, do Salmo 23, e do Salmo 91, porque, aonde esta oração, chegar, através de você, todos, que você ama, sejam, abençoados, Deus, e os céus, te guardo, e que Jeová, Rafa, Jeová, Jire, te abençoe, estamos juntos, e misturados, no reino de Deus, que o Deus, que o Deus, Pai, que o Deus, Filho, e que o Deus, Espírito Santo, possa, abençoar, proteger, e te livrar, de todos os males, nesse momento, nesse momento, você está, preste a ouvir, as duas orações, mais poderosas, da Bíblia, que é o Salmo 23, e também, o Salmo 91, o Salmo 23, é uma oração, muito forte, para trazer, para a sua vida, mudança, de cenários, para trazer, um tempo, de honra, um tempo, de fartura, para trazer, tempo, de prosperidade, o Salmo 23, é o Salmo, que faz, com que Deus, tire você, dos momentos, difíceis, como, o próprio Salmo, diz, que Deus, te livraria, do vale, da sombra, da morte, o vale, da sombra, da morte, representa, o dia mau, representa, o momento, difíceis, representa, o momento, de perca, o momento, de tribulação, mas, se você, apega-se a Deus, com esta oração, e com muita fé, em poucos dias, você vê, a ação, do divino, Espírito Santo, entrando, com providência, na sua vida, e fazendo, seu cálice, transbordar, como, relata, o Salmo 23, o cálice, transbordar, representa, você, sendo, uma bênção, em todas as áreas, da sua vida, e também, nós vamos orar, o Salmo 91, o Salmo 91, é a oração, mais poderosa, para trazer, livramento, proteção, para quebrar, todas as amarras, e também, todos os ataques, espirituais, contra a sua vida, todas as pessoas, que estiverem, passando, por um momento, de tribulação, espiritual, sendo vítima, de inveja, sendo, vítima, de olho grande, de problemas, na área, sentimental, a vida, debaixo, de ataques, espirituais, todas as pessoas, que estiverem, passando, por problemas, de enfermidades, é, quanto você, se apega, no Salmo 91, essas pessoas, vê, a ação, de Deus, o livramento, quando você, em alguns minutos, ouvir, o Salmo 23, e o Salmo 91, pode ter certeza, que você, vai receber vitória, tempo de prosperidade, tempo de portas abertas, tempo de honra, tempo de mudança, de cenários, mas também, um tempo de livramento, tempo de muita proteção, que nem o mal, chega perto de você, e nenhuma praga, se aproxime, da tua vida, da tua casa, e da tua família, nos comentários, preste atenção, eu quero, eu quero que você, preenche, escreva, o seu, primeiro nome, e o nome, também, de quem você, quer, que essas duas, poderosas, orações, escreva aí, saiba, que as coisas, de Deus, não existe coincidências, ou ele, faz acontecer, ou ele, permite, que aconteça, se você, está ouvindo, esta oração, se esta oração, chegou até você, é porque, Deus, tem um propósito, ele, quer te abençoar, ele, quer abrir portas, ele, quer entrar, com providências, na sua vida, ele, quer te dar, muitas vitórias, o Salmo 91, antes, de eu começar, a orar, como eu disse, há minutos, atrás, ele, traz proteção, ele, também, traz livramento, onde, esta oração, chegar, e quem, tiver, passando, algum problema, na área, sentimental, depois, que você, ouvir esta oração, se você, quiser, me ajuda, em oração, uma oração, específica, na sua vida, sentimental, você, que tem um relacionamento, que está passando dificuldade, você, pode, enviar, a sua foto, e a foto, da pessoa, que você, tem um relacionamento, para, o meu, Instagram, é, arroba, pp, Luiz, com S, Washington, assim, que eu, visualizar, eu, vou estar, apresentando, a Deus, se, você, é, uma pessoa, que, quer, que, Deus, venha, abençoar, sua área, sentimental, pode, também, enviar, a sua, foto, que, abaixo, da foto, você, escreva, oração, pela vida sentimental, porque, eu, vou estar, orando, por você, tá bem, quero, também, te pedir, se você, ainda não é inscrito, aqui, no canal, se, inscreva, nesse canal, que tem, crescido, e tem, atingido, milhares, de pessoas, aqui, nós, não, falamos, só, de religião, não, aqui, nós, falamos, de Deus, tá, se você, não é inscrito, se inscreva, tá, embaixo, em letras vermelhas, clique, e se inscreva, e, a partir, de agora, a sua, vida, será, muito, abençoada, nesse momento, prepare, aí, o seu coração, que vamos, orar, o Salmo 23, e, também, o Salmo 91, se, você, tiver jeito, de preparar, um copo, com água, será, muito, bom, porque, depois, dessas, duas, orações, você, vai, beber, essa, água, e, a sua, vida, será, abençoada, e, uma, última, direção, para, gente, orarmos, eu, direciono, você, está, ouvindo, esta, oração, agora, que, você, também, ouça, daqui, nos próximos, seis, dias, tá, porque, tudo, que, faz, para, Deus, no, número, sete, você, está, potencializando, a, sua, oração, o, número, sete, na, Bíblia, é, número, de, Deus, é, o, número, da, vitória, ouça, essa, oração, por, mais, seis, dias, para, completar, sete, e, tenha, certeza, que, grandes, bênçãos, da, parte, de, Deus, virão, sobre, a, sua, vida, eu, quero, que, você, receba, esta, oração, você, pode, orar, comigo, repetindo, esta, oração, com, palavras, ou, mentalmente, vamos, orar, Salmo, 23, o, Senhor, é, o, meu, pastor, e, nada, me, faltará, ele, me, repousar-me, em, pastos, verdejantes, leva, para, junto, das, águas, de, descanso, refrigera, a, minha alma, guia-me, pelas, veredas, da, justiça, por, amor, do, seu, nome, ainda, que, eu, ande, pelo, vale, da, sombra, da, morte, não, temerei, mal, algum, porque, tu, és, está, melhor, tu, estás, comigo, o, teu, bordão, o, teu, cajado, me, consola, preparas-me, uma, mesa, na, presença, dos, meus, adversários, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio, pois Ele te livrará do Láçaro do Passarinheiro e da peste perniciosa. Cobriste-te-as com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo, não te assustarás do terror noturno e nem da seta que voa de dia e nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caia mil ao teu lado e dez mil à tua direita, tu não serás atingido, somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos já deu ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, causcarás os pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com o amor. Eu os livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livrarei e glorificarei. Sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse momento de oração, debaixo da bênção do Salmo 23 e também do Salmo 91. Eu quero orar agora, meu Deus, por esta vida. E eu quero pedir, meu Deus, que neste momento, a tua filha ou o teu filho venha ser tocada, tocado com todas as sortes de bênção. E portas que estão fechadas venham ser abertas. Senhor, aqueles que estão ouvindo esta oração agora, que estão desempregados, que estão, meu Deus, com a vida financeira em aperto. A tua palavra diz que tu és o nosso pastor e nada nos faltaria. Então, meu Deus, eu quero declarar que portas abertas vão se abrir. Pessoas que têm causas na justiça, essas causas serão liberadas. Aqueles que estão endividados. Eu creio que a provisão de Deus está chegando para quitar estas dívidas, para que elas venham a ser pagas. Para que eles venham a viver, Senhor Deus, um momento bom. Eu tenho certeza que o Senhor vai tirar estas pessoas da humilhação, da luta. E entrará um tempo de bênção e de vitória, Pai. Eu também quero apresentar a vida de todos que estão me ouvindo agora. Que estão abaixo de ataques espirituais, sofrendo vítimas com inveja, olho gordo, olho grande, setas de doenças, das enfermidades, debaixo de palavras de maldições. Que agora, meu Pai, todo ataque do inimigo, do adversário, caia por terra. Que não prevaleça. Senhor, aonde esta oração estiver chegando agora. Que o Senhor abençoe todo o ambiente. Que o Senhor abençoe todo o lugar. Aonde esta oração estiver chegando. Que leve, meu Deus, prosperidade. Que leve, meu Deus, paz. Que leve, meu Deus, união. Que leve a luz do Senhor. E eu declaro que toda sorte de bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua casa, como também sobre a tua família. Em nome do Senhor Jesus, Pai, consagra agora este copo com água. E através desta água, teu filho e a tua filha, bebê, seja ele, seja ela abençoado, abençoada, liberto, que sejam livres de todos os males. Antes de beber desta água, preste atenção. Eu quero que você ore assim comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha em nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações. Mas nos livra de todo o mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todo sempre. Você diga agora amém e diga também graças a Deus. Deus, creia, a bênção do Salmo 23, a bênção do Salmo 91, estão sobre a sua vida. Beba o copo de água que nós consagramos e tenha saúde, paz e muitas vitórias. Não esqueça, viu? Ouve esta oração nos próximos seis dias. Volte a ouvir. Porque se você precisa de oração na área sentimental, não esqueça de enviar a foto lá no Instagram, arroba ppluizconessoosto, que eu estarei orando por vocês. Vocês estão debaixo da bênção. Eu quero só pedir mais uma coisa para você. Compartilhe esta oração com seus familiares, com seus amigos e todos que você querem que sejam abençoados. A oração do Salmo 23 e do Salmo 91. Porque aonde esta oração chegar, através de você, todos que você ama, sejam abençoados. Deus e os céus te guarda e que Jeová Rafa, Jeová Jireh te abençoe. Estamos juntos e misturados no reino de Deus. Que o Deus Pai, que o Deus Filho e que o Deus Espírito Santo possa abençoar, proteger e te livrar de todos os males. Nesse momento, você está preste a ouvir as duas orações mais poderosas da Bíblia. Que é o Salmo 23 e também o Salmo 91. O Salmo 23 é uma oração muito forte para trazer para a sua vida mudança de cenários. Para trazer um tempo de honra, um tempo de fartura, para trazer tempo de prosperidade. O Salmo 23 é o Salmo que faz com que Deus tire você dos momentos difíceis. Como o próprio Salmo diz que Deus te livraria do vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte representa o dia mau, representa o momento difíceis, representa o momento de perca, o momento de tribulação. Mas se você apega-se a Deus com esta oração e com muita fé, em poucos dias, você vê a ação do Divino Espírito Santo entrando com providência na sua vida. E fazendo o seu cálice transbordar, como relata o Salmo 23. O cálice transbordar representa você sendo uma bênção em todas as áreas da sua vida. E também nós vamos orar o Salmo 91. O Salmo 91 é a oração mais poderosa para trazer livramento, proteção, para quebrar todas as amarras e também todos os ataques espirituais contra a sua vida. Todas as pessoas que estiverem passando por um momento de tribulação espiritual, sendo vítima de inveja, sendo vítima de olho grande, de problemas na área sentimental, a vida sentimental, debaixo de ataques espirituais. Todas as pessoas que estiverem passando por problemas de enfermidades. É quanto você se apega no Salmo 91, essas pessoas vêem a ação de Deus, o livramento. Quando você, em alguns minutos, ouvir o Salmo 23 e o Salmo 91, pode ter certeza que você vai receber vitória. Tempo de prosperidade, tempo de portas abertas, tempo de honra, tempo de mudança de cenários. Mas também um tempo de livramento, tempo de muita proteção, que nem o mal chega perto de você e nenhuma praga se aproxime da tua vida, da tua casa e da tua família. Nos comentários, preste atenção, eu quero que você preencha, escreva o seu primeiro nome e o nome também de quem você quer que essas duas poderosas orações, escreva aí. Saiba que as coisas de Deus não existem coincidências, ou ele faz acontecer, ou ele permite que aconteça. Se você está ouvindo esta oração, se esta oração chegou até você, é porque Deus tem um propósito. Ele quer te abençoar, ele quer abrir portas, ele quer entrar com providências na sua vida. Ele quer te dar muitas vitórias. O Salmo 91, antes de eu começar a orar, como eu disse há minutos atrás, ele traz proteção, ele também traz livramento. Onde esta oração chegar, e quem tiver passando algum problema na área sentimental, depois que você ouvir esta oração, se você quiser a minha ajuda, em oração, uma oração específica na sua vida sentimental, você que tem um relacionamento, que está passando dificuldade, você pode enviar a sua foto, e a foto da pessoa que você tem um relacionamento, para o meu Instagram, é arroba bpluizcomswaston. Assim que eu visualizar, eu vou estar apresentando a Deus. Se você é uma pessoa que quer que Deus venha abençoar a sua área sentimental, pode também enviar a sua foto. Que abaixo da foto, você escreva oração pela vida sentimental, porque eu vou estar orando por você. Quer também te pedir, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva nesse canal que tem crescido e tem atingido milhares de pessoas. Aqui nós não falamos só de religião, não. Aqui nós falamos de Deus. Se você não é inscrito, se inscreva. Está aí embaixo, em letras vermelhas. Clique e se inscreva. E a partir de agora, a sua vida será muito abençoada. Nesse momento, prepare aí o seu coração que vamos orar. O Salmo 23 e também o Salmo 91. Se você tiver jeito de preparar um copo com água, será muito bom. Porque depois dessas duas orações, você vai beber essa água. E a sua vida será abençoada. E uma última direção para a gente orarmos. Eu direciono você. Está ouvindo esta oração agora? Que você também ouça daqui nos próximos seis dias. Tá? Porque tudo o que você faz para Deus, no número sete, você está potencializando a sua oração. O número sete na Bíblia é o número de Deus. É o número da vitória. Ouça esta oração por mais seis dias para completar os sete. E tenha certeza que grandes bênçãos da parte de Deus virão sobre a sua vida. Eu quero que você receba esta oração. Você pode orar comigo repetindo esta oração com palavras ou mentalmente. Vamos orar? Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar-me em pastos verdejantes. Leva para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque tu estás comigo. O teu bordão, o teu cajado me consola. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio. Pois Ele te livrará do Láçaro do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobristeás com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno e nem da seta que voa de dia. E nem da peste que se propaga nas trevas. E nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam mil ao teu lado e dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga alguma chegará à tua tenda. Porque os seus anjos já deu ordem ao teu respeito. Para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos. Para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calscarás os pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com o amor. Eu os livrarei. Poloei a salvo porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrarei e glorificarei. Sacialoei com longevidade. E lhe mostrarei a minha salvação. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Nesse momento de oração. Debaixo da bênção do Salmo 23 e também do Salmo 91. Eu quero orar agora, meu Deus, por esta vida. E eu quero pedir, meu Deus, que neste momento, a tua filha ou teu filho venha ser tocada, tocado com todas as sortes de bênção. E portas que estão fechadas venham ser abertas. Senhor, aqueles que estão ouvindo esta oração agora, que estão desempregados, que estão, meu Deus, com a vida financeira em aperto. A tua palavra diz que tu és o nosso pastor e nada nos faltaria. Então, meu Deus, eu quero declarar que portas abertas vão se abrir. Pessoas que têm causas na justiça, essas causas serão liberadas. Pessoas, aqueles que estão endividados, eu creio que a provisão de Deus está chegando para quitar estas dívidas, para que elas venham ser pagas, para que eles venham viver, Senhor Deus, um momento bom. Eu tenho certeza que o Senhor vai tirar estas pessoas da humilhação, da luta e entrará um tempo de bênção e de vitória, Pai. Eu também quero apresentar a vida de todos que estão me ouvindo agora. que estão abaixo de ataques espirituais, sofrendo vítimas com inveja, olho gordo, olho grande, setas de doenças, enfermidades, debaixo de palavras de maldições, que agora, meu Pai, todo ataque do inimigo, do adversário, caia por terra. Que não prevaleça, Senhor, aonde esta oração estiver chegando agora, que o Senhor abençoe todo o ambiente, que o Senhor abençoe todo o lugar, aonde esta oração estiver chegando, que leve, meu Deus, prosperidade, que leve, meu Deus, paz, que leve, meu Deus, união, que leve a luz do Senhor. E eu declaro que toda sorte de bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua casa, como também sobre a tua família. Em nome do Senhor Jesus, Pai, consagra agora este copo com água. E através desta água, teu filho e a tua filha, bebê, seja ele, seja ela abençoado, abençoada, liberto, que sejam livres de todos os males. Antes de beber desta água, preste atenção. Eu quero que você ore assim comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha em nós, o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Você diga agora amém e diga também graças a Deus. Deus, creia, a bênção do Salmo 23, a bênção do Salmo 91, estão sobre a sua vida. Beba o copo de água que nós consagramos e tenha saúde, paz e muitas vitórias. Não esqueça, viu? Ouve esta oração nos próximos seis dias. Volte a ouvir. Porque se você precisa de oração na área sentimental, né? Não esqueça de enviar a foto lá no Instagram, arroba ppluizconessoosto, que eu estarei orando por vocês. Vocês estão debaixo da bênção. Eu quero só pedir mais uma coisa pra você. Compartilhe esta oração com seus familiares, com seus amigos e todos que você querem que sejam abençoados. A oração do Salmo 23 e do Salmo 91. Porque aonde esta oração chegar, através de você, todos que você ama, sejam abençoados. Deus, Deus e os céus te guarda e que Jeová Rafa, Jeová Jire, te abençoe. Estamos juntos e misturados no reino de Deus. Que o Deus Pai, que o Deus Filho e que o Deus Espírito Santo possa abençoar, proteger e te livrar de todos os males. Mas, nesse momento, você está prestes a ouvir as duas orações mais poderosas da Bíblia. Que é o Salmo 23 e também o Salmo 91. O Salmo 23 é uma oração muito forte para trazer para a sua vida mudança de cenários. Para trazer um tempo de honra, um tempo de fartura, para trazer tempo de prosperidade. O Salmo 23 é o Salmo 23 é o Salmo que faz com que Deus tire você dos momentos difíceis. Como o próprio Salmo diz que Deus te livraria do vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte representa o dia mau, representa o momento difíceis, representa o momento de perca, o momento de tribulação. Mas, se você se apega a Deus com esta oração e com muita fé, em poucos dias, você vê a ação do Divino Espírito Santo entrando com providência na sua vida e fazendo o seu cálice transbordar. Como relata o Salmo 23, o cálice transbordar representa você sendo uma bênção em todas as áreas da sua vida. E também nós vamos orar o Salmo 91. O Salmo 91 é a oração mais poderosa para trazer livramento, proteção, para quebrar todas as amarras e também todos os ataques espirituais contra a sua vida. Todas as pessoas que estiverem passando por um momento de tribulação espiritual, sendo vítima de inveja, sendo vítima de olho grande, de problemas na área sentimental, a vida sentimental, debaixo de ataques espirituais. Todas as pessoas que estiverem passando por problemas de enfermidades. É quanto você se apega no Salmo 91, essas pessoas vêem a ação de Deus, o livramento. Quando você, em alguns minutos, ouvir o Salmo 23 e o Salmo 91, pode ter certeza que você vai receber vitória. Tempo de prosperidade. Tempo de prosperidade. Tempo de portas abertas. Tempo de honra. Tempo de mudança de cenários. Mas também um tempo de livramento. Tempo de muita proteção. Que nem o mal chega perto de você. E nenhuma praga se aproxime da tua vida, da tua casa e da tua família. Nos comentários, preste atenção. Eu quero que você preencha, escreva o seu primeiro nome e o nome também de quem você quer que essas duas poderosas orações escrevam aí. Saiba que as coisas de Deus não existem coincidências. Ou Ele faz acontecer ou Ele permite que aconteça. Se você está ouvindo esta oração, se esta oração chegou até você, é porque Deus tem um propósito. Ele quer te abençoar. Ele quer abrir portas. Ele quer entrar com providências na sua vida. Ele quer te dar muitas vitórias. O Salmo 91, antes de eu começar a orar, como eu disse há minutos atrás, ele traz proteção. Ele também traz livramento. Onde esta oração chegar. E quem tiver passando algum problema na área sentimental, depois que você ouvir esta oração, se você quiser a minha ajuda em oração, uma oração específica na sua vida sentimental, você que tem um relacionamento, você que está passando dificuldade, você pode enviar a sua foto e a foto da pessoa que você tem um relacionamento para o meu Instagram. É arroba bpluiz com s o Washington. Assim que eu visualizar, eu vou estar apresentando a Deus. Se você é uma pessoa que quer que Deus venha abençoar a sua área sentimental, pode também enviar a sua foto. Que abaixo da foto, você escreva oração pela vida sentimental. Porque eu vou estar orando por você. Quer também te pedir, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva nesse canal que tem crescido e tem atingido milhares de pessoas. Aqui nós não falamos só de religião, não. Aqui nós falamos de Deus. Se você não é inscrito, se inscreva. Está aí embaixo em letras vermelhas. Clique e se inscreva. E a partir de agora, a sua vida será muito abençoada. Nesse momento, prepare aí o seu coração que vamos orar. O Salmo 23 e também o Salmo 91. Se você tiver jeito de preparar um copo com água, será muito bom. Porque depois dessas duas orações, você vai beber essa água e a sua vida será abençoada. E uma última direção para a gente orarmos. Eu direciono você. Está ouvindo esta oração agora? Que você também ouça daqui nos próximos seis dias. Tá? Porque tudo que você faz para Deus, No número sete, você está potencializando a sua oração. O número sete na Bíblia é o número de Deus. É o número da vitória. Ouça esta oração por mais seis dias para completar os sete. E tenha certeza que grandes bênçãos da parte de Deus virão sobre a sua vida. Eu quero que você receba esta oração. Você pode orar comigo. Repetindo esta oração com palavras ou mentalmente. Vamos orar? Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar-me em pastos verdejantes. Leva para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque tu estás comigo. O teu bordão, o teu cajado me consola. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio, pois Ele te livrará do Láçaro do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobristeás com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno e nem da seta que voa de dia e nem da peste que se propaga nas trevas. E nem da mortandade que assola ao meio-dia caia mil ao teu lado e dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga alguma chegará à tua tenda. Porque os seus anjos já deu ordem ao teu respeito. Para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos. Para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Causcarás os pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com o amor. Eu os livrarei. Poloei a salvo. Porque conhece o meu nome. Ele me invocará. E eu me responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livrarei e glorificarei. Sacialoei com longevidade. E lhe mostrarei a minha salvação. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Nesse momento de oração. Debaixo da bênção do Salmo 23. E também do Salmo 91. Eu quero orar agora, meu Deus, por esta vida. E eu quero pedir, meu Deus, que neste momento, a tua filha ou teu filho venha ser tocada, tocado com todas as sortes de bênção. E portas que estão fechadas venham ser abertas. Senhor, aqueles que estão ouvindo esta oração agora, que estão desempregados, que estão, meu Deus, com a vida financeira em aperto. A tua palavra diz que tu és o nosso pastor. E nada nos faltaria. Então, meu Deus, eu quero declarar que portas abertas vão se abrir. Pessoas que têm causas na justiça. Essas causas serão liberadas. Pessoas, aqueles que estão endividados, eu creio que a provisão de Deus está chegando para quitar estas dívidas, para que elas venham a ser pagas, para que eles venham a viver, Senhor Deus, um momento bom. Eu tenho certeza que o Senhor vai tirar estas pessoas da humilhação, da luta e entrará um tempo de bênção e de vitória, Pai. Eu também quero apresentar a vida de todos que estão me ouvindo agora, que estão abaixo de ataques espirituais, sofrendo vítimas com inveja, olho gordo, olho grande, setas de doenças, enfermidades, debaixo de palavras de maldições. Que agora, meu Pai, todo ataque do inimigo, do adversário, caia por terra. Que não prevaleça, Senhor, aonde esta oração estiver chegando agora. Que o Senhor abençoe todo o ambiente. Que o Senhor abençoe todo o lugar. Aonde esta oração estiver chegando. Que leve, meu Deus, prosperidade. Que leve, meu Deus, paz. Que leve, meu Deus, união. Que leve a luz do Senhor. E eu declaro que toda sorte de bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua casa, como também sobre a tua família. Em nome do Senhor Jesus, Pai, consagra agora este copo com água. E através desta água, teu filho e a tua filha, bebê. Seja ele, seja ela abençoado, abençoada, liberto. Que sejam livres de todos os males. Antes de beber desta água, preste atenção. Eu quero que você ore assim comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha em nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações. Mas nos livra de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todo sempre. Você diga agora amém e diga também graças a Deus. Creia. A bênção do Salmo 23. A bênção do Salmo 91. Estão sobre a sua vida. Beba o copo de água que nós consagramos. E tenha saúde, paz e muitas vitórias. Não esqueça, viu? Ouve esta oração nos próximos seis dias. Volte a ouvir. Porque se você precisa de oração na área sentimental. Não esqueça de enviar a foto lá no Instagram. Arroba BP Luiz com Enso Osto. Porque eu estarei orando por vocês. Vocês estão debaixo da bênção. Eu quero só pedir mais uma coisa para você. Compartilhe esta oração com seus familiares, com seus amigos e todos que você querem que sejam abençoados. A oração do Salmo 23 e do Salmo 91. Porque aonde esta oração chegar, através de você, todos que você ama, sejam abençoados. Deus, Deus e os céus te guardo e que Jeová Rafa, Jeová Jireh te abençoe. Estamos juntos e misturados no reino de Deus. Que o Deus Pai, que o Deus Filho e que o Deus Espírito Santo possa abençoar, proteger e te livrar de todos os males. Mas, nesse momento, você está preste a ouvir as duas orações mais poderosas da Bíblia. Que é o Salmo 23 e também o Salmo 91. O Salmo 23 é uma oração muito forte para trazer para a sua vida mudança de cenários. Para trazer um tempo de honra, um tempo de fartura, para trazer tempo de prosperidade. O Salmo 23 é o Salmo que faz com que Deus tire você dos momentos difíceis. Como o próprio Salmo diz que Deus te livraria do vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte representa o dia mau, representa o momento difíceis, representa o momento de perca, o momento de tribulação. Mas, se você apega-se a Deus com esta oração e com muita fé, em poucos dias, você vê a ação do Divino Espírito Santo entrando com providência na sua vida. E fazendo seu cálice transbordar, como relata o Salmo 23. O cálice transbordar representa você sendo uma bênção em todas as áreas da sua vida. E também, nós vamos orar o Salmo 91. O Salmo 91 é a oração mais poderosa para trazer livramento, proteção, para quebrar todas as amarras e também todos os ataques espirituais contra a sua vida. Todas as pessoas que estiverem passando por um momento de tribulação espiritual, sendo vítima de inveja, sendo vítima de olho grande, de problemas na área sentimental, a vida sentimental, debaixo de ataques espirituais, todas as pessoas que estiverem passando por problemas de enfermidades. É quanto você se apega no Salmo 91, essas pessoas vê a ação de Deus, o livramento. Quando você, em alguns minutos, ouvir o Salmo 23 e o Salmo 91, pode ter certeza que você vai receber vitória. Tempo de prosperidade, tempo de portas abertas, tempo de honra, tempo de mudança de cenários, mas também um tempo de livramento. Tempo de muito tempo, tempo de muita proteção, que nem o mal chega perto de você e nenhuma praga se aproxime da tua vida, da tua casa e da tua família. Nos comentários, preste atenção, eu quero que você preencha, escreva o seu primeiro nome e o nome também de quem você quer que essas duas poderosas orações, escreva aí. Saiba que as coisas de Deus não existem coincidências, ou ele faz acontecer, ou ele permite que aconteça. Se você está ouvindo esta oração, se esta oração chegou até você, é porque Deus tem um propósito, ele quer te abençoar, ele quer abrir portas, Ele quer entrar com providências na sua vida, ele quer te dar muitas vitórias. O Salmo 91, antes de eu começar a orar, como eu disse há minutos atrás, ele traz proteção, ele também traz livramento. Onde esta oração chegar, e quem tiver passando algum problema na área sentimental, depois que você ouvir esta oração, Se você quiser a minha ajuda, em oração, uma oração específica, na sua vida sentimental, Você que tem um relacionamento, que está passando dificuldade, você pode enviar a sua foto, E a foto da pessoa que você tem um relacionamento, para o meu Instagram. Agora, é arroba, ppluiz com s, o Washington. Assim que eu visualizar, eu vou estar apresentando a Deus. Se você é uma pessoa, que quer que Deus venha abençoar a sua área sentimental, Pode também enviar a sua foto. Que abaixo da foto, você escreva, oração pela vida sentimental. Porque eu vou estar orando por você. Tá bem? Quero também te pedir, se você ainda não é inscrito aqui no canal, Se inscreva, nesse canal que tem crescido, E tem atingido milhares de pessoas. Aqui nós não falamos só de religião, não. Aqui nós falamos de Deus, tá? Se você não é inscrito, se inscreva. Está aí embaixo, em letras vermelhas. Clique e se inscreva. E a partir de agora, a sua vida será muito abençoada. Nesse momento, prepare aí o seu coração que vamos orar. O Salmo 23 e também o Salmo 91. Se você tiver jeito de preparar um copo com água, será muito bom. Porque depois dessas duas orações, você vai beber essa água. E a sua vida será abençoada. E uma última direção para a gente orarmos. Eu direciono você, está ouvindo esta oração agora? Que você também ouça daqui nos próximos seis dias, tá? Porque tudo o que você faz para Deus, no número sete, você está potencializando a sua oração. O número sete na Bíblia é o número de Deus. É o número da vitória. Ouça esta oração por mais seis dias, para completar os sete. E tenha certeza que grandes bênçãos da parte de Deus virão sobre a sua vida. Eu quero que você receba esta oração. Você pode orar comigo, repetindo esta oração com palavras ou mentalmente. Vamos orar? Salmo 23 O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar-me em pastos verdejantes. Leva para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque tu estás comigo. O teu bordão, o teu cajado me consola. Preparas-me uma mesa, na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e descansa na sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem eu confio, pois ele te livrará do Lázaro do Passarinheiro e da peste perniciosa. Cobriste-ás com as suas penas, e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, e nem da seta que voa de dia, e nem da peste que se propaga nas trevas, e nem da mortandade que assola o meio-dia, caia mil ao teu lado, e dez mil à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos já deu ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, Calscarás os pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com o amor. Eu os livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu me responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livrarei e glorificarei. Sacialoei, com longevidade. E lhe mostrarei a minha salvação. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Nesse momento de oração, debaixo da bênção do Salmo 23, e também do Salmo 91. Eu quero orar agora, meu Deus, por esta vida. E eu quero pedir, meu Deus, que neste momento, a tua filha, o teu filho, venha ser tocada, tocada, com todas as sortes de bênção. E portas que estão fechadas, venham ser abertas. Senhor, aqueles que estão ouvindo esta oração agora, que estão desempregados, que estão, meu Deus, com a vida financeira em aperto. A tua palavra diz, que tu és o nosso pastor, e nada nos faltaria. Então, meu Deus, eu quero declarar, que portas abertas vão se abrir. Pessoas que têm causas na justiça, essas causas serão liberadas. Aqueles que estão endividados, eu creio que a provisão de Deus está chegando, para quitar estas dívidas, para que elas venham a ser pagas, para que eles venham a viver, Senhor Deus, um momento bom. Eu tenho certeza, que o Senhor vai tirar, estas pessoas da humilhação, da luta, e entrará um tempo de bênção e de vitória, Pai. Eu também quero apresentar a vida de todos, que estão me ouvindo agora, que estão abaixo de ataques espirituais, sofrendo vítimas com inveja, olho gordo, olho grande, setas de doenças, enfermidades, debaixo de palavras de maldições, que agora, meu Pai, todo ataque do inimigo, do adversário, caia por terra, que não prevaleça, Senhor, aonde esta oração estiver chegando agora, que o Senhor abençoe todo o ambiente, que o Senhor abençoe todo o lugar, aonde esta oração estiver chegando, que leve, meu Deus, prosperidade, que leve, meu Deus, paz, que leve, que leve, meu Deus, união, que leve a luz do Senhor, e eu declaro, que toda sorte de bênçãos, sobre a sua vida, sobre a sua casa, como também sobre a tua família, em nome do Senhor Jesus, Pai, consagra agora este copo com água, e através desta água, teu filho e a tua filha, bebê, seja ele, seja ela abençoado, abençoada, liberto, que sejam livres de todos os males, antes de beber desta água, preste atenção, eu quero que você ore assim comigo, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha em nós, o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como nos céus, o pão nosso de cada dia, nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, os nossos devedores, e não nos deixes, cair em tentações, mas nos livra de todo o mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã, e para todo, sempre, você diga agora amém, e diga também, graças a Deus, creia, a bênção, do Salmo 23, a bênção, do Salmo 91, estão, sobre a sua vida, beba, o copo, de água, que nós consagramos, e tenha saúde, paz, e muitas vitórias, não esqueça, viu, ouve esta oração, nos próximos seis dias, volte a ouvir, porque, se você precisa, de oração, na área sentimental, não esqueça, de enviar a foto, lá no Instagram, arroba, pp, Luiz, com essa, o osto, que eu estarei orando, por vocês, vocês estão, debaixo da bênção, eu quero, só pedir, mais uma coisa, para você, compartilhe, esta oração, com seus familiares, com seus amigos, e todos, que você, que seja abençoado, a oração, do Salmo 23, e do Salmo 91, porque, aonde esta oração, chegar, através de você, todos, que você ama, sejam abençoados, Deus, e os céus, te guarda, e que Jeová, Rafa, Jeová, Jire, te abençoe, estamos juntos, e misturados, no reino de Deus, Que o Deus Pai, que o Deus Filho, e que o Deus Espírito Santo, possa, abençoar, proteger, e te livrar, de todos os males, nesse momento, você está, preste a ouvir, as duas orações, mais poderosas, da Bíblia, que é o Salmo 23, e também, o Salmo 91, o Salmo 23, é uma oração, muito forte, para trazer, para a sua vida, mudança, de cenários, para trazer, um tempo de honra, um tempo de fartura, para trazer, tempo de prosperidade, o Salmo 23, é o Salmo, que faz, com que Deus, tire você, dos momentos difíceis, como, o próprio Salmo, diz, que Deus, te livraria, do vale, da sombra, da morte, o vale, da sombra, da morte, representa, o dia mal, representa, o momento, o momento, o momento, representa, o momento, de perca, o momento, de tribulação, mas, se você, apega-se a Deus, com esta oração, e com muita fé, em poucos dias, você vê, a ação, do Divino, Espírito Santo, entrando, com providência, na sua vida, e fazendo, o seu cálice, transbordar, como, relata, o Salmo 23, o cálice, transbordar, representa, você, sendo, uma bênção, em todas as áreas, da sua vida, e também, nós vamos, orar, o Salmo 91, O Salmo 91, é a oração, mais poderosa, para trazer, livramento, proteção, para quebrar, todas as amarras, e também, todos os ataques, espirituais, contra a sua vida, todas as pessoas, que estiverem, passando, por um momento, de tribulação, espiritual, sendo vítima, de inveja, sendo, vítima, de olho grande, de problemas, na área, sentimental, a vida sentimental, debaixo, de ataques, espirituais, todas as pessoas, que estiverem, passando, por problemas, de enfermidades, é quanto, você se apega, do Salmo 91, nessas pessoas, vê a ação de Deus, o livramento, quando você, em alguns minutos, ouvir, o Salmo 23, e o Salmo 91, pode ter certeza, que você vai receber vitória, tempo de prosperidade, tempo de portas abertas, tempo de honra, tempo de mudança, de cenários, mas também, um tempo de livramento, tempo de muita proteção, que nem o mal, chega perto de você, e nenhuma praga, se aproxime da tua vida, da tua casa, e da tua família, nos comentários, preste atenção, eu quero que você, preenche, escreva, o seu, primeiro nome, e o nome, também, de quem você quer, que essas duas, poderosas orações, escreva aí, saiba, que as coisas, de Deus, não existe coincidências, ou ele, faz acontecer, ou ele, permite, que aconteça, se você, está ouvindo, esta oração, se esta oração, chegou até você, é porque, Deus tem um propósito, ele quer te abençoar, ele quer abrir portas, ele quer entrar, com providências, na sua vida, ele quer te dar, muitas vitórias, o Salmo 91, antes de eu, começar a orar, como eu disse, há minutos atrás, ele traz proteção, ele, ele também, traz livramento, onde, esta oração, chegar, e quem, tiver, passando, algum problema, na área, sentimental, depois, que você, ouvir esta oração, se você, quiser, me ajuda, em oração, uma oração, específica, na sua vida, sentimental, você, que tem um relacionamento, que está passando dificuldade, você pode, enviar, a sua foto, e a foto, da pessoa, que você tem, um relacionamento, para, o meu, Instagram, é, arroba, BP, Luiz, com S, Washington, assim, que eu visualizar, eu vou estar, apresentando a Deus, se você, é uma pessoa, que quer, que Deus, venha, abençoar, sua área, sentimental, pode, também, enviar, a sua foto, que, abaixo da foto, você, escreva, oração, pela vida, sentimental, porque, eu vou estar, orando por você, amém, quero também, te pedir, se você, ainda não é inscrito, aqui no canal, se inscreva, nesse canal, que tem crescido, e tem atingido, milhares, de pessoas, aqui, nós não falamos, só de religião, não, aqui, nós falamos, de Deus, tá, se você, não é inscrito, se inscreva, está aí embaixo, em letras vermelhas, clique, e se inscreva, e a partir, de agora, a sua vida, será muito, abençoada, nesse momento, prepare aí, o seu coração, que vamos orar, o Salmo 23, e também, o Salmo 91, se você, tiver jeito, de preparar, um copo com água, será muito, muito bom, porque, depois, dessas duas orações, você, vai beber, essa água, e a sua vida, será abençoada, e uma última direção, para a gente, orarmos, eu direciono, você, está ouvindo, esta oração, agora, que você, também, ouça, daqui, nos próximos, seis dias, tá, porque, tudo, que você, faz, para Deus, Deus, no número, sete, você, está, potencializando, a sua oração, o número, sete, na Bíblia, é o número, de Deus, é o número, da vitória, ouça, essa oração, por mais, seis dias, para, completar, os sete, e tenha, certeza, que, grandes bênçãos, da parte, de Deus, virão, sobre a sua vida, Eu quero que você, receba esta oração, você pode orar comigo, repetindo esta oração, com palavras, ou mentalmente, vamos orar? Salmo, vinte e três, o Senhor, é o meu pastor, e nada, me faltará, ele me faz, repousar-me, em pastos verdejantes, leva, para, junto, das águas, de descanso, refrigera, a minha alma, guia-me, pelas veredas, da justiça, por amor, do seu nome, ainda, que eu ande, pelo vale, da sombra, da morte, não temerei, mal algum, porque, tu és, melhor, tu estás comigo, o teu bordão, o teu cajado, me consola, preparas-me, uma mesa, na presença, dos meus adversários, unge a minha cabeça, com óleo, e meu cálice, transborda, bondade, e misericórdia, certamente, certamente, me seguirão, todos os dias, da minha vida, e habitarei, na casa do Senhor, para, todo, sempre, salmo, salmo, noventa e um, aquele, que habita, no esconderijo, do altíssimo, e descansa, na sombra, do onipotente, diz, diz ao Senhor, meu refúgio, e meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio, pois ele, te livrará, do lássaro, do passarinheiro, e da peste perniciosa, cobriste as, com as suas penas, e sobre as suas asas, estarás seguro, a sua verdade, é pavês, e escudo, não te assustarás, do terror noturno, e nem da seta, que voa de dia, e nem da peste, que se propaga, nas trevas, e nem da mortandade, que assola o meio dia, caia mil, ao teu lado, e dez mil, a tua direita, tu, não serás atingido, somente, com teus olhos, contemplarás, e verás, o castigo, dos ímpios, pois disseste, o Senhor, é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo, a tua morada, nenhum mal, te sucederá, praga alguma, chegará a tua tenda, porque os seus anjos, já deu ordem, ao teu respeito, para que te guardem, em todos os teus caminhos, eles te sustentarão, nas suas mãos, para não tropeçares, em alguma pedra, pisarás, o leão, e a áspide, calcarás, os pés, o leãozinho, e a serpente, porque a mim, se apegou com o amor, eu os livrarei, poloei a salvo, porque conhece, o meu nome, ele me invocará, e eu lhe responderei, na sua angústia, eu estarei com ele, livrarei, e glorificarei, saciá-lo-ei, com longevidade, e lhe mostrarei, a minha salvação, Senhor, nosso Deus, e nosso Pai, nesse momento, de oração, debaixo, da benção, do Salmo 23, e também, do Salmo 91, eu quero, orar agora, meu Deus, por esta vida, e eu quero pedir, meu Deus, que neste momento, a tua filha, o teu filho, venha ser tocada, tocado, com todas as sortes de benção, e portas que estão fechadas, venham ser abertas, Senhor, aqueles, que estão ouvindo esta oração agora, que estão desempregados, que estão, meu Deus, com a vida financeira, em aperto, a tua palavra diz, que tu és o nosso pastor, Senhor, e nada nos faltaria, então, meu Deus, eu quero declarar, que portas abertas, vão se abrir, pessoas que tem causas, na justiça, essas causas, serão liberadas, aqueles, que estão endividados, eu creio, que a provisão, de Deus, está chegando, para quitar, estas dívidas, para que elas, venham ser pagas, para que eles, venham viver, Senhor Deus, um momento bom, eu tenho certeza, que o Senhor, vai tirar, estas pessoas, da humilhação, da luta, e entrará, um tempo, de bênção, e de vitória, Pai, eu também, quero apresentar, a vida, de todos, que estão me ouvindo agora, que estão, abaixo, de ataques espirituais, sofrendo, vítimas, com inveja, olho gordo, olho grande, setas de doenças, enfermidades, debaixo, de palavras, de maldições, que agora, meu Pai, todo ataque, do inimigo, do adversário, caia por terra, que não prevaleça, Senhor, aonde esta oração, estiver chegando agora, que o Senhor, abençoe, todo o ambiente, que o Senhor, abençoe, todo o lugar, aonde esta oração, estiver chegando, que leve, meu Deus, prosperidade, que leve, meu Deus, paz, que leve, meu Deus, união, que leve, a luz do Senhor, e eu declaro, que toda sorte, de bênçãos, sobre a sua vida, sobre a sua casa, como também, sobre, a tua família, em nome, do Senhor Jesus, Pai, consagra, agora, este copo, com água, e através, desta água, teu filho, e a tua filha, bebê, seja ele, seja ela, abençoado, abençoada, liberto, que sejam livres, de todos os males, antes, antes de beber, desta água, preste atenção, eu quero que você, ore assim comigo, Pai nosso, que estás no céu, santificado, seja o teu nome, venha, nós, o vosso reino, seja feita, a tua vontade, assim, na terra, como nos céus, o pão nosso, de cada dia, nos dai hoje, perdoa, as nossas dívidas, assim, como nós, perdoamos, os nossos, devedores, e não, nos deixes, cair, em tentações, mas, nos livra, de todo o mal, pois, teu, é o reino, o poder, a honra, e a glória, hoje, amanhã, e pra ara, todo, sempre, você diga agora, amém, e diga também, graças a Deus, creia, a bênção, do Salmo 23, a bênção, do Salmo 91, estão, sobre a sua vida, beba, o copo, de água, que nós consagramos, e tenha saúde, paz, e muitas vitórias, não esqueça, viu, ouve, esta oração, nos próximos, seis dias, volte a ouvir, porque, se você, precisa, de oração, na área, sentimental, né, não esqueça, de enviar a foto, lá no Instagram, arroba, pp, Luiz, com essa, o osto, que eu estarei, orando por vocês, vocês, estão, debaixo da benção, eu, quero só, pedir, mais uma coisa, para você, compartilhe, esta oração, com seus familiares, com seus amigos, e, todos, que você, que seja, abençoado, a oração, do Salmo 23, e, do Salmo 91, porque, aonde esta oração, chegar, através de você, todos, que você ama, sejam, abençoados, Deus, e os céus, te guardo, e que, Jeová, Rafa, Jeová, Jire, te abençoe, estamos juntos, e misturados, no reino de Deus. Que o Deus Pai, que o Deus Filho, e que o Deus Espírito Santo, possa, abençoar, proteger, e te livrar, de todos os males. Nesse momento, você está preste a ouvir, as duas orações, mais poderosas da Bíblia, que é o Salmo 23, e também, o Salmo 91. O Salmo 23, é uma oração, muito forte, para trazer, para a sua vida, mudança de cenários, para trazer, um tempo de honra, um tempo de fartura, para trazer, tempo de prosperidade, O Salmo 23, é o Salmo, que faz, com que Deus, tire você, dos momentos difíceis, como, o próprio Salmo, diz, que Deus, te livraria, do vale, da sombra, da morte. O vale, da sombra, da morte, representa, o dia mau, representa, o momento difíceis, representa, o momento, de perca, momento, de tribulação, mas, se você, apega-se a Deus, com esta oração, e com muita fé, em poucos dias, você vê, a ação, do Divino, Espírito Santo, entrando, com providência, na sua vida, e fazendo, o seu cálice, transbordar, como, relata, o Salmo 23, o cálice, transbordar, representa, você, sendo, uma bênção, em todas as áreas, da sua vida, e também, nós vamos orar, o Salmo 91, o Salmo 91, é a oração, mais poderosa, para trazer, livramento, proteção, para quebrar, todas as amarras, e também, todos os ataques, espirituais, contra a sua vida, todas as pessoas, que estiverem, passando, por um momento, de tribulação, espiritual, sendo vítima, de inveja, sendo, vítima, de olho grande, de problemas, na área, sentimental, a vida, debaixo, de ataques, espirituais, todas as pessoas, que estiverem, passando, por problemas, de enfermidades, é, quanto você, se apega, no Salmo 91, essas pessoas, vê, a ação, de Deus, o livramento, quando você, em alguns minutos, ouvir, o Salmo 23, e o Salmo 91, pode ter certeza, que você, vai receber vitória, tempo, de prosperidade, tempo, de portas abertas, tempo, de honra, tempo, de mudança, de cenários, mas, também, um tempo, de livramento, tempo, de muita, proteção, que nem o mal, chega perto, de você, e nenhuma, praga, se aproxime, da tua vida, da tua casa, e da tua família, nos comentários, preste atenção, eu quero, que você, preenche, escreva, o seu, primeiro nome, e o nome, também, de quem, você quer, que essas, duas, poderosas, orações, escreva, saiba, que as, coisas, de Deus, não existe, coincidências, ou ele, faz, acontecer, ou ele, permite, que aconteça, se, você, está, ouvindo, esta, oração, se, esta, oração, chegou, até, você, é, porque, Deus, tem, um, propósito, ele, quer, abençoar, ele, quer, abrir, portas, ele, quer, entrar, com, providências, na sua vida, ele, quer, te, dar, muitas, vitórias, o, salmo, 91, antes, de, eu, começar, a, orar, como, eu, disse, a, minutos, atrás, ele, traz, proteção, ele, também, traz, livramento, onde, esta, oração, chegar, e, quem, tiver, passando, algum, problema, na, área, sentimental, depois, que, você, ouvir, esta, oração, se, você, a, me, ajuda, em, oração, uma, oração, específica, na, sua, vida, sentimental, você, que, tem, um, relacionamento, está, passando, dificuldade, você, enviar, a, sua, foto, e, a, foto, da, pessoa, que, você, tem, um, relacionamento, para, o, meu, instagram, é, arroba, bp, luis, com s, o, posto, assim, que, eu, visualizar, eu, vou, estar, apresentando, a, Deus, se, você, é, uma, pessoa, que, quer, que, Deus, venha, abençoar, sua, área, sentimental, pode, também, enviar, a, sua, foto, que, abaixo, da, foto, você, escreva, oração, pela, vida, sentimental, porque, eu, vou, estar, orando, por, você, tá, bem, quero, também, te pedir, se, você, ainda, não, é, inscrito, aqui, no, canal, se, inscreva, nesse, canal, que, tem, crescido, e, tem, atingido, milhares, de, pessoas, aqui, nós, não, falamos, só, de, religião, não, aqui, nós, falamos, de, tá, embaixo, em letras vermelhas, clique, e, inscreva, e, a partir, de, agora, a, sua, vida, será, muito, abençoada, nesse, momento, prepare, aí, o seu coração, que, vamos, orar, o salmo, 23, e, também, o salmo, 91, se, você, tiver, jeito, de, preparar, um copo, com, água, será, muito, bom, porque, depois, dessas, duas, orações, você, essa, água, e, a, sua, vida, será, abençoada, e, uma, última, direção, para, gente, orarmos, eu, direciono, você, está, ouvindo, esta, oração, agora, que, você, também, ouça, daqui, nos próximos, seis, dias, tá, porque, tudo, que, você, faz, para, Deus, no, número, sete, você, está, potencializando, a, sua, oração, o, número, sete, na, bíblia, é, o, número, de, Deus, é, o, número, da, vitória, ouça, essa, oração, por, mais, seis, dias, para, 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 completar, sete, e, tenha, certeza, que, grandes, bênçãos, da, parte, de, Deus, virão, sobre, a, vida, eu, quero, que, você, receba, esta, oração, você, pode, orar, comigo, repetindo, esta, oração, com, palavras, ou, mentalmente, vamos, orar, Salmo, 23, e, 3, o, senhor, é o, meu, pastor, e, nada, me, faltará, ele, me, faz, repousar-me, em, pastos, verdejantes, leva, para, junto, das, águas, de, descanso, refrigera, a, minha, alma, guia-me, pelas, veredas, da, justiça, por, amor, do, seu, nome, ainda, que eu ande, pelo vale, da sombra, da morte, não, temerei, mal, algum, porque, tu és, melhor, tu estás, comigo, o teu bordão, o teu cajado, me consola, preparas-me, uma mesa, na presença, dos meus, adversários, unge a minha cabeça, com óleo, e meu cálice, transborda, bondade, e misericórdia, certamente, me seguirão, todos os dias, da minha vida, e habitarei, na casa do Senhor, para, todo, sempre, salmo, salmo, noventa e um, aquele, que habita, no esconderijo, do altíssimo, e descansa, na sombra, do onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, e meu baluarte, Deus, Deus meu, em quem eu confio, pois ele, te livrará, do Lázaro, do passarinheiro, e da peste perniciosa, cobriste-ás, com as suas penas, e sobre as suas asas, estarás seguro, a sua verdade, é pavês, e escudo, não te assustarás, do terror noturno, e nem da seta, que voa de dia, e nem da peste, que se propaga, nas trevas, e nem da mortandade, que assola o meio dia, caia mil, ao teu lado, e dez mil, a tua direita, tu, não serás atingido, somente, com teus olhos, contemplarás, e verás, o castigo, dos ímpios, pois disseste, o Senhor, é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo, a tua morada, nenhum mal, te sucederá, praga alguma, chegará a tua tenda, porque os seus anjos, já deu ordem, ao teu respeito, para que te guardem, em todos os teus caminhos, eles, eles te sustentarão, nas suas mãos, para não tropeçares, em alguma pedra, pisarás, o leão, e a áspide, calcarás, os pés, o leãozinho, e a serpente, porque a mim, se apegou, com amor, eu os livrarei, poloei a salvo, porque conhece, o meu nome, ele me invocará, e eu, me responderei, na sua angústia, eu estarei com ele, livrarei, e glorificarei, sacialoei, com longevidade, e lhe mostrarei, a minha salvação, Senhor, nosso Deus, e nosso Pai, nesse momento, de oração, debaixo, da benção, do Salmo 23, e também, do Salmo 91, eu quero, orar agora, meu Deus, por esta vida, e eu quero pedir, meu Deus, que neste momento, a tua filha, ou teu filho, venha ser tocada, tocado, com todas as sortes, de benção, e portas, que estão fechadas, venham ser abertas, Senhor, aqueles, que estão ouvindo, esta oração, agora, que estão desempregados, que estão, meu Deus, com a vida financeira, em aperto, a tua palavra, diz, que tu és, o nosso pastor, e nada, nos faltaria, então, meu Deus, eu quero declarar, que portas abertas, vão se abrir, pessoas, que têm causas, na justiça, essas causas, serão liberadas, aqueles, que estão endividados, eu creio, que a provisão, de Deus, está chegando, para quitar, estas dívidas, para que elas, venham ser pagas, para que eles, venham viver, Senhor Deus, um momento bom, eu tenho certeza, que o Senhor, vai tirar, estas pessoas, da humilhação, da luta, e entrará, um tempo, de bênção, e de vitória, Pai, eu também, quero apresentar, a vida, de todos, que estão, me ouvindo agora, que estão, abaixo, de ataques, espirituais, sofrendo, vítimas, com inveja, olho gordo, olho grande, setas, de doenças, enfermidades, debaixo, de palavras, de maldições, que agora, meu Pai, todo ataque, do inimigo, do adversário, caia por terra, que não prevaleça, Senhor, aonde esta oração, estiver chegando agora, que o Senhor, abençoe, todo o ambiente, que o Senhor, abençoe, todo o lugar, aonde esta oração, estiver chegando, que leve, meu Deus, prosperidade, que leve, meu Deus, paz, que leve, meu Deus, união, que leve, a luz do Senhor, e eu declaro, que toda sorte de bênçãos, sobre a sua vida, sobre a sua casa, como também, sobre a tua família, em nome do Senhor Jesus, Pai, consagra agora, este copo com água, e através desta água, teu filho e a tua filha, bebê, seja ele, seja ela, abençoado, abençoada, liberto, que sejam livres, de todos os males, antes de beber desta água, preste atenção, eu quero que você ore, assim, comigo, Pai nosso, que estás no céu, santificado, seja o teu nome, venha em nós, o vosso reino, seja feita, a tua vontade, assim, na terra, como nos céus, o pão nosso, de cada dia, nos dai hoje, perdoa, as nossas dívidas, assim, como nós, perdoamos, os nossos, devedores, e não, nos deixes, cair, em tentações, mas nos livra, de todo o mal, pois teu, é o reino, o poder, a honra, e a glória, hoje, amanhã, e para, todo, sempre, você diga agora, amém, e diga também, graças a Deus, creia, a bênção, do salmo 23, a bênção, do salmo 91, estão, sobre a sua vida, beba, o copo, de água, que nós consagramos, e tenha saúde, paz, e muitas vitórias, não esqueça, viu, ouve esta oração, nos próximos, seis dias, volte a ouvir, porque, se você, precisa de oração, na área sentimental, né, não esqueça, de enviar a foto, lá no Instagram, arroba, bp, Luiz, com essa, o hosto, que eu estarei orando, por vocês, vocês estão, debaixo da benção, eu quero, só pedir, mais uma coisa, para você, compartilhe, esta oração, com seus familiares, com seus amigos, e todos, que você, que você, que sejam abençoados, a oração, do salmo 23, e do salmo 91, porque, aonde esta oração, chegar, através de você, todos, que você ama, sejam abençoados, Deus, e os céus, te guarda, e que, Jeová, Rafa, Jeová, te abençoe, estamos juntos, e misturados, no reino de Deus, que o Deus, Pai, que o Deus, Filho, e que o Deus, Espírito Santo, possa, abençoar, proteger, e te livrar, de todos os males, nesse momento, você está, preste a ouvir, as duas orações, mais poderosas, da Bíblia, que é o salmo, 23, e também, o salmo, 91, o salmo, 23, é uma oração, muito forte, para trazer, para a sua vida, mudança, de cenários, para trazer, um tempo, de honra, um tempo, de fartura, para trazer, tempo, de prosperidade, o salmo, 23, é o salmo, que faz, com que Deus, tire você, dos momentos, difíceis, como, o próprio salmo, diz, que Deus, te livraria, do vale, da sombra, da morte, o vale, da sombra, da morte, representa, o dia mal, representa, o momento, difíceis, representa, o momento, de perca, o momento, de tribulação, mas, se você, apega-se a Deus, com esta oração, e com muita fé, em poucos dias, você vê, a ação, do divino, Espírito Santo, entrando, com providência, na sua vida, e fazendo, o seu cálice, transbordar, como, relata, o salmo, 23, o cálice, transbordar, representa, você, sendo, uma bênção, em todas, as áreas, da sua vida, e também, nós vamos orar, o salmo, 91, o salmo, 91, é a oração, mais poderosa, para trazer, livramento, proteção, para quebrar, todas as amarras, e também, todos os ataques, espirituais, contra a sua vida, todas as pessoas, que estiverem passando, por um momento, de tribulação espiritual, sendo vítima, de inveja, sendo, vítima, de olho grande, de problemas, na área sentimental, a vida sentimental, debaixo, de ataques espirituais, todas as pessoas, que estiverem, passando, por problemas, de enfermidades, é, quanto você, se apega, do salmo 91, essas pessoas, vê, a ação de Deus, o livramento, quando você, em alguns minutos, ouvir, o salmo 23, e o salmo 91, pode ter certeza, que você, vai receber vitória, tempo, de prosperidade, tempo, de portas abertas, tempo, de honra, tempo, de mudança, de cenários, mas, também, um tempo, de livramento, tempo, de muita, proteção, que, nem o mal, chega perto, de você, e, nenhuma, praga, se aproxime, da tua vida, da tua casa, e, da tua família, nos comentários, preste atenção, eu quero que você, preenche, escreva, o seu, primeiro nome, e o nome, também, de quem você, quer, que essas duas, poderosas, orações, escreva aí, saiba, que as coisas, de Deus, não existe coincidências, ou ele, faz acontecer, ou ele, permite, que aconteça, se você, está ouvindo, esta oração, se esta oração, chegou até você, é porque, Deus, tem um propósito, ele, quer te abençoar, ele, quer abrir portas, ele, quer entrar, com providências, na sua vida, ele, quer te dar, muitas vitórias, o Salmo 91, antes de eu, começar a orar, como eu disse, há minutos atrás, ele, traz proteção, ele, também, traz livramento, onde, esta oração, chegar, e quem, tiver, passando, algum problema, na área, sentimental, depois, que você, ouvir esta oração, se, você, quiser, a minha ajuda, em oração, uma oração, específica, na sua vida, sentimental, você, que tem um relacionamento, que está passando dificuldade, você, enviar, a sua foto, e a foto, da pessoa, que você, tem um relacionamento, para, o meu, Instagram, é, arroba, BP, Luiz, com S, Washington, assim, que eu, visualizar, eu, vou estar, apresentando, a Deus, se, você, é, uma pessoa, que, quer, que Deus, venha, abençoar, sua área, sentimental, pode, também, enviar, a sua foto, que, abaixo, da foto, você, escreva, oração, pela vida sentimental, porque, eu, vou estar, orando, por você, também, quero, também, te pedir, se você, ainda, não é inscrito, aqui, no canal, se, inscreva, nesse, canal, que, tem, crescido, e, tem, atingido, milhares, de, pessoas, aqui, nós, não, falamos, só, de, religião, não, aqui, nós, falamos, de, Deus, tá, se, você, não, é inscrito, se, inscreva, tá, embaixo, em letras, vermelhas, clique, e, se, inscreva, e, a, partir, de, agora, a, sua, vida, será, muito, abençoada, nesse, momento, prepare, aí, o, seu, coração, que, vamos, orar, o, salmo, 23, e, também, o, salmo, 91, se, você, tiver, jeito, de, preparar, um, copo com água, será, muito, bom, porque, depois, dessas, duas, orações, você, vai, beber, essa, água, e, a, sua, vida, será, abençoada, e, uma, última, direção, para, gente, orarmos, eu, direciono, você, está, ouvindo, esta, oração, agora, que, você, também, ouça, daqui, nos, próximos, seis, dias, tá, porque, tudo, que, você, faz, para, Deus, no, número, sete, você, está, potencializando, a, sua, oração, o, número, sete, na, bíblia, é, o, número, de, Deus, é, o, número, da, vitória, ouça, 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 oração, por mais, seis, dias, para, completar, sete, e, tenha, certeza, que, grandes, bênçãos, da, parte, de, Deus, virão, sobre, a, sua, vida, eu, quero, que, você, receba, esta, oração, você, pode, orar, comigo, repetindo, esta, oração, com, palavras, ou, mentalmente, vamos, orar, Salmo, 23, o, Senhor, é, o, meu, pastor, e, nada, me, faltará, ele, me, repousar-me, em, pastos, verdejantes, leva, para, junto, das, águas, de, descanso, refrigera, a, minha, alma, guia-me, pelas, veredas, da, justiça, por, amor, do, seu, nome, ainda, que, eu, ande, pelo, vale, da, sombra, da, morte, não, temerei, mal, algum, porque, tu, és, está, melhor, tu, estás, comigo, o, teu, bordão, o, teu, cajado, me, consola, preparas-me, uma, mesa, na, presença, dos, meus, adversários, unge, a, minha, e meu cálice, transborda, bondade, e misericórdia, certamente, me seguirão, todos os dias, da, minha, vida, e habitarei, na, casa, do senhor, para, todo, sempre, salmo, 91, aquele, que, que, habita, no, esconderijo, do, altíssimo, e, descansa, na, sombra, do, onipotente, diz, ao, senhor, meu, refúgio, e, meu, baluarte, Deus, meu, em, quem, eu, confio, pois, ele, te, livrará, do, lássaro, do passarinheiro, e, da, peste perniciosa, cobriste-ás, com as suas penas, e, sobre as suas asas, estarás seguro, a, sua, verdade, é pavês, e, escudo, não, te, assustarás, do terror noturno, e, nem, da, seta, que, voa de dia, e, nem, da, peste, que, se, propaga, nas trevas, e, nem, da, mortandade, que, assola ao meio-dia, caia mil ao teu lado, e, dez mil à tua direita, tu, não, serás atingido, somente, com teus olhos, contemplarás, e verás, o castigo, dos ímpios, pois, disseste, o Senhor, é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo, a tua morada, nenhum, nenhum, mal, te sucederá, praga, chegará, tua tenda, porque, os seus, anjos, já deu ordem, ao teu respeito, para que, te guardem, em todos, os teus caminhos, eles, te sustentarão, nas suas mãos, para, não tropeçares, em alguma pedra, pisarás, o leão, e a áspide, causcarás, os pés, o leãozinho, e a serpente, porque a mim, se apegou com o amor, eu os livrarei, poloei a salvo, porque conhece, o meu nome, ele me invocará, e eu lhe responderei, na sua angústia, eu estarei com ele, livrarei, e glorificarei, sacialoei, com longevidade, e lhe mostrarei, a minha salvação, Senhor, nosso Deus, e nosso Pai, nesse momento, de oração, debaixo, da bênção, do Salmo 23, e também, do Salmo 91, eu quero, orar agora, meu Deus, por esta vida, e eu quero pedir, meu Deus, que neste momento, a tua filha, ou teu filho, venha ser tocada, tocado, com todas as sortes de bênção, e portas que estão fechadas, venham ser abertas, Senhor, aqueles, que estão ouvindo esta oração, agora, que estão desempregados, que estão, meu Deus, com a vida financeira, em aperto, a tua palavra, diz, que tu és, o nosso pastor, e nada, nos faltaria, então, meu Deus, eu quero declarar, que portas abertas, vão se abrir, pessoas, que têm causas, na justiça, essas causas, serão liberadas, aqueles, aqueles, que estão endividados, eu creio, que a provisão, de Deus, está chegando, para quitar, estas dívidas, para que elas, venham ser pagas, para que eles, venham viver, Senhor Deus, um momento bom, eu tenho certeza, que o Senhor, vai tirar, estas pessoas, da humilhação, da luta, e entrará, um tempo, de bênção, e de vitória, Pai, eu também, quero apresentar, a vida de todos, que estão me ouvindo agora, que estão, abaixo, de ataques espirituais, sofrendo, vítimas, com inveja, olho gordo, olho grande, setas de doenças, enfermidades, debaixo, de palavras, de maldições, que agora, meu Pai, todo ataque, do inimigo, do adversário, caia por terra, que não prevaleça, Senhor, aonde esta oração, estiver chegando agora, que o Senhor, abençoe, todo o ambiente, que o Senhor, abençoe, todo o lugar, aonde esta oração, estiver chegando, que leve, meu Deus, prosperidade, que leve, meu Deus, paz, que leve, meu Deus, união, que leve, a luz, do Senhor, e eu declaro, e que toda sorte, de bênçãos, sobre a sua vida, sobre a sua casa, como também, sobre, a tua família, em nome, do Senhor Jesus, Pai, consagra, agora, este copo, com água, e através desta água, teu filho, e a tua filha, bebê, seja ele, seja ela, abençoado, abençoada, liberto, que sejam livres, de todos os males, antes de beber desta água, preste atenção, eu quero que você ore, assim, comigo, Pai nosso, que estás no céu, santificado, seja o teu nome, venha em nós, o vosso reino, seja feita, a tua vontade, assim, na terra, como nos céus, o pão nosso, de cada dia, nos dai hoje, perdoa, as nossas dívidas, assim, como nós, perdoamos, os nossos, devedores, e não, nos deixes, cair, em tentações, mas nos livra, de todo o mal, pois teu, é o reino, o poder, a honra, e a glória, hoje, amanhã, e para, todo, sempre, você diga, agora, amém, e diga, também, graças a Deus, creia, a bênção, do Salmo 23, a bênção, do Salmo 91, estão, sobre a sua vida, beba, o copo, de água, que nós, consagramos, e tenha, saúde, paz, e muitas vitórias, não esqueça, viu, ouve, esta oração, nos próximos, seis dias, volte a ouvir, porque, se você, precisa, de oração, na área, sentimental, não esqueça, de enviar a foto, lá no Instagram, arroba, pp, Luiz, com essa, o osto, que eu estarei, orando por vocês, vocês, estão debaixo, da bênção, eu quero, só pedir, mais uma coisa, para você, compartilhe, esta oração, com seus familiares, com seus amigos, e todos, que você, que seja, abençoado, a oração, do Salmo 23, e do Salmo 91, porque, aonde, esta oração, chegar, através de você, todos, que você ama, sejam abençoados, Deus, e os céus, te guardo, e que Jeová, Rafa, Jeová, Jire, te abençoe, estamos juntos, e misturados, no reino de Deus, Que o Deus Pai, que o Deus Filho, e que o Deus Espírito Santo, possa, abençoar, proteger, e te livrar, de todos os males, nesse momento, você está, preste a ouvir, as duas orações, mais poderosas, da Bíblia, que é o Salmo 23, e também, o Salmo 91, o Salmo 23, é uma oração, muito forte, para trazer, para a sua vida, mudança, de cenários, para trazer, um tempo de honra, um tempo de fartura, para trazer, tempo de prosperidade, o Salmo 23, é o Salmo, que faz, com que Deus, tire você, dos momentos difíceis, como, o próprio Salmo, diz, que Deus, te livraria, do vale, da Sombra da Morte, o vale, da Sombra da Morte, representa, o dia mau, representa, o momento, difíceis, representa, o momento, de perca, o momento, de tribulação, mas, se você, apega-se a Deus, com esta oração, e com muita fé, em poucos dias, você, você vê, a ação, do Divino, Espírito Santo, entrando, com providência, na sua vida, e fazendo, o seu cálice, transbordar, como, relata, o Salmo 23, o cálice, transbordar, representa, você, sendo, uma bênção, em todas as áreas, da sua vida, e também, nós vamos orar, o Salmo 91, o Salmo 91, é a oração, mais poderosa, para trazer, livramento, proteção, para quebrar, todas as amarras, e também, todos os ataques, espirituais, contra a sua vida, todas as pessoas, que estiverem passando, por um momento, de tribulação espiritual, sendo vítima, de inveja, sendo, vítima, de olho grande, de problemas, na área sentimental, a vida sentimental, debaixo, de ataques espirituais, todas as pessoas, que estiverem passando, por problemas, de enfermidades, é, quanto você se apega, do Salmo 91, essas pessoas, vê a ação de Deus, o livramento, quando você, em alguns minutos, ouvir, o Salmo 23, e o Salmo 91, pode ter certeza, que você, vai receber vitória, tempo de prosperidade, tempo de portas abertas, tempo de honra, tempo de mudança, de cenários, mas também, um tempo de livramento, tempo de muita proteção, que nem o mal, chega perto de você, e nenhuma praga, se aproxime, da tua vida, da tua casa, e da tua família, nos comentários, preste atenção, eu quero que você, preenche, escreva, o seu, primeiro nome, e o nome, também, de quem você quer, que essas duas, poderosas orações, escreva aí, saiba, que as coisas, de Deus, não existe coincidências, ou ele, faz acontecer, ou ele, permite, que aconteça, se você, está ouvindo, esta oração, se esta oração, chegou até você, é porque, Deus, tem um propósito, ele, quer te abençoar, ele, quer abrir portas, ele, quer entrar, com providências, na sua vida, ele, quer te dar, muitas vitórias, o Salmo 91, antes de eu, começar a orar, como eu disse, há minutos atrás, ele, traz proteção, ele, ele, também, traz livramento, onde, esta oração, chegar, e quem, tiver, passando, algum problema, na área, sentimental, depois, que você, ouvir esta oração, se, você, quiser, a minha ajuda, em oração, uma oração, específica, na sua vida, sentimental, você, que tem um relacionamento, que está passando, dificuldade, você, pode, enviar, a sua foto, e a foto, da pessoa, que você, tem um relacionamento, para, o meu, Instagram, é, arroba, BP, Luiz, com S, Washington, assim, que eu, visualizar, eu, vou estar, apresentando, a Deus, se, você, é, uma pessoa, que, quer, que Deus, venha, abençoar, sua área, sentimental, pode, também, enviar, a sua foto, que, abaixo, da foto, você, escreva, oração, pela vida, sentimental, porque, eu, vou estar, orando, por você, tá, bem, quero, também, te pedir, se, você, ainda, não, é, inscrito, aqui, no canal, se, inscreva, nesse, canal, que, tem, crescido, e, tem, atingido, milhares, de, pessoas, aqui, nós, não, falamos, só, de, religião, não, aqui, nós, falamos, de, Deus, tá, se, você, não, é, inscrito, se, inscreva, e, a, partir, de, agora, a, sua, vida, será, muito, abençoada, nesse, momento, prepare, aí, o, seu, coração, que, vamos, orar, o, salmo, 23, e, também, o, salmo, 91, se, tiver, jeito, de, preparar, um, copo, com, água, será, muito, bom, porque, depois, dessas, duas, orações, você, vai, essa, água, e, a, sua, vida, será, abençoada, uma, última, direção, para, gente, orarmos, eu, direciono, você, está, ouvindo, esta, oração, agora, que, você, também, ouça, daqui, nos, próximos, seis, dias, tá, porque, tudo, que, você, faz, para, Deus, no, número, sete, você, está, potencializando, a, sua, oração, o, número, sete, na, Bíblia, é, o, número, de, Deus, é, o, número, da, vitória, ouça, essa, oração, por, mais, seis, dias, para, completar, o, sete, e, tenha, certeza, que, grandes, bênçãos, da, parte, de, Deus, virão, sobre, a, sua, vida, eu, quero, que, você, receba, esta, oração, você, pode, orar, comigo, repetindo, esta, oração, com, palavras, ou, mentalmente, vamos, orar, Salmo, 23, e, 3, o, senhor, é o, meu, pastor, e, nada, me, faltará, ele, me, repousar-me, em, pastos, verdejantes, leva, para, junto, das, águas, de, descanso, refrigera, a, minha, alma, guia-me, pelas, veredas, da, justiça, por, amor, do, seu, nome, ainda, que eu ande, pelo vale, da sombra, da morte, não, temerei, mal, algum, porque, tu és, melhor, tu estás, comigo, o teu bordão, o teu cajado, me consola, preparas-me, uma mesa, na presença, dos meus, adversários, unge a minha cabeça, com óleo, e meu cálice, transborda, bondade, e misericórdia, certamente, me seguirão, todos os dias, da minha vida, e habitarei, na casa do Senhor, para, todo, sempre, salmo, salmo, noventa e um, aquele, que habita, no esconderijo, do altíssimo, e descansa, na sombra, do onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, e meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio, pois ele, te livrará, do Lázaro, do passarinheiro, e da peste perniciosa, cobrir, te as, com as suas penas, e sobre as suas asas, estarás seguro, a sua verdade, é pavês, e escudo, não te assustarás, do terror noturno, e nem da seta, que voa de dia, e nem da peste, que se propaga, nas trevas, e nem da mortandade, que assola o meio-dia, caia mil ao teu lado, e dez mil à tua direita, tu, não serás atingido, somente, com teus olhos, contemplarás, e verás, o castigo, dos ímpios, pois disseste, o Senhor, é o meu refúgio, fizeste do altíssimo, a tua morada, nenhum mal, te sucederá, praga alguma, chegará a tua tenda, porque os seus anjos, já deu ordem, ao teu respeito, para que te guardem, em todos os teus caminhos, eles te sustentarão, nas suas mãos, para não tropeçares, em alguma pedra, pisarás o leão, e a áspide, calcarás os pés, o leãozinho, e a serpente, porque a mim, se apegou com o amor, eu os livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará, e eu me responderei, na sua angústia, eu estarei com ele, livrarei, e glorificarei, sacialoei, com longevidade, e lhe mostrarei, a minha salvação, Senhor nosso Deus, e nosso Pai, nesse momento, de oração, debaixo, da benção, do Salmo 23, e também, do Salmo 91, eu quero, orar agora, meu Deus, por esta vida, e eu quero pedir, meu Deus, que neste momento, a tua filha, o teu filho, venha ser tocada, tocado, com todas as sortes de benção, e portas que estão fechadas, venham ser abertas, Senhor, aqueles, que estão ouvindo, esta oração agora, que estão desempregados, que estão, meu Deus, com a vida financeira, em aperto, a tua palavra, diz, que tu és, o nosso pastor, e nada, nos faltaria, então, meu Deus, eu quero declarar, que portas abertas, vão se abrir, pessoas que tem, causas na justiça, essas causas, serão liberadas, aqueles, que estão endividados, eu creio, que a provisão, de Deus, está chegando, para quitar, estas dívidas, para que elas, venham ser pagas, para que eles, venham viver, Senhor Deus, um momento bom, eu tenho certeza, que o Senhor, vai tirar, estas pessoas, da humilhação, da luta, e entrará, um tempo, de bênção, e de vitória, Pai, eu também, quero apresentar, a vida de todos, que estão me ouvindo agora, que estão, abaixo de ataques espirituais, sofrendo, vítimas, com inveja, olho gordo, olho grande, setas de doenças, enfermidades, debaixo de palavras, de maldições, que agora, meu Pai, todo ataque, do inimigo, do adversário, caia por terra, que não prevaleça, Senhor, aonde esta oração, estiver chegando agora, que o Senhor, abençoe, todo o ambiente, que o Senhor, abençoe, todo o lugar, aonde esta oração, estiver chegando, que leve, meu Deus, prosperidade, que leve, meu Deus, paz, que leve, meu Deus, união, que leve a luz do Senhor, e eu declaro, que toda sorte de bênçãos, sobre a sua vida, sobre a sua casa, como também, sobre a tua família, em nome do Senhor Jesus, Pai, consagra agora, este copo com água, e através desta água, teu filho e a tua filha, bebê, seja ele, seja ela, abençoado, abençoada, liberto, que sejam livres, de todos os males, antes de beber desta água, preste atenção, eu quero que você ore, assim comigo, Pai nosso, que estás no céu, santificado, seja o teu nome, venha em nós, o vosso reino, seja feita, a tua vontade, assim na terra, como nos céus, o pão nosso, de cada dia, nos dai hoje, perdoa, as nossas dívidas, assim como nós, perdoamos, os nossos, devedores, e não nos deixes, cair, em tentações, mas nos livra, de todo o mal, pois teu é o reino, o poder, a honra, e a glória, hoje, amanhã, e para, todo, sempre, você diga agora, amém, e diga também, graças a Deus, creia, a bênção, do Salmo 23, a bênção, do Salmo 91, estão, sobre a sua vida, beba, o copo, de água, que nós consagramos, e tenha saúde, paz, e muitas vitórias, não esqueça, viu, ouve, esta oração, nos próximos, seis dias, volte a ouvir, porque, se você, precisa de oração, na área, sentimental, não esqueça, de enviar a foto, lá no Instagram, arroba, pp, Luiz, conheço, o hosto, que eu estarei, orando por vocês, vocês estão, debaixo da benção, eu quero, só pedir, mais uma coisa, para você, compartilhe, esta oração, com seus familiares, com seus amigos, e todos, que você, queira, que sejam abençoados, a oração, do Salmo 23, e do Salmo 91, porque, aonde esta oração, chegar, através de você, todos, que você ama, sejam abençoados, Deus, e os céus, te guarda, e que Jeová, Rafa, Jeová, Jire, te abençoe, estamos juntos, e misturados, no reino de Deus, que o Deus, Pai, que o Deus, Filho, e que o Deus, Espírito Santo, possa, abençoar, proteger, e te livrar, de todos os males, Nesse momento, você está, preste a ouvir, as duas orações, mais poderosas, da Bíblia, que é o Salmo 23, e também, o Salmo 91, o Salmo 23, é uma oração, muito forte, para trazer para a sua vida, mudança de cenários, para trazer um tempo de honra, um tempo de fartura, para trazer tempo de prosperidade, O Salmo 23, é o Salmo que faz, com que Deus tire você, dos momentos difíceis, como, o próprio Salmo diz, que Deus te livraria, do vale, da sombra da morte, o vale, da sombra da morte, representa o dia mau, representa o momento difíceis, representa o momento de perca, o momento de tribulação, mas, se você apega-se a Deus, com esta oração, e com muita fé, em poucos dias, você vê, a ação do Divino Espírito Santo, entrando com providência, na sua vida, e fazendo o seu cálice, transbordar, como relata, o Salmo 23, o cálice transbordar, representa, você sendo, uma bênção, em todas as áreas, da sua vida, e também, nós vamos orar, o Salmo 91, o Salmo 91, é a oração, mais poderosa, para trazer, livramento, proteção, para quebrar, todas as amarras, e também, todos os ataques, espirituais, contra a sua vida, todas as pessoas, que estiverem, passando, por um momento, de tribulação, espiritual, sendo vítima, de inveja, sendo, vítima, de olho grande, de problemas, de problemas, na área sentimental, a vida sentimental, debaixo, de ataques, espirituais, todas as pessoas, que estiverem, passando, por problemas, de enfermidades, é, quanto você, se apega, no Salmo 91, essas pessoas, vê, a ação de Deus, o livramento, quando você, em alguns minutos, ouvir, o Salmo 23, e o Salmo 91, pode ter certeza, que você, vai receber vitória, tempo de prosperidade, tempo de portas abertas, tempo de honra, tempo de mudança, de cenários, mas também, um tempo de livramento, tempo de muita proteção, que nem o mal, chega perto de você, e nenhuma praga, se aproxime, da tua vida, da tua casa, e da tua família, nos comentários, preste atenção, eu quero que você, preencha, escreva, o seu, primeiro nome, e o nome, também, de quem você, quer, que essas duas, poderosas, orações, escreva aí, saiba, que as coisas, de Deus, não existe coincidências, ou ele, faz acontecer, ou ele, permite, que aconteça, se você, está ouvindo, esta oração, se esta oração, chegou até você, é porque, Deus, tem um propósito, ele, quer te abençoar, ele, quer abrir portas, ele, quer entrar, com providências, na sua vida, ele, quer te dar, muitas vitórias, o Salmo 91, antes de eu, começar a orar, como eu disse, há minutos atrás, ele, traz proteção, ele, também, traz livramento, onde, esta oração, chegar, e quem, tiver, passando, algum problema, na área, sentimental, depois, que você, ouvir esta oração, se você, quiser, me ajuda, em oração, uma oração, específica, na sua vida, sentimental, você, que tem um relacionamento, que está passando dificuldade, você, pode, enviar, a sua foto, e a foto, da pessoa, que você, tem um relacionamento, para, o meu, o meu, o meu, o meu, arroba, pp, Luiz, com S, o Washington, assim, que eu, visualizar, eu, vou estar, apresentando, a Deus, se, você, é, uma pessoa, que, quer, que Deus, venha, abençoar, sua área, sentimental, pode, também, enviar, a sua, foto, que, abaixo, da foto, você, escreva, oração, pela vida, sentimental, porque, eu, vou estar, orando, por você, amém, quero, também, te pedir, se, você, ainda, não, é, inscrito, aqui, no canal, se, inscreva, nesse, canal, que, tem, crescido, e, tem, atingido, milhares, de, pessoas, aqui, nós, não, falamos, só, de, religião, não, aqui, nós, falamos, de, Deus, tá, se, você, não, é, inscrito, se, inscreva, está, aí, embaixo, em, letras, vermelhas, clique, e, se, inscreva, e, a, partir, de, agora, a, sua, vida, será, muito, abençoada, nesse, momento, prepare, aí, o, seu, coração, que, vamos, orar, o, salmo, 23, e, também, o, salmo, jeito de preparar um copo com água, será, muito, bom, porque, depois, dessas duas orações, você, vai, beber, essa, água, e, a, sua, vida, será, abençoada, e, uma, última, direção, para, gente, orarmos, eu, direciono, você, está, ouvindo, esta, oração, agora, que, você, também, ouça, daqui, nos próximos, seis, dias, tá, porque, tudo, que, faz, para, Deus, no, número, sete, você, está, potencializando, a, sua, oração, o, número, sete, na, bíblia, é, o, número, de, Deus, é, o, número, da, vitória, ouça, essa, oração, por, mais, seis, dias, para, completar, os, sete, e, tenha, certeza, que, grandes, bênçãos, da, parte, de, Deus, virão, sobre, a, sua, vida, eu, quero, que, você, receba, esta, oração, você, pode, orar, comigo, repetindo, esta, oração, com, palavras, ou, mentalmente, vamos, orar, Salmo, 23, o, Senhor, é, o, meu, pastor, e, nada, me, faltará, ele, me, faz, repousar-me, em, pastos, verdejantes, leva, para, junto, das, águas, de, descanso, refrigera, a minha alma, guia-me, pelas veredas da justiça, por amor, do seu nome, ainda, que eu ande, pelo vale, da sombra da morte, não, temerei, mal algum, porque, tu és, melhor, tu estás comigo, o teu bordão, o teu cajado, me consola, preparas-me, uma mesa, na presença, dos meus adversários, unge a minha cabeça, com óleo, e meu cálice, transborda, bondade, e misericórdia, certamente, me seguirão, todos os dias, da minha vida, e habitarei, na casa do Senhor, para, todo, sempre, Salmo, 91, Aquele que habita, no esconderijo do Altíssimo, e descansa, na sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, e meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio, pois, ele, te livrará, do Láçaro, do passarinheiro, e da peste perniciosa, cobriste-ás, com as suas penas, e sobre as suas asas, estarás seguro, a sua verdade, é pavês, e escudo, não te assustarás, do terror noturno, e nem da seta, que voa de dia, e nem da peste, que se propaga, nas trevas, e nem da mortandade, que assola o meio-dia, caiam mil, ao teu lado, e dez mil, a tua direita, tu, não serás atingido, somente, com teus olhos, contemplarás, e verás, o castigo, dos ímpios, pois disseste, o Senhor, é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo, a tua morada, nenhum mal, te sucederá, praga alguma, chegará a tua tenda, porque os seus anjos, já deu ordem, ao teu respeito, para que te guardem, em todos os teus caminhos, eles te sustentarão, nas suas mãos, para não tropeçares, em alguma pedra, em alguma pedra, pisarás o leão, e a áspide, calcarás os pés, o leãozinho, e a serpente, porque a mim, se apegou com o amor, eu os livrarei, poloei a salvo, porque conhece, o meu nome, ele me invocará, e eu me responderei, na sua angústia, eu estarei com ele, livrarei, e glorificarei, sacialoei, com longevidade, e lhe mostrarei, a minha salvação, Senhor nosso Deus, e nosso Pai, nesse momento, de oração, debaixo, da bênção, do Salmo 23, e também, do Salmo 91, eu quero, orar agora, meu Deus, por esta vida, e eu quero pedir, meu Deus, que neste momento, a tua filha, ou teu filho, venha ser tocada, tocado, com todas as sortes, de bênção, e portas, que estão fechadas, venham ser abertas, Senhor, aqueles, que estão, ouvindo esta oração, agora, que estão, desempregados, que estão, meu Deus, com a vida, financeira, em aperto, a tua palavra, diz, que tu és, o nosso pastor, e nada, nos faltaria, então, meu Deus, eu quero, declarar, que portas, abertas, vão se abrir, pessoas, que tem causas, na justiça, essas causas, serão liberadas, aqueles, que estão, endividados, eu creio, que a provisão, de Deus, está chegando, para quitar, estas dívidas, para que elas, venham ser paga, para que eles, venham viver, Senhor Deus, um momento, bom, eu tenho certeza, que o Senhor, vai tirar, estas pessoas, da humilhação, da luta, e entrará, um tempo, de bênção, e de vitória, Pai, eu também, quero apresentar, a vida, de todos, que estão, me ouvindo agora, que estão, abaixo, de ataques, espirituais, sofrendo, vítimas, com inveja, olho gordo, olho grande, setas, de doenças, enfermidades, debaixo, de palavras, de maldições, que agora, meu Pai, todo o ataque, do inimigo, do adversário, caia por terra, que não prevaleça, Senhor, aonde esta oração, estiver chegando agora, que o Senhor, abençoe, todo o ambiente, que o Senhor, abençoe, todo o lugar, aonde esta oração, estiver chegando, que leve, meu Deus, prosperidade, que leve, meu Deus, paz, que leve, meu Deus, união, que leve, a luz, do Senhor, e eu declaro, que toda sorte, de bênçãos, sobre a sua vida, sobre a sua casa, como também, sobre, a tua família, em nome, do Senhor Jesus, Pai, consagra, agora, este copo, com água, e através, desta água, teu filho, e a tua filha, bebê, seja ele, seja ela, abençoado, abençoada, liberto, que sejam livres, de todos os males, antes de beber, desta água, preste atenção, eu quero que você, ore assim comigo, Pai nosso, que estás no céu, santificado, seja o teu nome, venha, nós, o vosso reino, seja feita, a tua vontade, assim, na terra, como nos céus, o pão nosso, de cada dia, nos dai hoje, perdoa, as nossas dívidas, assim, como nós, perdoamos, os nossos, devedores, e não, nos deixes, cair, em tentações, mas, nos livra, de todo o mal, pois teu, é o reino, o poder, a honra, e a glória, hoje, amanhã, e para, todo, sempre, você diga agora, amém, e diga também, graças a Deus, creia, a bênção, do Salmo 23, a bênção, do Salmo 91, estão, sobre a sua vida, beba, o copo, de água, que nós consagramos, e tenha saúde, paz, e muitas vitórias, não esqueça, viu, ouve esta oração, nos próximos, seis dias, volte a ouvir, porque, se você, precisa de oração, na área sentimental, né, não esqueça, de enviar a foto, lá no Instagram, arroba, bebê, Luiz, com essa, o hosto, que eu estarei, orando por vocês, vocês estão, debaixo da benção, eu quero, só pedir, mais uma coisa, para você, compartilhe, esta oração, com seus familiares, com seus amigos, e todos, que você, que você, que sejam abençoados, a oração, do Salmo 23, e do Salmo 91, porque, aonde esta oração, chegar, através de você, todos, que você ama, sejam abençoados, Deus, e os céus, te guardo, e que Jeová, Rafa, Jeová, Jire, te abençoe, estamos juntos, e misturados, no reino de Deus, que o Deus Pai, que o Deus Filho, e que o Deus Espírito Santo, possa, abençoar, proteger, e te livrar, de todos os males, nesse momento, você está, preste a ouvir, as duas orações, mais poderosas, da Bíblia, que é o Salmo 23, e também, o Salmo 91, o Salmo 23, é uma oração, muito forte, para trazer, para a sua vida, mudança, de cenários, para trazer, para trazer, um tempo de honra, um tempo de fartura, para trazer, tempo de prosperidade, o Salmo 23, é o Salmo, que faz, com que Deus, tire você, dos momentos difíceis, como, o próprio Salmo, diz, que Deus, te livraria, do vale, da sombra, da morte, o vale, da sombra, da morte, representa, o dia mau, representa, o momento, difíceis, representa, o momento, de perca, o momento, de tribulação, mas, se você, apega-se a Deus, com esta oração, e com muita fé, em poucos dias, você, vê, a ação, do Divino, Espírito Santo, entrando, com providência, na sua vida, e fazendo, o seu cálice, transbordar, como, relata, o Salmo 23, o cálice, transbordar, representa, você, sendo, uma bênção, em todas, as áreas, da sua vida, e também, nós vamos, orar, o Salmo 91, O Salmo 91, é a oração, mais poderosa, para trazer, livramento, proteção, para quebrar, todas as amarras, e também, todos os ataques, espirituais, contra a sua vida, todas as pessoas, que estiverem, passando, por um momento, de tribulação, espiritual, sendo, vítima, de inveja, sendo, vítima, de olho grande, de problemas, na área, sentimental, a vida, debaixo, de ataques, espirituais, todas as pessoas, que estiverem, passando, por problemas, de enfermidades, é, quanto você, se apega, do Salmo 91, essas pessoas, vê, a ação de Deus, o livramento, quando você, em alguns minutos, ouvir, o Salmo 23, e o Salmo 91, pode ter certeza, que você, vai receber vitória, tempo de prosperidade, tempo de portas abertas, tempo de honra, tempo de mudança, de cenários, mas também, um tempo de livramento, tempo de muita proteção, que nem o mal, chega perto de você, e nenhuma praga, se aproxime da tua vida, da tua casa, e da tua família, nos comentários, preste atenção, eu quero que você, preencha, escreva, o seu, primeiro nome, e o nome, também, de quem você, quer, que essas duas, poderosas, orações, escreva aí, saiba, que as coisas, de Deus, não existe coincidências, ou ele, faz acontecer, ou ele, permite, que aconteça, se você, está ouvindo, esta oração, se esta oração, chegou, até você, até você, é porque, Deus tem um propósito, ele quer te abençoar, ele quer abrir portas, ele quer entrar, com providências, na sua vida, ele quer te dar, muitas vitórias, o Salmo 91, antes de eu começar a orar, como eu disse, há minutos atrás, ele traz proteção, ele também, traz livramento, onde, esta oração, chegar, e quem, tiver, passando, algum problema, na área, sentimental, depois, que você, ouvir esta oração, se você quiser, a minha ajuda, em oração, uma oração, específica, na sua vida, sentimental, você, que tem um relacionamento, que está passando dificuldade, você, pode, enviar, a sua foto, e a foto, da pessoa, que você tem um relacionamento, para, o meu, Instagram, é, arroba, bp, Luiz, com S, Washington, assim, que eu visualizar, eu, vou estar apresentando, a Deus, se você, é, uma pessoa, que quer, que Deus, venha, abençoar, sua área, sentimental, pode, também, enviar, a sua foto, que, abaixo, da foto, você, escreva, oração, pela vida, sentimental, porque, eu, vou estar, orando, por você, amém? quero também, te pedir, se você, ainda não é inscrito, aqui no canal, se inscreva, nesse canal, que tem, crescido, e tem, atingido, milhares, de pessoas, aqui, nós, não falamos, só de religião, não, aqui, nós, falamos, de Deus, tá, se você, não é inscrito, se inscreva, está, aí embaixo, em letras vermelhas, clique, e se inscreva, e a partir, de agora, a sua vida, será muito, abençoada, nesse momento, prepare aí, o seu coração, que vamos orar, o salmo 23, e também, o salmo 91, se você, tiver jeito, de preparar, um copo com água, será, muito bom, porque, depois, dessas duas orações, você, vai beber, essa água, e a sua vida, será abençoada, e uma última direção, para a gente, orarmos, eu direciono, você, está ouvindo, esta oração, agora, que você, também, ouça, daqui, nos próximos, seis dias, tá, porque, tudo, que você, faz, para Deus, no número, sete, você, está, potencializando, a sua oração, o número, sete, na Bíblia, é o número, de Deus, é o número, da vitória, ouça, essa oração, por mais, seis dias, para, completar, os sete, e tenha, certeza, que, grandes bênçãos, da parte, de Deus, virão, sobre a sua vida, eu, quero, que você, receba, esta oração, você, pode, orar, comigo, repetindo, esta oração, com palavras, ou, mentalmente, vamos, orar, Salmo, 23, o Senhor, é o meu, pastor, e nada, me, faltará, ele, me, repousar-me, em pastos, verdejantes, leva, para, junto, das águas, de descanso, refrigera, a minha alma, guia-me, pelas veredas, da justiça, por amor, do seu nome, ainda, que eu ande, pelo vale, da sombra, da morte, não, temerei, mal algum, porque, tu és, melhor, tu estás, comigo, o teu bordão, o teu cajado, me consola, preparas-me, uma mesa, na presença, dos meus adversários, unge a minha cabeça, com óleo, e meu cálice, transborda, bondade, e misericórdia, certamente, me seguirão, todos os dias, da minha vida, e habitarei, na casa, do Senhor, para, todo, sempre, salmo, noventa e um, aquele, que habita, no esconderijo, do altíssimo, e descansa, na sombra, do onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, e meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio, pois ele, te livrará, do lássaro, do passarinheiro, e da peste perniciosa, cobriste as, com as suas penas, e sobre as suas asas, estarás seguro, a sua verdade, é pavês, e escudo, não te assustarás, do terror noturno, e nem da seta, que voa de dia, e nem da peste, que se propaga, nas trevas, e nem da mortandade, que assola o meio dia, caia mil, ao teu lado, e dez mil, a tua direita, tu, não serás, atingido, somente, com teus olhos, contemplarás, e verás, o castigo, dos ímpios, pois disseste, o Senhor, é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo, a tua morada, nenhum mal, te sucederá, praga alguma, chegará a tua tenda, porque os seus anjos, já deu ordem, ao teu respeito, para que te guardem, em todos os teus caminhos, eles te sustentarão, nas suas mãos, para não tropeçares, em alguma pedra, pisarás, o leão, e a áspide, causcarás, os pés, o leãozinho, e a serpente, porque a mim, se apegou, com amor, eu os livrarei, poloei, a salvo, porque conhece, o meu nome, ele me invocará, e eu, lhe responderei, na sua angústia, eu estarei com ele, livrarei, e glorificarei, sacialoei, com longevidade, e lhe mostrarei, a minha salvação, Senhor, nosso Deus, e nosso Pai, nesse momento, de oração, debaixo, da bênção, do Salmo 23, e também, do Salmo 91, eu quero, orar agora, meu Deus, por esta vida, e eu quero pedir, meu Deus, que neste momento, a tua filha, ou teu filho, venha ser tocada, tocado, com todas as sortes, de bênção, e portas, que estão fechadas, venham ser abertas, Senhor, aqueles, que estão, ouvindo esta oração, agora, que estão, desempregados, que estão, meu Deus, com a vida, financeira, em aperto, a tua palavra, diz, que tu és, o nosso pastor, e nada, nos faltaria, então, meu Deus, eu quero declarar, que portas abertas, vão se abrir, pessoas, que tem causas, na justiça, essas causas, serão liberadas, aqueles, que estão, endividados, eu creio, que a provisão, de Deus, está chegando, para quitar, estas dívidas, para que elas, venham ser pagas, para que eles, venham viver, Senhor Deus, um momento bom, eu tenho certeza, que o Senhor, vai tirar, estas pessoas, da humilhação, da luta, e entrará, um tempo, de bênção, e de vitória, Pai, eu também, quero apresentar, a vida, de todos, que estão, me ouvindo agora, que estão, abaixo, de ataques, espirituais, sofrendo, vítimas, com inveja, olho gordo, olho grande, setas, de doenças, enfermidades, debaixo, de palavras, de maldições, que agora, meu Pai, todo ataque, do inimigo, do adversário, caia por terra, que não prevaleça, Senhor, aonde esta oração, estiver chegando agora, que o Senhor, abençoe, todo o ambiente, que o Senhor, abençoe, todo o lugar, aonde esta oração, estiver chegando, que leve, meu Deus, prosperidade, que leve, meu Deus, paz, que leve, meu Deus, união, que leve, a luz, do Senhor, e eu declaro, que toda sorte, de bênçãos, sobre a sua vida, sobre a sua casa, como também, sobre, a tua família, em nome, do Senhor Jesus, Pai, consagra, agora, este copo, com água, e através desta água, teu filho, e a tua filha, bebê, seja ele, seja ela, abençoado, abençoada, liberto, que sejam livres, de todos os males, antes de beber desta água, preste atenção, eu quero que você ore, assim comigo, Pai nosso, que estás no céu, santificado, seja o teu nome, venha em nós, o vosso reino, seja feita, a tua vontade, assim na terra, como nos céus, o pão nosso, de cada dia, nos dai hoje, perdoa, as nossas dívidas, assim como nós, perdoamos, os nossos, devedores, e não nos deixes, cair, em tentações, mas nos livra, de todo o mal, pois teu, é o reino, o poder, a honra, e a glória, hoje, amanhã, e para, todo, sempre, você diga agora, amém, e diga também, graças a Deus, creia, a bênção, do Salmo 23, a bênção, do Salmo 91, estão, sobre a sua vida, beba, o copo, de água, que nós consagramos, e tenha saúde, paz, e muitas vitórias, não esqueça, viu, ouve esta oração, nos próximos, seis dias, volte a ouvir, porque, se você, precisa de oração, na área sentimental, não esqueça, de enviar a foto, lá no Instagram, arroba, BP, Luiz, com essa, o Osto, que eu estarei, orando por vocês, vocês estão, debaixo da bênção, eu quero, só pedir, mais uma coisa, para você, compartilhe, esta oração, com seus familiares, com seus amigos, e todos, que você, que seja, abençoado, a oração, do Salmo 23, e do Salmo 91, porque, aonde esta oração, chegar, através de você, todos, que você ama, sejam abençoados, Deus, e os céus, te guardo, e que Jeová, Rafa, Jeová Jire, te abençoe, estamos juntos, e misturados, no reino de Deus, que o Deus, Pai, que o Deus, Filho, e que o Deus, Espírito Santo, possa, abençoar, proteger, e te livrar, de todos os males, nesse momento, você está, preste a ouvir, as duas orações, mais poderosas, da Bíblia, que é o Salmo, 23, e também, o Salmo, 91, o Salmo, 23, é uma oração, muito forte, para trazer, para a sua vida, mudança, de cenários, para trazer, um tempo, de honra, um tempo, de fartura, para trazer, tempo, de prosperidade, o Salmo, o Salmo, 23, é o Salmo, que faz, com que Deus, tire você, dos momentos difíceis, como, o próprio Salmo, diz, que Deus, te livraria, do vale, da sombra, da morte, o vale, da sombra, da morte, representa, o dia mal, representa, o momento, difíceis, representa, o momento, de perca, o momento, de tribulação, mas, se você, apega-se a Deus, com esta oração, e com muita fé, em poucos dias, você vê, a ação, do Divino, Espírito Santo, entrando, com providência, na sua vida, e fazendo, seu cálice, transbordar, como, relata, o Salmo, 23, o cálice, transbordar, representa, você, sendo, uma bênção, em todas as áreas, da sua vida, e também, nós vamos orar, o Salmo, 91, o Salmo, 91, é a oração, mais poderosa, para trazer, livramento, proteção, para quebrar, todas as amarras, e também, todos os ataques, espirituais, contra a sua vida, todas as pessoas, que estiverem, passando, por um momento, de tribulação, espiritual, sendo vítima, de inveja, sendo, vítima, de olho grande, de problemas, na área sentimental, a vida sentimental, debaixo, de ataques, espirituais, todas as pessoas, que estiverem, passando, por problemas, de enfermidades, é, quanto você, se apega, no Salmo, 91, essas pessoas, vê, a ação, de Deus, o livramento, quando você, em alguns minutos, ouvir, o Salmo 23, e o Salmo 91, pode ter certeza, que você, vai receber vitória, tempo de prosperidade, tempo de portas abertas, tempo de honra, tempo de mudança, de cenários, mas também, um tempo de livramento, tempo de muita proteção, que nem o mal, chega perto de você, e nenhuma praga, se aproxime, da tua vida, da tua casa, e da tua família, nos comentários, preste atenção, eu quero que você, preencha, escreva, o seu, primeiro nome, e o nome, também, de quem você quer, que essas duas, poderosas orações, escreva aí, saiba, que as coisas, de Deus, não existe coincidências, ou ele, faz acontecer, ou ele, permite, que aconteça, se você, está ouvindo, esta oração, se esta oração, chegou até você, é porque, Deus, tem um propósito, ele, quer te abençoar, ele, quer abrir portas, ele, quer entrar, com providências, vitórias, na sua vida, ele, quer te dar, muitas vitórias, o Salmo 91, antes de eu, começar a orar, como eu disse, há minutos atrás, ele, traz proteção, ele, também, traz livramento, onde, esta oração, chegar, e quem, tiver, passando, algum problema, na área, sentimental, depois, que você, ouvir esta oração, se você, quiser, me ajuda, em oração, uma oração, específica, na sua vida, sentimental, você, que tem um relacionamento, que está passando dificuldade, você, pode, enviar, a sua foto, e a foto, da pessoa, que você, tem um relacionamento, para, o meu, Instagram, é, arroba, bp, Luiz, com S, Washington, assim, que eu, visualizar, eu, vou, estar, apresentando, a Deus, se, você, é, uma, pessoa, que, quer, que, Deus, venha, abençoar, sua, área, sentimental, pode, também, enviar, a sua, foto, que, abaixo, da foto, você, escreva, oração, pela vida, sentimental, porque, eu, vou, estar, orando, por você, também, quer também, te pedir, se você ainda não é inscrito, aqui no canal, se inscreva, nesse canal, que tem crescido, e tem atingido, milhares, de pessoas, aqui, nós não falamos, só de religião, não, aqui, nós falamos, de Deus, tá, se você não é inscrito, se inscreva, está aí embaixo, em letras vermelhas, clique, e se inscreva, e a partir, de agora, a sua vida, será muito abençoada, nesse momento, prepare aí, o seu coração, que vamos orar, o Salmo 23, e também, o Salmo 91, se você, tiver jeito, de preparar, um copo com água, será muito bom, porque, depois, dessas duas orações, você vai beber, essa água, e a sua vida, será abençoada, e uma última direção, para a gente orarmos, eu direciono você, está ouvindo, esta oração, agora, que você também, ouça, daqui, nos próximos, seis dias, tá, porque, tudo que você faz, para Deus, no número sete, você, está potencializando, a sua oração, o número sete, na Bíblia, é o número de Deus, é o número da vitória, ouça essa oração, por mais seis dias, para completar o sete, e tenha certeza, que grandes bênçãos, da parte de Deus, virão, sobre a sua vida, eu quero que você, receba esta oração, você pode orar comigo, repetindo, esta oração, com palavras, ou mentalmente, vamos orar, Salmo, 23, o Senhor, é o meu pastor, e nada, me faltará, ele me faz, repousar-me, em pastos verdejantes, leva, para junto, das águas, de descanso, refrigera, a minha alma, guia-me, pelas veredas, da justiça, por amor, do seu nome, ainda, que eu ande, pelo vale, da sombra, da morte, não temerei, mal algum, porque, tu és, melhor, tu estás comigo, o teu bordão, o teu cajado, me consola, preparas-me, uma mesa, na presença, dos meus adversários, unge a minha cabeça, com óleo, e meu cálice, transborda, bondade, e misericórdia, certamente, me seguirão, todos os dias, da minha vida, e habitarei, na casa, do Senhor, para, todo, sempre, Salmo, 91, aquele, que habita, no esconderijo, do Altíssimo, e descansa, na sombra, do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, e meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio, pois ele, te livrará, do Lázaro, do passarinheiro, e da peste perniciosa, cobriste as, com as suas penas, e sobre as suas asas, estarás seguro, a sua verdade, é pavês, e escudo, não te assustarás, do terror noturno, e nem da seta, que voa de dia, e nem da peste, que se propaga, nas trevas, e nem da mortandade, que assola, ao meio dia, caia mil, ao teu lado, e dez mil, à tua direita, tu, não serás, atingido, somente, com teus olhos, contemplarás, e verás, o castigo, dos ímpios, pois disseste, o Senhor, é o meu refúgio, fizeste, do Altíssimo, a tua morada, nenhum mal, te sucederá, praga alguma, chegará, a tua tenda, porque os seus anjos, já deu ordem, ao teu respeito, para que te guardem, em todos os teus caminhos, eles te sustentarão, nas suas mãos, para não tropeçares, em alguma pedra, pisarás, o leão, e a áspide, calcarás, os pés, o leãozinho, e a serpente, porque a mim, se apegou com o amor, eu os livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará, e eu me responderei, na sua angústia, eu estarei com ele, livrarei, e glorificarei, sacialoei, com longevidade, e lhe mostrarei, a minha salvação, Senhor, nosso Deus, e nosso Pai, nesse momento, de oração, debaixo, da bênção, do Salmo 23, e também, do Salmo 91, eu quero, orar agora, meu Deus, por esta vida, e eu quero pedir, meu Deus, que neste momento, a tua filha, o teu filho, venha ser tocada, tocado, com todas as sortes de bênção, e portas que estão fechadas, venham ser abertas, Senhor, aqueles, que estão ouvindo esta oração agora, que estão desempregados, que estão, meu Deus, com a vida financeira, em aperto, a tua palavra, diz, que tu és, o nosso pastor, e nada, nos faltaria, então, meu Deus, eu quero declarar, que portas abertas, vão se abrir, pessoas, que têm causas, na justiça, essas causas, serão liberadas, aqueles, que estão endividados, eu creio, que a provisão, de Deus, está chegando, para quitar, estas dívidas, para que elas, venham a ser paga, para que eles, venham a viver, Senhor Deus, um momento bom, eu tenho certeza, que o Senhor, vai tirar, estas pessoas, da humilhação, da luta, e entrará, um tempo, de bênção, e de vitória, Pai, eu também, quero apresentar, a vida, de todos, que estão, me ouvindo agora, que estão, abaixo, de ataques, espirituais, sofrendo, vítimas, com inveja, olho gordo, olho grande, setas, de doenças, enfermidades, debaixo, de palavras, de maldições, que agora, meu Pai, todo ataque, do inimigo, do adversário, caia por terra, que não prevaleça, Senhor, aonde esta oração, estiver chegando agora, que o Senhor, abençoe todo o ambiente, que o Senhor, abençoe todo o lugar, aonde esta oração, estiver chegando, que leve, meu Deus, prosperidade, que leve, meu Deus, paz, que leve, meu Deus, união, que leve, a luz do Senhor, e eu declaro, que toda sorte, de bênçãos, sobre a sua vida, sobre a sua casa, como também, sobre, a tua família, em nome, do Senhor Jesus, Pai, consagra, agora, este copo, com água, e através desta água, teu filho, e a tua filha, bebê, seja ele, seja ela, abençoado, abençoada, liberto, que sejam livres, de todos os males, antes de beber desta água, preste atenção, eu quero que você ore, assim, comigo, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha em nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim, na terra, como nos céus, o pão nosso, de cada dia, nos dai hoje, perdoa, as nossas dívidas, assim, como nós, perdoamos, os nossos, devedores, e não, nos deixes, cair, em tentações, mas, nos livra, de todo o mal, pois, teu, é o reino, o poder, a honra, e a glória, hoje, amanhã, e para, todo, sempre, você diga agora, amém, e diga também, graças a Deus, creia, a bênção, do Salmo 23, a bênção, do Salmo 91, estão, sobre a sua vida, beba, o copo, de água, que nós consagramos, e tenha saúde, paz, e muitas vitórias, não esqueça, viu, ouve esta oração, nos próximos, seis dias, volte a ouvir, porque, se você, precisa de oração, na área sentimental, né, não esqueça, de enviar a foto, lá no Instagram, arroba, BP, Luiz, com essa, o hosto, que eu estarei, orando por vocês, vocês estão, debaixo da bênção, eu quero, só pedir, mais uma coisa, para você, compartilha, esta oração, com seus familiares, com seus amigos, e todos, que você, que seja, abençoado, a oração, do Salmo 23, e do Salmo 91, porque, aonde esta oração, chegar, através de você, todos, que você ama, sejam abençoados, Deus, e os céus, te guarda, e que Jeová, Rafa, Jeová, Jire, te abençoe, estamos juntos, e misturados, no reino de Deus, que o Deus, Pai, que o Deus, Filho, e que o Deus, Espírito Santo, possa, abençoar, proteger, e te livrar, de todos os males, nesse momento, você está, preste a ouvir, as duas orações, mais poderosas, da Bíblia, que é o Salmo, 23, e também, o Salmo, 91, o Salmo, 23, é uma oração, muito forte, para trazer, para a sua vida, mudança, de cenários, para trazer, um tempo de honra, um tempo de fartura, para trazer, tempo, de prosperidade, verdade, o Salmo, o Salmo, 23, é o Salmo, que faz, com que Deus, tire você, dos momentos difíceis, como, o próprio Salmo, diz, que Deus, te livraria, do vale, da sombra, da morte, o vale, da sombra, da morte, representa, o dia mau, representa, o momento, difíceis, representa, o momento, de perca, o momento, de tribulação, mas, se você, apega-se a Deus, com esta oração, e com muita fé, em poucos dias, você vê, a ação, do Divino, Espírito Santo, entrando, com providência, na sua vida, e fazendo, o seu cálice, transbordar, como, relata, o Salmo, 23, o cálice, transbordar, representa, você, sendo, uma bênção, em todas, as áreas, da sua vida, e também, nós vamos, orar, o Salmo, 91, o Salmo, 91, é a oração, mais poderosa, para trazer, livramento, proteção, para quebrar, todas as amarras, e também, todos os ataques, espirituais, contra a sua vida, todas as pessoas, que estiverem, passando, por um momento, de tribulação, espiritual, sendo vítima, de inveja, sendo, vítima, de olho grande, de problemas, na área sentimental, a vida sentimental, debaixo, de ataques, espirituais, todas as pessoas, que estiverem, passando, por problemas, de enfermidades, é, quanto você, se apega, do Salmo, 91, essas pessoas, vê, a ação, de Deus, o livramento, quando você, em alguns minutos, ouvir, o Salmo 23, e o Salmo 91, pode ter certeza, que você, vai receber vitória, tempo de prosperidade, tempo de portas abertas, tempo de honra, tempo de mudança, de cenários, mas também, um tempo de livramento, tempo de muita proteção, que nem o mal, chega perto de você, e nenhuma praga, se aproxime, da tua vida, da tua casa, e da tua família, nos comentários, preste atenção, eu quero que você, preenche, escreva, o seu, primeiro nome, e o nome, também, de quem você quer, que essas duas, poderosas orações, escreva aí, saiba, que as coisas, de Deus, não existem coincidências, ou ele, faz acontecer, ou ele, permite, que aconteça, se você, está ouvindo, esta oração, se esta oração, chegou até você, é porque, Deus, tem um propósito, ele quer, te abençoar, ele quer, abrir portas, ele quer, com providências, na sua vida, ele quer, te dar, muitas vitórias, o Salmo 91, antes, de eu começar, a orar, como eu disse, há minutos atrás, ele traz, proteção, ele também, traz livramento, onde, esta oração, chegar, e quem, tivesse, passando, algum problema, na área, sentimental, depois, que você, ouvir esta oração, se você, quiser, me ajuda, em oração, uma oração, específica, na sua vida, sentimental, você, que tem um relacionamento, que está passando dificuldade, você, enviar, a sua foto, e a foto, da pessoa, que você, tem um relacionamento, para, o meu, Instagram, é, arroba, BP, Luiz, com S, Washington, assim, que eu, visualizar, eu, vou estar, apresentando, a Deus, se, você, é, uma pessoa, que, quer, que Deus, venha, abençoar, a sua área, sentimental, pode, também, enviar, a sua foto, que, abaixo, da foto, você, escreva, oração, pela vida, sentimental, porque, eu, vou estar, orando, por você, amém? quero, também, te pedir, se você, ainda, não é inscrito, aqui, no canal, se, inscreva, nesse canal, que tem, crescido, e, tem, atingido, milhares, de pessoas, aqui, não, falamos, só, de religião, não, aqui, nós, falamos, de Deus, tá, se, você, não, é, inscrito, se, inscreva, tá, embaixo, em letras, vermelhas, clique, e, se, inscreva, e, a partir, de, agora, a, sua, vida, será, muito, abençoada, nesse, momento, prepare, aí, o seu coração, que vamos orar, o Salmo 23, e, também, o Salmo 91, se, você, tiver, jeito, de, preparar, um copo, com água, será, muito, bom, porque, depois, dessas, duas, orações, você, vai, beber, essa, água, e, a, sua, vida, será, abençoada, e, uma, última, direção, para, gente, orarmos, eu, direciono, você, está, ouvindo, esta, oração, agora, que, você, também, ouça, daqui, nos próximos, seis, dias, tá, porque, tudo, que, você, faz, para, Deus, no, número, sete, você, está, potencializando, a, sua, oração, o, número, sete, na, Bíblia, é, o, número, de, Deus, é, o, número, da, vitória, ou, essa, oração, por, mais, seis, dias, para, completar, os, sete, e, tenha, certeza, que, grandes, bênçãos, da, parte, de, Deus, virão, sobre, a, sua, vida, eu, quero, que, você, receba, esta, oração, você, pode, orar, comigo, repetindo, esta, oração, com, palavras, ou, mentalmente, vamos, orar, Salmo, 23, e, 3, o, senhor, é, o, pastor, e, nada, me, faltará, ele, me, faz, repousar-me, em, pastos, verdejantes, leva, para, junto, das, águas, de, descanso, refrigera, a, minha, alma, guia-me, pelas, veredas, da, justiça, por, amor, seu, nome, ainda, que, eu, ande, pelo, vale, da, sombra, da, morte, não, temerei, mal, algum, porque, tu, és, está, melhor, tu, estás, comigo, o, teu, bordão, o, teu, cajado, me, consola, preparas-me, uma, mesa, na, presença, dos, meus, adversários, unge, a, minha, com, óleo, e, meu, cális, transborda, bondade, e misericórdia, certamente, me seguirão, todos os dias, da, minha, vida, e, habitarei, na, casa, do, senhor, para, todo, sempre, salmo 91, aquele, que habita, no esconderijo, do altíssimo, e descansa, na sombra, do onipotente, diz ao senhor, meu refúgio, e meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio, pois ele, te livrará, do lássaro, do passarinheiro, e da peste perniciosa, cobristeás, com as suas penas, e sobre as suas asas, estarás seguro, a sua verdade, é pavês, e escudo, não te assustarás, do terror noturno, e nem da seta, que voa de dia, e nem da peste, que se propaga, nas trevas, e nem da mortandade, que assola o meio dia, caia mil, ao teu lado, e dez mil, à tua direita, tu, não serás, atingido, somente, com teus olhos, contemplarás, e verás, o castigo, dos ímpios, pois disseste, o senhor, é o meu refúgio, fizeste, do altíssimo, a tua morada, nenhum mal, te sucederá, praga alguma, chegará, a tua tenda, porque, os seus anjos, já deu ordem, ao teu respeito, para que te guardem, em todos, os teus caminhos, eles, te sustentarão, nas suas mãos, para não tropeçares, em alguma pedra, pisarás, o leão, e a áspide, caoscarás, os pés, o leãozinho, e a serpente, porque a mim, se apegou, com amor, eu os livrarei, poloei, a salvo, porque conhece, o meu nome, ele, me invocará, e eu, me responderei, na sua angústia, eu estarei, com ele, livraro-ei, e glorificarei, sacialo-ei, com longevidade, e lhe mostrarei, a minha salvação, Senhor, nosso Deus, e nosso Pai, nesse momento, de oração, debaixo, da bênção, do Salmo 23, e também, do Salmo 91, eu quero, orar agora, meu Deus, por esta vida, e eu quero pedir, meu Deus, que neste momento, a tua filha, o teu filho, venha ser tocada, tocado, com todas as sortes, de bênção, e portas, que estão fechadas, venham ser abertas, Senhor, aqueles, que estão ouvindo, esta oração, agora, que estão desempregados, que estão, meu Deus, com a vida financeira, em aperto, a tua palavra, diz, que tu és, o nosso pastor, e nada, nos faltaria, então, meu Deus, eu quero declarar, que portas abertas, vão se abrir, pessoas, que têm causas, na justiça, essas causas, serão liberadas, aqueles, que estão endividados, eu creio, que a provisão, de Deus, está chegando, para quitar, estas dívidas, para que elas, venham ser pagas, para que eles, venham viver, Senhor Deus, um momento bom, eu tenho certeza, que o Senhor, vai tirar, estas pessoas, da humilhação, da luta, e entrará, um tempo, de bênção, e de vitória, Pai, eu também, quero apresentar, a vida, de todos, que estão, me ouvindo agora, que estão, abaixo, de ataques, espirituais, sofrendo, vítimas, com inveja, olho gordo, olho grande, setas, de doenças, enfermidades, debaixo, de palavras, de maldições, que agora, meu Pai, todo o ataque, do inimigo, do adversário, caia por terra, que não prevaleça, Senhor, aonde esta oração, estiver chegando agora, que o Senhor, abençoe, todo o ambiente, que o Senhor, abençoe, todo o lugar, aonde esta oração, estiver chegando, que leve, meu Deus, prosperidade, que leve, meu Deus, paz, que leve, meu Deus, união, que leve, a luz, do Senhor, e eu declaro, que toda sorte, de bênçãos, sobre a sua vida, sobre a sua casa, como também, sobre, a tua família, em nome, do Senhor Jesus, Pai, consagra, agora, este copo, com água, e através, desta água, teu filho, e a tua filha, bebê, seja ele, seja ela, abençoado, abençoada, liberto, que sejam livres, de todos os males, antes de beber, desta água, preste atenção, eu quero que você, ore assim comigo, Pai nosso, que estás no céu, santificado, seja o teu nome, venha, em nós, o vosso reino, seja feita, a tua vontade, assim na terra, como nos céus, o pão nosso, de cada dia, nos dai hoje, perdoa, as nossas dívidas, assim como nós, perdoamos, os nossos, devedores, e não nos deixes, cair, em tentações, mas nos livra, de todo o mal, pois teu, é o reino, o poder, a honra, e a glória, hoje, amanhã, e para, todo, sempre, você diga agora, amém, e diga também, graças a Deus, creia, a bênção, do Salmo 23, a bênção, do Salmo 91, estão, sobre a sua vida, beba, o copo, de água, que nós consagramos, e tenha saúde, paz, e muitas vitórias, não esqueça, viu, ouve esta oração, nos próximos, seis dias, volte a ouvir, porque, se você, precisa de oração, na área sentimental, né, não esqueça, de enviar a foto, lá no Instagram, arroba, bp, Luiz, com essa, o hosto, que eu estarei orando, por vocês, vocês estão, debaixo da bênção, eu quero, só pedir, mais uma coisa, para você, compartilhe, esta oração, com seus familiares, com seus amigos, e todos, que você, que seja, abençoado, a oração, do Salmo 23, e do Salmo 91, porque, aonde esta oração, chegar, através de você, todos que você ama, sejam abençoados, Deus, e os céus, te guardo, e que Jeová, Rafa, Jeová Jire, te abençoe, estamos juntos, e misturados, no reino de Deus, que o Deus Pai, que o Deus Filho, e que o Deus Espírito Santo, possa, abençoar, proteger, e te livrar, de todos os males, Nesse momento, você está, preste a ouvir, as duas orações, mais poderosas, da Bíblia, que é o Salmo, 23, e também, o Salmo, 91, o Salmo, 23, é uma oração, muito forte, para trazer, para a sua vida, mudança, de cenários, para trazer, um tempo de honra, um tempo de fartura, para trazer, tempo de prosperidade, o Salmo, 23, é o Salmo, que faz, com que Deus, tire você, dos momentos difíceis, como, o próprio Salmo, diz, que Deus, te livraria, do vale, da sombra, da morte, o vale, da sombra, da morte, representa, o dia mau, representa, o momento, difíceis, representa, o momento, de perca, momento, de tribulação, mas, se você, apega-se a Deus, com esta oração, e com muita fé, em poucos dias, você vê, a ação, do Divino, Espírito Santo, entrando, com providência, na sua vida, e fazendo, o seu cálice, transbordar, como, relata, o Salmo, 23, o cálice, transbordar, representa, você, sendo, uma bênção, em todas, as áreas, da sua vida, e também, nós vamos, orar, o Salmo, 91, o Salmo 91, é a oração, mais poderosa, para trazer, livramento, proteção, para quebrar, todas as amarras, e também, todos os ataques, espirituais, contra a sua vida, todas as pessoas, que estiverem, passando, por um momento, de tribulação, espiritual, sendo, vítima, de inveja, sendo, vítima, de olho grande, de problemas, na área, sentimental, a vida, debaixo, de ataques, espirituais, todas as pessoas, que estiverem, passando, por problemas, de enfermidades, é, quanto você, se apega, do Salmo 91, essas pessoas, vê, a ação de Deus, o livramento, quando você, em alguns minutos, ouvir, o Salmo 23, e o Salmo 91, pode ter certeza, que você, vai receber vitória, tempo de prosperidade, tempo de portas abertas, tempo de honra, tempo de mudança, de cenários, mas também, um tempo de livramento, tempo de muita proteção, que nem o mal, chega perto de você, e nenhuma praga, se aproxime, da tua vida, da tua casa, e da tua família, nos comentários, preste atenção, eu quero que você, preenche, escreva, o seu, primeiro nome, e o nome, também, de quem você, quer, que essas duas, poderosas, orações, escreva aí, saiba, que as coisas, de Deus, não existe coincidências, ou ele, faz acontecer, ou ele, permite, que aconteça, se você, está ouvindo, esta oração, se esta oração, chegou até você, é porque, Deus, tem um propósito, ele, quer te abençoar, ele, quer abrir portas, ele, quer entrar, com providências, na sua vida, ele, quer te dar, muitas vitórias, O Salmo 91, antes de eu, começar a orar, como eu disse, há minutos atrás, ele, traz proteção, ele, também, traz livramento, onde, esta oração, chegar, e quem, tiver, passando, algum problema, na área, sentimental, depois, que você, ouvir esta oração, se você, quiser, me ajuda, em oração, uma oração, especifica, na sua vida, sentimental, você, que tem um relacionamento, está passando dificuldade, você, pode, enviar, a sua foto, e a foto, da pessoa, que você, tem um relacionamento, para, o meu, Instagram, é, arroba, bp, Luiz, com S, o Austin, assim, que eu, visualizar, eu, vou estar, apresentando, a Deus, se você, é, uma pessoa, que quer, que Deus, venha, abençoar, sua área, sentimental, pode, também, enviar, a sua foto, que, abaixo, da foto, você, escreva, oração, pela vida, sentimental, porque, eu, vou estar, orando, por você, está bem, quero, também, te pedir, se você, ainda não, é inscrito, aqui, no canal, não, se inscreva, nesse canal, que tem crescido, e tem atingido, milhares, de pessoas, aqui, nós, não, falamos, só, de religião, não, aqui, nós, falamos, de Deus, tá, se você, não, é inscrito, se inscreva, está, aí, embaixo, em letras, vermelhas, clique, e se inscreva, e, a partir, de agora, a sua vida, será, muito, abençoada, nesse momento, prepare, aí, o seu coração, que vamos orar, o salmo 23, e, também, o salmo 91, se você, tiver jeito, de preparar, um copo, com água, será, muito, bom, porque, depois, dessas duas orações, você, vai beber, essa água, e, a sua vida, será, abençoada, e, uma última direção, para a gente, orarmos, eu, direciono, você, está, ouvindo, esta oração, agora, que, você, também, ouça, daqui, nos próximos, seis dias, tá, porque, tudo, que você, faz, para Deus, no número, sete, você, está, potencializando, a sua oração, o número, sete, na Bíblia, é o número, de Deus, é o número, da vitória, ouça, essa oração, por mais, seis dias, para, completar, os sete, e, tenha certeza, que, grandes bênçãos, da parte, de Deus, virão, sobre a sua vida, eu, quero, que você, receba, esta oração, você, pode, orar comigo, repetindo, esta oração, com palavras, ou, mentalmente, vamos, orar, Salmo, 23, o Senhor, é o meu, pastor, e nada, me, faltará, ele, me, repousar-me, em pastos, verdejantes, leva, para, junto, das águas, de descanso, refrigera, a minha alma, guia-me, pelas veredas, da justiça, por amor, do seu nome, ainda, que eu ande, pelo vale, da sombra, da morte, não, temerei, mal algum, porque, tu és, melhor, tu estás, comigo, o teu bordão, o teu cajado, me consola, preparas-me, uma mesa, na presença, dos meus adversários, unge a minha cabeça, com óleo, e meu cálice, transborda, bondade, e misericórdia, certamente, me seguirão, todos os dias, da minha vida, e habitarei, na casa, do Senhor, para, todo, sempre, Salmo 91, aquele, que habita, no esconderijo, do Altíssimo, e descansa, na sombra, do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, e meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio, Deus, pois ele, te livrará, do Lázaro, do Passarinheiro, e da peste perniciosa, cobriste-ás, com as suas penas, e sobre as suas asas, estarás seguro, a sua verdade, é pavês, e escudo, não te assustarás, do terror noturno, e nem da seta que voa de dia, e nem da peste que se propaga nas trevas, e nem da mortandade, que assola o meio-dia, caia mil ao teu lado, e dez mil à tua direita, tu não serás atingido, somente com teus olhos, contemplarás, e verás, o castigo, dos ímpios, pois disseste, o Senhor, é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo, a tua morada, nenhum mal, te sucederá, praga alguma, chegará a tua tenda, porque os seus anjos, já deu ordem, ao teu respeito, para que te guardem, em todos os teus caminhos, eles te sustentarão, nas suas mãos, para não tropeçares, em alguma pedra, pisarás o leão, e a áspide, calcarás os pés, o leãozinho, e a serpente, porque a mim, se apegou com o amor, eu os livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará, e eu lhe responderei, na sua angústia, eu estarei com ele, livrarei, e glorificarei, sacialoei, com longevidade, e lhe mostrarei, a minha salvação, Senhor, nosso Deus, e nosso Pai, nesse momento, de oração, debaixo, da bênção, do Salmo 23, e também, do Salmo 91, eu quero, orar agora, meu Deus, por esta vida, e eu quero pedir, meu Deus, que neste momento, a tua filha, ou teu filho, venha ser tocada, tocado, com todas as sortes de bênção, e portas que estão fechadas, venham ser abertas, Senhor, aqueles, que estão ouvindo esta oração agora, que estão desempregados, que estão, meu Deus, com a vida financeira, em aperto, a tua palavra, que tu és, o nosso pastor, e nada, nos faltaria, então, meu Deus, eu quero declarar, que portas abertas, vão se abrir, pessoas, que tem causas, na justiça, essas causas, serão liberadas, aqueles, que estão endividados, eu creio, que a provisão, de Deus, está chegando, para quitar, estas dívidas, para que elas, venham ser pagas, para que eles, venham viver, Senhor Deus, um momento bom, eu tenho certeza, que o Senhor, vai tirar, estas pessoas, da humilhação, da luta, e entrará, um tempo, de bênção, e de vitória, Pai, eu também, quero apresentar, a vida, de todos, que estão me ouvindo agora, que estão, abaixo, de ataques espirituais, sofrendo, vítimas, com inveja, olho gordo, olho grande, setas de doenças, enfermidades, debaixo, de palavras, de maldições, que agora, meu Pai, todo ataque, do inimigo, do adversário, caia por terra, que não prevaleça, Senhor, aonde esta oração, estiver chegando agora, que o Senhor, abençoe, todo o ambiente, que o Senhor, abençoe, todo o lugar, aonde esta oração, estiver chegando, que leve, meu Deus, prosperidade, que leve, meu Deus, paz, que leve, meu Deus, união, que leve, a luz do Senhor, e eu declaro, que toda sorte, de bênçãos, sobre a sua vida, sobre a sua casa, como também, sobre a tua família, em nome do Senhor Jesus, Pai, consagra, agora, este copo com água, e através desta água, teu filho e a tua filha, bebê, seja ele, seja ela, abençoado, abençoada, liberto, que sejam livres, de todos os males, antes de beber desta água, preste atenção, eu quero que você ore, assim comigo, Pai nosso, que estás no céu, santificado, seja o teu nome, venha em nós, o vosso reino, seja feita, a tua vontade, assim na terra, como nos céus, o pão nosso, de cada dia, nos dai hoje, perdoa, as nossas dívidas, assim como nós, perdoamos, os nossos, devedores, e não nos deixes, cair, em tentações, mas nos livra, de todo o mal, pois teu, é o reino, o poder, a honra, e a glória, hoje, amanhã, e para, todo, sempre, você, você diga agora, amém, e diga também, graças a Deus, creia, a bênção, do Salmo 23, a bênção, do Salmo 91, estão, sobre a sua vida, beba, o copo, de água, que nós consagramos, e tenha saúde, paz, e muitas vitórias, não esqueça, viu, ouve esta oração, nos próximos, seis dias, volte a ouvir, porque, se você, precisa de oração, na área sentimental, não esqueça, de enviar a foto, lá no Instagram, arroba, BP, Luiz, com essa, o Osto, que eu estarei, orando por vocês, vocês estão, debaixo da bênção, eu quero, só pedir, mais uma coisa, para você, compartilhe, esta oração, com seus familiares, com seus amigos, e todos, que você, que seja, abençoado, a oração, do Salmo 23, e do Salmo 91, porque, aonde esta oração, chegar, através de você, todos, que você ama, sejam abençoados, Deus, e os céus, te guardo, e que Jeová, Rafa, Jeová Jire, te abençoe, estamos juntos, e misturados, no reino de Deus, que o Deus, 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 Espírito, Santo, possa, abençoar, proteger, e te livrar, de todos os males, nesse momento, você está, preste a ouvir, as duas orações, mais, poderosas, da Bíblia, que é o Salmo, 23, e também, o Salmo, 91, O Salmo, 23, é uma oração, muito forte, para trazer, para a sua vida, mudança de cenários, para trazer, um tempo de honra, um tempo de fartura, para trazer, tempo de prosperidade, o Salmo, o Salmo, 23, é o Salmo, que faz, com que Deus, tire você, do momento, difíceis, como, o próprio Salmo, diz, que Deus, te livraria, do vale, da sombra, da morte, o vale, da sombra, da morte, representa, o dia mal, representa, o momento, difíceis, representa, o momento, de perca, o momento, de tribulação, mas, se você, apega-se a Deus, com esta oração, e com muita fé, em poucos dias, você vê, a ação, do Divino, Espírito Santo, entrando, com providência, na sua vida, e fazendo, o seu cálice, transbordar, como, relata, o Salmo, 23, o cálice, transbordar, representa, você, sendo, uma bênção, em todas as áreas, da sua vida, e também, nós vamos orar, o Salmo, 91, o Salmo, 91, é a oração, mais poderosa, para trazer, livramento, proteção, para quebrar, todas as amarras, e também, todos os ataques, espirituais, contra a sua vida, todas as pessoas, que estiverem, passando, por um momento, de tribulação, espiritual, sendo vítima, de inveja, sendo, vítima, de olho grande, de problemas, na área sentimental, a vida sentimental, debaixo, de ataques, espirituais, todas as pessoas, que estiverem, passando, por problemas, de enfermidades, é quanto, você se apega, no Salmo 91, essas pessoas, vê, a ação de Deus, o livramento, quando você, em alguns minutos, ouvir, o Salmo 23, e o Salmo 91, pode ter certeza, que você, vai receber vitória, tempo de prosperidade, tempo de portas abertas, tempo de honra, tempo de mudança, de cenários, mas também, um tempo de livramento, tempo de muita proteção, que nem o mal, chega perto de você, e nenhuma praga, se aproxime, da tua vida, da tua casa, e da tua família, nos comentários, preste atenção, eu quero que você, preenche, escreva, o seu, primeiro nome, e o nome, também, de quem você quer, que essas duas, poderosas orações, escreva aí, saiba, que as coisas, de Deus, não existe coincidências, ou ele, faz acontecer, ou ele, permite, que aconteça, se você, está ouvindo, esta oração, se esta oração, chegou até você, é porque, Deus, tem um propósito, ele, quer te abençoar, ele, quer abrir portas, ele, quer entrar, com providências, vitórias, na sua vida, ele, quer te dar, muitas vitórias, o Salmo 91, antes de eu, começar a orar, como eu disse, há minutos atrás, ele, traz proteção, ele, também, traz livramento, onde, esta oração, chegar, e quem, tiver, passando, algum problema, na área, sentimental, depois, que você, ouvir esta oração, se você, quiser, me ajuda, em oração, uma oração, específica, na sua vida, sentimental, você, que tem um relacionamento, que está passando dificuldade, você, pode, enviar, a sua foto, e a foto, da pessoa, que você, tem um relacionamento, para, o meu, Instagram, é, arroba, pp, Luiz, com S, Washington, assim, que eu, visualizar, eu, vou, estar, apresentando, a Deus, se, você, é, uma, pessoa, que, quer, que, Deus, venha, abençoar, sua, área, sentimental, pode, também, enviar, a sua, foto, que, abaixo, da foto, você, escreva, oração, pela vida, sentimental, porque, eu, vou, estar, orando, por você, também, quer também, te pedir, se você ainda não é inscrito, aqui no canal, se inscreva, nesse canal, que tem crescido, e tem atingido, milhares, de pessoas, aqui, nós não falamos, só de religião, não, aqui, nós falamos, de Deus, tá, se você não é inscrito, se inscreva, está aí embaixo, em letras vermelhas, clique, e se inscreva, e a partir, de agora, a sua vida, será muito abençoada, nesse momento, prepare aí, o seu coração, que vamos orar, o Salmo 23, e também, o Salmo 91, se você, tiver jeito, de preparar, um copo com água, será muito bom, porque, depois, dessas duas orações, você vai beber, essa água, e a sua vida, será abençoada, e uma última direção, para a gente orarmos, eu direciono você, está ouvindo, esta oração, agora, que você também, ouça, daqui, nos próximos, seis dias, tá, porque, tudo que você faz, para Deus, no número sete, você está, potencializando, a sua oração, o número sete, na Bíblia, é o número de Deus, é o número da vitória, ouça essa oração, por mais seis dias, para completar o sete, e tenha certeza, que grandes bênçãos, da parte de Deus, virão, sobre a sua vida, eu quero que você, receba esta oração, você pode orar comigo, repetindo, esta oração, com palavras, ou mentalmente, vamos orar, Salmo, 23, o Senhor, é o meu pastor, e nada, me faltará, ele me faz, repousar-me, em pastos verdejantes, leva, para junto, das águas, de descanso, refrigera, a minha alma, guia-me, pelas veredas, da justiça, por amor, do seu nome, ainda, que eu ande, pelo vale, da sombra, da morte, não temerei, mal algum, porque tu és, melhor, tu estás comigo, o teu bordão, o teu cajado, me consola, preparas-me, uma mesa, na presença, dos meus adversários, unge a minha cabeça, com óleo, e meu cálice, transborda, bondade, e misericórdia, certamente, me seguirão, todos os dias, da minha vida, e habitarei, na casa, do Senhor, para, todo, sempre, Salmo, 91, aquele, que habita, no esconderijo, do Altíssimo, e descansa, na sombra, do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, e meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio, pois ele, te livrará, do Lázaro, do passarinheiro, e da peste perniciosa, cobristeás, com as suas penas, e sobre as suas asas, estarás seguro, a sua verdade, é pavês, e escudo, não te assustarás, do terror noturno, do terror noturno, e nem da seta, que voa de dia, e nem da peste, que se propaga, nas trevas, e nem da mortandade, que assola, ao meio dia, caia mil, ao teu lado, e dez mil, à tua direita, tu, não serás atingido, somente, com teus olhos, contemplarás, e verás, o castigo, dos ímpios, pois disseste, o Senhor, é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo, a tua morada, nenhum mal, te sucederá, praga alguma, chegará à tua tenda, porque os seus anjos, já deu ordem, ao teu respeito, para que te guardem, em todos os teus caminhos, eles te sustentarão, nas suas mãos, para não tropeçares, em alguma pedra, pisarás o leão, e a áspide, calcarás os pés, o leãozinho, e a serpente, porque a mim, se apegou com o amor, eu os livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará, e eu lhe responderei, na sua angústia, eu estarei com ele, livrarei, e glorificarei, sacialoei, com longevidade, e lhe mostrarei, a minha salvação, Senhor, nosso Deus, e nosso Pai, nesse momento, de oração, debaixo, da benção, do Salmo 23, e também, do Salmo 91, eu quero, orar agora, meu Deus, por esta vida, e eu quero pedir, meu Deus, que neste momento, a tua filha, ou teu filho, venha ser tocada, tocado, com todas as sortes de benção, e portas que estão fechadas, venham ser abertas, Senhor, aqueles, que estão ouvindo esta oração agora, que estão desempregados, que estão, meu Deus, com a vida financeira, em aperto, a tua palavra, diz, que tu és, o nosso pastor, e nada, nos faltaria, então, meu Deus, eu quero declarar, que portas abertas, vão se abrir, pessoas, que tem causas, na justiça, essas causas, serão liberadas, aqueles, que estão endividados, eu creio, que a provisão, de Deus, está chegando, para quitar, estas dívidas, para que elas venham a ser paga, para que eles venham a viver, Senhor Deus, um momento bom, eu tenho certeza, que o Senhor vai tirar, estas pessoas, da humilhação, da luta, e entrará, um tempo, de bênção, e de vitória, Pai, eu também, quero apresentar, a vida de todos, que estão me ouvindo agora, que estão, abaixo, de ataques espirituais, sofrendo, vítimas, com inveja, olho gordo, olho grande, setas de doenças, enfermidades, debaixo, de palavras, de maldições, que agora, meu Pai, todo ataque, do inimigo, do adversário, caia por terra, que não prevaleça, Senhor, aonde esta oração, estiver chegando agora, que o Senhor, abençoe, todo o ambiente, que o Senhor, abençoe, todo o lugar, aonde esta oração, estiver chegando, que leve, meu Deus, prosperidade, que leve, meu Deus, paz, que leve, meu Deus, união, que leve, a luz do Senhor, e eu declaro, que toda sorte, de bênçãos, sobre a sua vida, sobre a sua casa, como também, sobre a tua família, em nome do Senhor Jesus, Pai, consagra agora, este copo com água, e através desta água, teu filho e a tua filha, bebê, seja ele, seja ela, abençoado, abençoada, liberto, que sejam livres, de todos os males, antes de beber desta água, preste atenção, eu quero que você ore assim comigo, Pai nosso, que estás no céu, santificado, seja o teu nome, venha em nós, o vosso reino, seja feita, a tua vontade, assim na terra, como nos céus, o pão nosso, de cada dia, nos dai hoje, perdoa, as nossas dívidas, assim como nós, perdoamos, os nossos devedores, e não nos deixes, cair, em tentações, mas nos livra, de todo o mal, pois teu, é o reino, o poder, a honra, e a glória, hoje, amanhã, e para, para, todo, sempre, você diga agora amém, e diga também, graças a Deus, creia, a bênção, do Salmo 23, a bênção, do Salmo 91, estão, sobre a sua vida, beba, o copo, de água, que nós consagramos, e tenha saúde, paz, e muitas vitórias, não esqueça, viu, ouve esta oração, nos próximos, seis dias, volte a ouvir, porque, se você, precisa de oração, na área sentimental, não esqueça, de enviar a foto, lá no Instagram, arroba, bp, Luiz, conheço, o Osto, que eu estarei, orando por vocês, vocês estão, debaixo da bênção, eu quero, só pedir, mais uma coisa, para você, compartilhe, esta oração, com seus familiares, com seus amigos, e todos, que você, que seja, abençoado, a oração, do Salmo 23, e do Salmo 91, porque, aonde esta oração, chegar, através de você, todos, que você ama, sejam, abençoados, Deus, e os céus, te guarda, e que Jeová, Rafa, Jeová, Jire, te abençoe, estamos juntos, e misturados, no reino de Deus, que o Deus, Pai, que o Deus, Filho, e que o Deus, Espírito Santo, possa, abençoar, proteger, e te livrar, de todos os males, nesse momento, você está, preste a ouvir, as duas orações, mais poderosas, da Bíblia, que é o Salmo, 23, e também, o Salmo, 91, o Salmo, 23, é uma oração, muito forte, para trazer para a sua vida, mudança de cenários, para trazer um tempo de honra, um tempo de fartura, para trazer tempo de prosperidade, o Salmo, o Salmo, 23, é o Salmo, que faz, com que Deus, tire você, dos momentos difíceis, como, o próprio Salmo, diz, que Deus, te livraria, do vale, da sombra, da morte, o vale, da sombra, da morte, representa, o dia mau, representa, o momento, difíceis, representa, o momento de perca, o momento de tribulação, mas, se você apega-se a Deus, com esta oração, e com muita fé, em poucos dias, você vê, a ação, do Divino Espírito Santo, entrando, com providência, na sua vida, e fazendo, o seu cálice, transbordar, como, relata, o Salmo, 23, o cálice, transbordar, representa, você, sendo, uma bênção, em todas as áreas, da sua vida, e também, nós vamos orar, o Salmo, 91, o Salmo, 91, é a oração, mais poderosa, para trazer, livramento, proteção, para quebrar, todas as amarras, e também, todos os ataques, espirituais, contra a sua vida, todas as pessoas, que estiverem, passando, por um momento, de tribulação, espiritual, sendo vítima, de inveja, sendo, vítima, de olho grande, de problemas, na área sentimental, a vida sentimental, debaixo, de ataques, espirituais, todas as pessoas, que estiverem, passando, por problemas, de enfermidades, é, quanto você, se apega, do Salmo, 91, essas pessoas, vê, a ação de Deus, o livramento, quando você, em alguns minutos, ouvir, o Salmo 23, e o Salmo 91, pode ter certeza, que você, vai receber vitória, tempo de prosperidade, tempo de portas abertas, tempo de honra, tempo de mudança, de cenários, mas, também, um tempo de livramento, tempo de muita proteção, que nem o mal, chega perto de você, e nenhuma praga, se aproxime da tua vida, da tua casa, e da tua família, nos comentários, preste atenção, eu quero que você, preencha, escreva, o seu, primeiro nome, e o nome, também, de quem, você quer, que essas duas, poderosas, orações, escreva aí, saiba, que as coisas, de Deus, não existem, coincidências, ou ele, faz acontecer, ou ele, permite, que aconteça, se você, está ouvindo, esta oração, se esta oração, chegou até você, é porque, Deus, tem um propósito, ele, quer te abençoar, ele, quer abrir portas, ele, quer entrar, com providências, na sua vida, ele, quer te dar, muitas vitórias, o Salmo 91, antes de eu, começar a orar, como eu disse, há minutos atrás, ele, traz proteção, ele, também, traz livramento, onde, esta oração, chegar, e quem, tiver, passando, algum problema, na área, depois, que você, ouvir esta oração, se você, quiser, me ajuda, em oração, uma oração, específica, na sua vida, você, que tem um relacionamento, está passando dificuldade, você, pode, enviar, a sua foto, e a foto, da pessoa, que você, tem um relacionamento, para, o meu, Instagram, é, arroba, bp, Luiz, com S, Washington, assim, que eu, visualizar, eu, vou estar, apresentando, a Deus, se, você, é, uma pessoa, que, quer, que Deus, venha, abençoar, sua área, sentimental, pode, também, enviar, a sua foto, que, abaixo da foto, você, escreva, oração, pela vida, sentimental, porque, eu, vou estar, orando, por você, também, quer, também, te pedir, se você, ainda não é inscrito, aqui, no canal, se, inscreva, nesse canal, que tem, crescido, e tem, atingido, milhares, de pessoas, aqui, nós, não, falamos, só, de religião, não, aqui, falamos, de Deus, tá, se você, não, é inscrito, se, escreva, tá, embaixo, em letras, vermelhas, clique, e se, escreva, e, a partir, de agora, a sua, vida, será, muito, abençoada, nesse, momento, prepare, aí, o seu coração, que, vamos, orar, o salmo, 23, e, também, o salmo, 91, se, você, tiver, jeito, de, preparar, um copo, com, água, será, muito, bom, porque, depois, dessas, duas, orações, você, vai, beber, essa, água, e, a sua, vida, será, abençoada, e, uma, última, direção, para, gente, orarmos, eu, direciono, você, está, ouvindo, esta, oração, agora, que, também, ouça, daqui, nos próximos, seis, dias, tá, porque, tudo, que, faz, para, Deus, no, número, sete, você, está, potencializando, a, sua, oração, o, número, sete, na, bíblia, é, o, número, de, Deus, é, o, número, da, vitória, ouça, essa, oração, por, mais, seis, dias, para, completar, sete, e, tenha, certeza, que, grandes, bênçãos, da, parte, de, Deus, virão, sobre, a, sua, vida, eu, quero, que, você, receba, esta, oração, você, pode, orar, comigo, repetindo, esta, oração, com, palavras, ou, mentalmente, vamos, orar, Salmo, 23, o, Senhor, é, o, meu, pastor, e nada, me faltará, ele, me, faz, repousar-me, em pastos verdejantes, leva, para, junto, das águas, de descanso, refrigera, a minha alma, guia-me, pelas veredas, da justiça, por amor, do seu nome, ainda, ainda, que eu ande, pelo vale, da sombra, da morte, não, temerei, mal, algum, porque, tu és, melhor, tu estás, comigo, o teu bordão, o teu cajado, me consola, preparas-me, uma mesa, na presença, dos meus, adversários, unge, a minha cabeça, com óleo, e meu cálice, transborda, bondade, e misericórdia, certamente, me seguirão, todos os dias, da minha vida, e habitarei, na casa do Senhor, para, todo, sempre, Salmo, 91, aquele, que habita, no esconderijo, do Altíssimo, e descansa, na sombra, do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, e meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio, pois ele, te livrará, do Láçaro, do Passarinheiro, e da peste perniciosa, cobriste as, com as suas penas, e sobre as suas asas, estarás seguro, a sua verdade, é pavês, e escudo, não te assustarás, do terror noturno, e nem da seta, que voa de dia, e nem da peste, que se propaga, nas trevas, e nem da mortandade, que assola, ao meio dia, caia mil, ao teu lado, e dez mil, a tua direita, tu, não serás atingido, somente, com teus olhos, contemplarás, e verás, o castigo, dos ímpios, pois disseste, o Senhor, é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo, a tua morada, nenhum mal, te sucederá, praga alguma, chegará a tua tenda, porque os seus anjos, já deu ordem, ao teu respeito, para que te guardem, em todos os teus caminhos, eles te sustentarão, nas suas mãos, para não tropeçares, em alguma pedra, pisarás, o leão, e a áspide, calcarás, os pés, o leãozinho, e a serpente, porque a mim, se apegou com o amor, eu os livrarei, poloei a salvo, porque conhece, o meu nome, ele me invocará, e eu lhe responderei, na sua angústia, eu estarei com ele, livraroei, e glorificarei, sacialoei, com longevidade, e lhe mostrarei, a minha salvação, Senhor nosso Deus, e nosso Pai, nesse momento, de oração, debaixo, da bênção, do Salmo 23, e também, do Salmo 91, eu quero, orar agora, meu Deus, por esta vida, e eu quero pedir, meu Deus, que neste momento, a tua filha, o teu filho, venha ser tocada, tocado, com todas as sortes de bênção, e portas, que estão fechadas, venham ser abertas, Senhor, aqueles, que estão ouvindo esta oração agora, que estão desempregados, que estão, meu Deus, com a vida financeira, em aperto, a tua palavra, diz, que tu és, o nosso pastor, e nada, nos faltaria, então, meu Deus, eu quero declarar, que portas abertas, vão se abrir, pessoas que têm causas na justiça, essas causas serão liberadas, aqueles que estão endividados, eu creio, que a provisão de Deus, está chegando, para quitar estas dívidas, para que elas venham a ser pagas, para que eles venham a viver, Senhor Deus, um momento bom, eu tenho certeza, que o Senhor vai tirar, estas pessoas da humilhação, da luta, e entrará um tempo, de bênção e de vitória, Pai, eu também, quero apresentar, a vida de todos, que estão me ouvindo agora, que estão, abaixo de ataques espirituais, sofrendo vítimas, com inveja, olho gordo, olho grande, setas de doenças, enfermidades, debaixo de palavras, de maldições, que agora, meu Pai, todo ataque, do inimigo, do adversário, caia por terra, que não prevaleça, Senhor, aonde esta oração, estiver chegando agora, que o Senhor, abençoe todo o ambiente, que o Senhor, abençoe todo o lugar, aonde esta oração, estiver chegando, que leve, meu Deus, prosperidade, que leve, meu Deus, paz, que leve, meu Deus, união, que leve a luz, do Senhor, e eu declaro, que toda sorte, de bênçãos, sobre a sua vida, sobre a sua casa, como também, sobre, a tua família, em nome do Senhor Jesus, Pai, consagra, agora, este copo com água, e através desta água, teu filho, e a tua filha, bebê, seja ele, seja ela, abençoado, abençoada, liberto, que sejam livres, de todos os males, antes de beber desta água, preste atenção, eu quero que você ore, assim comigo, Pai nosso, que estás no céu, santificado, seja o teu nome, venha em nós, o vosso reino, seja feita, a tua vontade, assim na terra, como nos céus, o pão nosso, de cada dia, nos dai hoje, perdoa, as nossas dívidas, assim como nós, perdoamos, os nossos devedores, e não nos deixes, cair, em tentações, mas nos livra, de todo o mal, pois teu, é o reino, o poder, a honra, e a glória, hoje, amanhã, e para, todo, sempre, você diga agora, amém, e diga também, graças a Deus, creia, a bênção, do salmo 23, a bênção, do salmo 91, estão, sobre a sua vida, beba, o copo, de água, que nós consagramos, e tenha saúde, paz, e muitas vitórias, não esqueça, viu, ouve esta oração, nos próximos seis dias, volte a ouvir, porque, se você, precisa de oração, na área sentimental, não esqueça, de enviar a foto, lá no Instagram, arroba, pp, Luiz, com essa, o osto, que eu estarei orando, por vocês, vocês estão, debaixo da benção, eu quero, só pedir, mais uma coisa, para você, compartilhe, esta oração, com seus familiares, com seus amigos, e todos, que você, queira, que sejam abençoados, a oração, do Salmo 23, e do Salmo 91, porque, aonde esta oração, chegar, através de você, todos, que você ama, sejam abençoados, Deus, e os céus, te guardo, e que Jeová, Rafa, Jeová, Jire, te abençoe, estamos juntos, e misturados, no reino de Deus, sejam abençoados, e, sejam abençoados, sejam abençoados, sejam abençoados, sejam abençoados, sejam abençoados, Amém.